Gary Allen e Larry Abraham. Política, ideologia e conspirações. A sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Sumário Introdução Capítulo 1. Não venha me confundir com os fatos. Capítulo 2. Socialismo. A estrata real dos super ricos para o poder. Capítulo 3. Os manipuladores de dinheiro. Capítulo 4. Bancando a Revolução Bolchevique. Capítulo 5. Estabelecendo o Establishment. Capítulo 6. A família Rockefeller e os comunistas. Capítulo 7. Pressão de cima e pressão de baixo. Capítulo 8. A resposta é você. Introdução A história que você está prestes a ler é real. Os nomes não foram mudados para proteger os culpados. Este livro pode ter o efeito de mudar vidas. Depois de lê-lo, você jamais enxergará como antes os grandes acontecimentos nacionais e internacionais. Política, ideologia e conspirações é um livro bastante controverso, que recebeu pouca divulgação onde foi publicado. E aqueles cujos planos ele desmascara tentam enterrá-lo por meio do silêncio. Entretanto, não há nada que possa frear um sistema de distribuição popular deste livro. Chegará o momento em que os indivíduos e as organizações aqui citados tentarão embotar o efeito do trabalho atacando-o ou aos seus autores, pois tem imenso interesse em impedir que mais pessoas descubram o que eles estão fazendo. Alguns especialistas vão tentar ridicularizar as informações deste livro. Ignorarão o fato de que os autores admitem que algumas das suas ideias são teses, porque aqueles que sabem a verdade não têm a menor intenção de confessá-la, ou contestarão algum ponto que está aberto à discussão. Se necessário, mentirão para proteger-se. Por uma questão psicológica, muitos preferirão acreditar naqueles que empinam o nariz para as informações, aqui presentes, porque todos gostamos de ignorar más notícias. Fazemos-lo por nosso próprio risco. Por ter sido professor universitário, senador estadual e agora deputado, já convivi com verdadeiros profissionais em erigir cortinas de fumaça para acobertar as próprias ações por meio da destruição daquele que as revelou. Eu espero que você leia este livro com atenção, tire suas próprias conclusões e não aceite as opiniões daqueles que por necessidade tentarão desmoralizá-lo. John G. Smith, deputado, 25 de outubro de 1971. O livro foi originalmente publicado em 1971 e a introdução foi escrita no mesmo ano. Schmitz vaticinou o futuro do livro, algo que realmente se cumpriu. Apenas nos Estados Unidos contabilizou na época mais de 5 milhões de exemplares. Capítulo 1 Não venha me confundir com os fatos. Fosse quando éramos crianças ou enquanto brincavamos com nossos filhos, quando todos já tivemos a experiência de tentar descobrir a imagem oculta dentro de outra imagem em uma revista infantil. Geralmente vê-se um cenário com árvores, arbustos, flores e outros elementos da natureza e a legenda diz mais ou menos o seguinte O oculto em algum lugar desta imagem está um burro puxando uma carroça com um menino dentro. Você consegue encontrá-lo. Por mais que tentássemos, era quase impossível achar a imagem sem olhar na última página da revista que revelava a resposta e a esperteza do artista em escondê-la. Quando analisamos o cenário, percebemos que a imagem completa foi desenhada de modo a ocultar dentro de si a imagem verdadeira, a qual, uma vez enxergada, é a única coisa que se consegue ver. Acreditamos que os desenhistas da grande mídia nos exibem cenários engenhosos que ocultam deliberadamente a imagem verdadeira. Mostraremos nesse livro como encontrar a imagem verdadeira nos cenários que, todos os dias, os jornais, o rádio e a televisão apresentam para nós. Quando conseguir ver através da camuflagem, você verá o burro, a carroça e o menino que estavam lá o tempo todo. Por exemplo, milhões de americanos preocupados e frustrados com os problemas que se abatem sobre seu país sentem que há algo errado, profundamente errado, mas não conseguem pôr o dedo na ferida certa por causa dos desenhistas. Talvez seja esse o seu caso. Alguma coisa o incomoda. Mas você não sabe bem o quê. Os americanos continuam a eleger presidentes que prometem, com aparente sinceridade, impor limites aos gastos extravagantes do governo, matar o dragão da inflação, pôr a economia nos trilhos, frear o avanço do autoritarismo no mundo, reverter as tendências que estão transformando o país em um esgoto moral e botar os criminosos atrás das grades, onde é o lugar deles. Contudo, a despeito das elevadas esperanças e das estrondosas promessas de campanha, esses problemas ficam cada vez piores, não importando quem esteja no poder. Cada novo governo, seja republicano ou democrata, dá sequência às mesmas diretrizes fundamentais do governo anterior, que tinha condenado amplamente na campanha eleitoral. Pega mal mencionar essas coisas, mas nem por isso elas deixam de ser verdadeiras. Existe alguma razão plausível que explique por que isso acontece? Espera-se que imaginemos que tudo isso é coincidência e acidente e que, portanto, não há nada que se possa fazer a respeito. Franklin Delano Roosevelt dizia que em política nada acontece por acidente. Se acontece, pode apostar que foi planejado para acontecer. Roosevelt sabia das coisas. Nós acreditamos que muitos dos grandes acontecimentos globais que estão moldando nosso destino ocorrem porque alguém ou algum grupo assim os planejou. Se estivéssemos diante de uma simples lei das probabilidades, metade dos eventos que afetam o bem-estar dos Estados Unidos deveria ser benéfico. Se estivéssemos diante de simples incompetência, os governantes errariam a favor do povo de vez em quando. Tentaremos provar que, na verdade, não estamos diante de coincidências nem de estupidez, mas de planejamento e brilhantismo. Esse livro trata desse planejamento e desse brilhantismo e de como eles moldaram a política interna e a política externa de seis governos americanos. Esperamos que ele explique questões que até agora pareciam inexplicáveis, que coloque dentro de foco com exatidão as imagens que têm sido obscurecidas pelos cenários pintados pela grande mídia. Quem quer que acredite que grandes acontecimentos mundiais são resultados de planejamento é ridicularizado por crer na, abre aspas, teoria da conspiração da história, fecha aspas. Pois é claro que ninguém, em plena modernidade, acredita de verdade na teoria da conspiração da história, exceto aqueles que se dedicaram ao estudo do tema. Na verdade, existem apenas duas teorias da história. Ou as coisas acontecem por acidente sem que ninguém as tenha planejado nem causado, ou acontecem porque foram planejadas e causadas por alguém. Na realidade, é a teoria acidental da história pregada nos dessacralizados salões das universidades de Ivy League que deve ser ridicularizada. Caso contrário, como se explica que todo novo governo cometa os mesmos erros dos governos anteriores? Por que esses governos repetem os erros que produziram no passado inflação, depressão e guerra? Por que o Departamento de Estado tropeça a cada passo numa nova burrada que beneficia os comunistas? Se acreditar que tudo isso é acidente ou resultado de fluxos históricos misteriosos e inexplicáveis, você será considerado um intelectual que entende que vivemos em um mundo complexo. Se acreditar que por volta de 32.496 coincidências consecutivas ao longo dos últimos 40 anos forçam um pouquinho a lei das probabilidades, você é pirado. Por que é que virtualmente todos os acadêmicos respeitáveis e colunistas de renome da grande mídia rejeitam a teoria de causa e efeito da história, isso é, a teoria da conspiração da história? Em primeiro lugar, porque a maioria dos acadêmicos segue o rebanho do mundo acadêmico, como muitas pessoas seguem a moda. Nadar contra a corrente implica ostracismo social e profissional, o mesmo acontece na grande mídia. Embora catedráticos e analistas professem ser tolerantes e manter a mente aberta, na prática essa tolerância é uma via de mão única, com todo o tráfego correndo para a esquerda. Os esquerdistas do reino da Torre de Marfim e os formadores de opinião do establishment toleraram até maoístas, mas ser conservador e pior, conservador proponente da visão conspiratória é terminantemente proibido. É mais negócio ficar bêbado no meio de uma convenção proibicionista. Em segundo lugar, essas pessoas desenvolveram ao longo dos anos grandes interesses exclusos nos próprios erros, que as tornaram totalmente comprometidas de ego e intelecto com a teoria acidental. O exame das provas da existência de uma conspiração guiando nosso destino político nos bastidores obrigaria muitas delas a repudiar toda uma vida de opiniões acumuladas, e pouca gente admite de bom grado ter sido ludibriada ou ter se equivocado. É preciso ser alguém de personalidade forte para encarar os fatos e admitir que se enganou, mesmo que por falta de informações. Esse foi o caso dos autores desse livro. Foi só porque se dispuseram a provar que os conservadores anticomunistas estavam errados que acabaram por escrevê-lo. Sua reação inicial ao ponto de vista conservador foi dessuspeita e hostilidade, e só depois de muitos meses de pesquisa intensa tiveram de admitir que haviam sido ludibriados. Políticos e intelectuais têm atração pela ideia de que os acontecimentos são desencadeados por um misterioso fluxo histórico ou se dão por acidente, porque assim podem escapar da culpa quando as coisas dão errado. A maioria dos intelectuais, tanto os pseudo quanto os autênticos, finge que a teoria da conspiração da história não existe. Não tenta refutar as provas jamais, pois elas não podem ser refutadas. Quando a cortina de silêncio não funciona, os acadêmicos e formadores de opinião objetivos recorrem a escárnio, sátira e ataques pessoais, que tendem a desviar a atenção dos fatos que o escritor ou palestrante está tentando revelar. A ideia é forçá-la a interromper sua explicação e perder tempo e esforço defendendo-se. Porém, as armas mais efetivas usadas contra a teoria da conspiração da história são o escárnio e a sátira. Usadas com habilidade, elas são extremamente potentes para evitar qualquer tentativa honesta de refutar os fatos. Afinal de contas, ninguém gosta de ser ridicularizado. Afim de evitar o escárnio, a maioria se cala, e esse tema é sem dúvida propício ao escárnio e a sátira. Uma das técnicas usadas para isso é a ampliação da conspiração até o absurdo. Por exemplo, nosso homem nos peçonhentos salões universitários pode dizer naquele tom arrogante de deboche. Você deve acreditar que todo professor esquerdista recebe pela manhã um telegrama do Quartal General da Conspiração com as ordens diárias para a lavagem cerebral dos estudantes. Alguns teóricos da conspiração de fato carregam nas tintas, estendendo a conspiração do pequeno círculo secreto, em que ela consiste até a inclusão de todos os afetados da esquerda e burocratas do mundo. Ou, devido a intoleranças raciais ou religiosas, pegam pequenos fragmentos de provas legítimas e os ampliam até chegar a uma conclusão que confirme seu preconceito particular, por exemplo, de que a conspiração é totalmente judia, católica ou maçônica. Em vez de ajudar a revelar a conspiração, essas pessoas, infelizmente, caem no jogo daqueles que querem que o público pense que todos os teóricos da conspiração são desmiolados. Os intelectuais adoram um clichê empolado, do tipo, a teoria da conspiração é muito tentadora, porém simplista em demasia. Imputar absolutamente tudo o que acontece a maquinações de um pequeno grupo de conspiradores sedentos por poder é, de fato, simplista em demasia. Em nossa opinião, porém, nada mais é simplista do que se apegar de forma obstinada à visão acidental dos grandes acontecimentos mundiais. Na maioria dos casos, os alinhados à esquerda simplesmente tacham de paranoico todo aquele que discute a conspiração. — Ah, vocês direitistas, dizem eles, balançando todos os arbustos, revirando todas as pedras, procurando por bichos papões imaginários. Depois vem o golpe de misericórdia, rotular a teoria da conspiração de teoria demoníaca da história. As esquerdas adoram essa. Ainda que seja uma frase vazia, soa tão sofisticada. Como as figuras importantes do mundo acadêmico e da mídia adotam essa atitude debochada com a teoria da conspiração, ou de causa e efeito, da história, não surpreende que milhões de pessoas inocentes e bem-intencionadas tomadas pelo desejo natural de não parecer ingênuos adotem as atitudes e repitam os clichês dos formadores de opinião. Na tentativa de parecer sofisticadas, elas copiam o ar de superioridade olímpica de seus mentores, embora não tenham destinado nem cinco minutos ao estudo do tema da conspiração internacional. Os acidentalistas querem que acreditemos que é simplista atribuir qualquer um dos nossos problemas a planejamento, e que na verdade todos eles são causados pela tria de pobreza, ignorância e doença, que doravante chamamos de PID. PID, ignoram o fato de que os conspiradores organizados usam a PID real e imaginária, como pretexto para construir uma prisão para todos nós. A maior parte do mundo sofre de PID desde tempos imemoriais, e seria incrivelmente superficial pensar que a sucessão de desastres empreendidos pelo governo dos Estados Unidos se deve a PID. Os acidentalistas ignoram o fato de que alguns dos países mais avançados do mundo foram conquistados pelos comunistas, como a Tchecoslováquia, que era um dos mais industrializados, e Cuba, que tinha a segunda maior renda per capita da América Central e do Sul. Não é verdade, porém, que não existem membros da elite intelectual que subscrevem a teoria da conspiração da história. Por exemplo, temos o professor Carol Kigley, da Foreign Service School da Universidade Georgetown. Ninguém pode acusar o professor Kigley de ser extremamente de direita. A grande mídia fez com que estas palavras se tornassem inseparáveis. Kigley tem todas as credenciais esquerdistas, já que lecionou nas mecas acadêmicas do establishment progressista, Princeton e Harvard. Em Tragedy and Hope, Tragédia e Esperança, de 1350 páginas e quase 2,5 quilos, Kigley revela a existência da rede conspiratória que será discutida neste livro. O professor não apenas formula uma teoria, mas revela a existência daquela rede a partir de experiência direta. Ele também esclarece que é apenas ao sigilo da rede que tem objeções, não a seus objetivos. Kigley revela. Conheço as operações dessa rede porque eu a estudei por 20 anos e porque me foi permitido, no começo da década de 60, ter acesso a seus papéis e registros secretos por dois anos. Não tenho aversão nenhuma a ela, nem a maior parte de seus objetivos, se durante grande parte de minha vida estive próximo dela e de muitos dos seus dispositivos. Já levantei objeções a alguma de suas políticas, tanto no passado quanto recentemente. Mas, no geral, a principal diferença de opinião entre mim e ela reside no fato de que essa rede deseja permanecer desconhecida, ao passo que eu acredito que seu papel na história é significativo demais para deixar de ser conhecido, grifo nosso. Concordamos. Seu papel na história merece ser conhecido. Esta é a razão pela qual escrevemos esse livro. Entretanto, discordamos enfaticamente do objetivo desta rede, que, segundo descreve Kigley, consiste em nada menos que criar um sistema mundial de controle financeiro a cargo de mãos privadas capazes de dominar o sistema político de todos os países e a economia mundial como um todo. Em outras palavras, este círculo secreto sedento de poder quer controlar e dominar o mundo. O que é ainda mais assustador, este círculo secreto quer controle total sobre todas as ações individuais. Como observa o professor Kigley, A liberdade e a escolha do indivíduo serão mantidas dentro de alternativas bastante restritas, visto que ele será numerado ao nascer e monitorado com o número ao longo da formação educacional, do serviço militar obrigatório ou de outros serviços públicos obrigatórios, das declarações de imposto de renda, das consultas e obrigações médicas, da aposentadoria e do seguro de vida. Essa organização quer ter controle de todos os recursos naturais, negócios, operações bancárias e transportes por meio do controle dos governos do planeta. A fim de alcançar esses objetivos, os conspiradores não tiveram nenhum escrúpulo em fomentar guerras, depressões e ódios. Eles querem um motopólio que eliminaria todos os competidores e destruiria o sistema de livre iniciativa. E o professor Kigley, de Harvard, Princeton e Georgetown, aprova tudo isso. Mas ele não é o único acadêmico que está ciente da existência de um círculo secreto de conspiradores que se auto-perpertuam, a quem chamaremos de adeptos. Outros estudiosos honestos, deparando sempre com os mesmos indivíduos nas cenas de incêndios políticos desastrosos, concluíram que, obviamente, existe uma organização de piromaníacos atuando no mundo. Embora sejam intelectualmente honestos, eles não têm dúvida de que suas carreiras seriam destruídas caso tentassem desafiar os adeptos abertamente. Os autores deste livro sabem da existência desses homens porque têm contato com alguns deles. Há também alguns líderes religiosos que estão cientes da existência dessa conspiração. Segundo relatou uma reportagem da United Press International, UPI, de 27 de dezembro de 1965, o padre Pedro Arrupe, chefe da Ordem Jesuíta da Igreja Católica, apresentou as seguintes acusações no Conselho Vaticano II. Esta sociedade sem Deus opera de maneira eficientíssima, ao menos nos mais elevados graus de sua tederança. Ela lança mão de absolutamente todos os meios que lhes sejam disponíveis, sejam eles científicos, técnicos, sociais e econômicos. Ela segue uma estratégia perfeitamente pré-ordenada, Detém sob julgo quase completo as organizações internacionais, os círculos financeiros, os meios de comunicação de massa, imprensa, cinema, rádio e televisão. Para convencer as pessoas da possível existência de um círculo secreto conspiratório de adeptos, que manipula as políticas governamentais desde esferas muito elevadas, é preciso superar vários problemas. Neste caso, a verdade é de fato mais estranha que a ficção. Estamos lidando com o maior romance policial da história, um thriller de mistério perante o qual os romances de Erle Stanley Garner não são nada. Se você adora um mistério, ficará fascinado com o estudo das operações dos adeptos. Se estudar de verdade a rede de que fala o professor Kegler, descobrirá que aquilo que a princípio parecia inacreditável não apenas existe, mas também influencia enormemente nossas vidas. É preciso lembrar que o primeiro dever de qualquer conspiração esteja ela instalada na política, no crime ou dentro de um escritório, consiste em convencer as demais pessoas de que não existe conspiração alguma. O sucesso dos conspiradores será determinado em grande medida pela sua capacidade de fazer isso. Que a elite do mundo acadêmico e da grande mídia sempre desdém a existência dos adeptos, serve apenas para camuflar as ações deles. Os artistas escondem o menino, a carroça e o buro. É possível que em algum momento você já tenha sido parte ou pelo menos tido contato com alguém que, por parte de um acontecimento que saiu na mídia, talvez algo que dissesse respeito a uma competição esportiva, a uma eleição, a um comitê ou ao seu trabalho. A reportagem continha a história verdadeira, a história por detrás da história? Provavelmente não, por uma série de razões. O repórter pode ter tido problemas de tempo ou de espaço, e há grandes chances de os envolvidos não terem revelado todos os fatos de propósito. É possível que os próprios preconceitos do repórter tenham decidido quais fatos entrariam na matéria e quais fatos ficariam de fora. O que queremos dizer é que a maioria das pessoas sabem, por experiência própria, que a história da notícia não é toda história. Muitos de nós, porém, presumimos que nosso próprio caso é singular quando, na verdade, é típico. O que é verdadeiro na cobertura dos acontecimentos locais é igualmente verdadeiro na cobertura dos acontecimentos nacionais e internacionais. Problemas psicológicos também desempenham um papel de modo como as pessoas olham as provas relativas aos adeptos, pois, em geral, elas se sentem confortáveis com suas crenças e concepções. Todos ficaram abaladíssimos quando Colombo lhes disse que o mundo era uma esfera e não uma panqueca. O que se pedia a eles era que rejeitasse o modo de pensar de toda uma vida para adotar uma perspectiva completamente nova. Os intelectuais da época debocharam de Colombo e as pessoas ficaram com medo de perder prestígio social se lhe dessem ouvidos. Muitos outros simplesmente não queriam acreditar que a Terra era redonda. Crer nisso complicava demais as coisas. E os típicos crentes da Terra plana, cujos egos estavam intimamente ligados àquela visão prevalecente do universo, lançavam insultos contra Colombo por tê-la desafiada. Não venham nos confundir com fatos, nós já nos decidimos, diziam eles. Esses mesmos fatores estão em jogo hoje em dia. Como establishment controla a mídia, quem quer que exponha os adeptos será alvo de artilharia constante pelas injúrias de jornais, revistas, TVs e rádios. Eis como funciona a ameaça de perda da respeitabilidade social, que se lança contra quem quer que ouse levantar a ideia de que existe organização por trás dos problemas que estão destruindo os Estados Unidos no momento. Infelizmente, para muitos, o status social vem antes da honestidade intelectual. Embora jamais o admitam, para eles a posição social é mais importante do que a sobrevivência da liberdade nos Estados Unidos. Se você lhes perguntar o que é mais importante, ter respeitabilidade social ou salvar os filhos da escravidão, eles responderão, é claro, que isso é mais importante do que aquilo. Mas suas ações, ou falta delas, são muito mais significativas do que suas próprias palavras. Quando se trata da recusa de encarar ameaças à sobrevivência dos Estados Unidos, a capacidade de racionalização é infinita. Lá no fundo, as pessoas têm medo de que, se tomarem posição, serão ridicularizadas ou deixarão de receber convites para os jantares inteligentes de um alpinista social qualquer. Em vez de enfurecer-se com os adeptos, ficam com raiva daqueles que estão tentando salvar o país desmascarando os conspiradores. Um fato que torna tão difícil para quem está preocupado com o bem-estar da sociedade avaliar objetivamente as provas da conspiração, é que os conspiradores provêm de estratos sociais mais elevados. São imensamente ricos, enormemente eruditos e extremamente cultos. Muitos deles são vistos como filantropos, reputação construída ao longo de toda uma vida. Ninguém gosta de fazer o papel de acusar pessoas prominentes de conspirar para escravizar seus concidadãos, mas não se pode fugir dos fatos. Dois grupos em particular que são vulneráveis ao papo de não se pôr em risco a sua respeitabilidade social, daqueles que não querem que a conspiração seja revelada, são dos empresários e dos profissionais liberais. Os adeptos sabem que se esses grupos não marcarem posição em prol da salvação do sistema de iniciativa privada, o socialismo por meio do qual eles pretendem controlar o mundo será inevitável. Acreditam ainda que quase todos os empresários e profissionais liberais são demasiado superficiais e decadentes, demasiado preocupados com os status, demasiado atolados nos próprios problemas profissionais para se importar com o que está acontecendo na política. Assim, essas pessoas são informadas de que tomar posição seria ruim para os negócios e porém em risco seus contratos com o governo. Compra-se o silêncio deles com o dinheiro que eles mesmos pagam em impostos. Esperamos que os conspiradores tenham subestimado a coragem e o patriotismo que restaram no povo americano. Sentimos que existe um número suficiente de vocês que não foi hipnotizado pela televisão que põe Deus, Pátria e Família acima do Estado Social que está disposto a se juntar para revelar e destruir a conspiração dos adeptos. O filósofo Diógenes percorreu todos os cantos da Grécia Antiga em busca de um homem honesto. Nós estamos percorrendo todos os cantos dos Estados Unidos em busca das centenas de milhares de homens e mulheres intelectualmente honestos que estejam dispostos a investigar os fatos e a chegar a conclusões lógicas sem importar o quanto essas conclusões possam ser desagradáveis. Capítulo 2 Socialismo A estrada real dos super ricos para o poder Todo mundo sabe e ninguém contesta. Adolf Hitler existiu. Aceita-se universalmente que esse maníaco infligiu terror e destruição ao mundo. Hitler veio de uma família pobre que não tinha absolutamente nenhum status social. Largou a escola no ensino médio e jamais foi acusado de ser culto. Mesmo assim, tentou conquistar o mundo. No início da carreira, ele se sentou em um subsolo mofado e despejou no papel os ambiciosos planos que tinha de dominação total. Sabemos disso. Do mesmo modo, sabemos que existiu ainda um homem chamado Vladimir Ilyich Lenin que, como Hitler, não veio de nenhuma família de leões sociais. Filho de um pequeno burocrata, Lenin que passou a maior parte da vida adulta na pobreza foi responsável pela morte de dezenas de milhões de seres humanos e pela escravização de quase um bilhão de outros. Assim como Hitler, ele passava as noites em um subsolo úmido planejando a conquista do mundo. Sabemos disso também. Não é possível, pelo menos em teoria, que alguns bilionários fiquem sentados não em um sótão, mas em uma cobertura em Manhattan, Londres ou Paris. Sonhando o mesmo sonho de Hitler e Lenin? É preciso admitir que é possível, teoricamente. Júlio César, rico aristocrata, ficou. E pode ser que esses homens se aliem ou se associem a outros de ideias semelhantes, não pode? César aliou-se. Esse grupo seria composto de pessoas imensamente instruídas, com enorme prestígio e capazes de movimentar quantias assombrosas de dinheiro para conseguir o que querem. São vantagens que Hitler e Lenin jamais tiveram. O cidadão médio de qualquer nacionalidade tem dificuldade de conceber essa depravada fome de poder, pois tudo o que deseja é alcançar sucesso profissional suficiente para bancar um padrão de vida mais ou menos alto, com direito a viagens de lazer, sustentar a família na saúde e na doença e dar aos filhos uma boa educação. Sua ambição para por aí. Ele não tem o menor desejo de exercer poder sobre os outros, conquistar terras e pessoas, ser rei. Quer tomar conta do próprio nariz e aproveitar a vida. Como não deseja o poder com avidez, não consegue imaginar que há outros que desejem. Outros que dançam conforme uma música muito diferente. Mas é preciso entender que existiram pessoas como Hitler, Lenin, César e Alexandre ao longo da história. Por que deveríamos supor que não há homens com essa depravada fome de poder atualmente? E se por acaso eles forem bilionários, será que não usam um gente como Hitler e Lenin de fantochas para conquistar o poder para si próprios? A verdade é que, por mais difícil que seja acreditar, este é o caso. A tarefa que nos espera, como a que esperava Colombo, é a de convencê-lo de que o mundo, ao contrário do que fizeram com que você acreditasse a vida inteira, não é plano, mas redondo. Apresentaremos provas de que o que chamam de comunismo não é controlado nem a partir de Moscou, nem a partir de Pequim, mas é um braço de uma conspiração maior controlada a partir de Nova Iorque, Londres e Paris. Os homens no topo deste movimento não são comunistas no sentido tradicional do termo. Eles não são fiéis nem a Moscou nem a Pequim, mas apenas a si mesmos e ao próprio projeto. É claro também que não acreditam na conversa para a poidormir pseudo-filosófica do comunismo, nem tem a menor intenção de dividir a própria riqueza. Embora os conspiradores explorem a filosofia do socialismo, só os ingênuos acreditam nela. Precisamente, de que maneira o capitalismo financeiro é usado como bigorna e o comunismo como martelo para conquistar o mundo, será explicado neste livro. Foi ficando cada vez mais evidente em nossas investigações jornalísticas que o comunismo não passa do braço de uma conspiração maior. Estas investigações nos deram oportunidade de entrevistar em particular quatro oficiais reformados que passaram a carreira no topo dos serviços de inteligência do Exército. Muito do que sabemos foi aprendido com eles, e o que foi contado é conhecido por milhares de outros. Os círculos superiores da inteligência militar estão perfeitamente cientes da existência dessa rede. Além disso, um dos autores entrevistou seis homens que foram, durante muito tempo, membros de comissões parlamentares de inquérito. Um deles, Norman Dodd, foi, em 1953, presidente da Comissão RIS, que investigou fundações beneficiárias de isenção fiscal. Quando Dodd começou a escavar o papel do grande capital internacional no movimento revolucionário, a investigação foi abortada sob ordens da Casa Branca de Heisenauer. De acordo com Dodd, permite-se investigar radicais que jogam bombas nas ruas, mas quando se começa a chegar até a origem dessas atividades no mundo oficial, a cortina de ferro política passa o rolo compressor. Você pode pensar tudo o que quiser do comunismo, menos que ele é uma conspiração controlada por homens do mundo respeitado. Assim, costuma-se dizer aos anticomunistas militantes algo do tipo. Entendo que você se preocupe com o comunismo, mas a ideia de que ele é uma conspiração fazendo grandes avanços nos Estados Unidos é absurda. O povo americano é anticomunista e nada indica que vá mudar de ideia. É compreensível preocupar-se com o comunismo na África, na Ásia ou na América do Sul, em vista da enormidade, da pobreza, da ignorância e das doenças nesses lugares. Mas preocupar-se com o comunismo nos Estados Unidos, onde a vasta maioria das pessoas não tem a menor simpatia por ele, é besteira. Aparentemente, o argumento é bastante lógico e plausível. O povo americano é, de fato, anticomunista. Suponha que você largasse esse livro nesse exato instante, pegasse uma prancheta e se dirigisse ao shopping center mais próximo para realizar uma pesquisa sobre a posição dos americanos com relação ao comunismo. Senhor, você diz para o primeiro candidato que encontra. Nós gostaríamos de saber se o senhor é contrário ou favorável ao comunismo. É provável que a maioria das pessoas achasse que você estava caçoando delas. Se continuássemos com a pesquisa, descobriríamos que 99% dos indivíduos são anticomunistas e seria difícil encontrar alguém que defendesse o comunismo. Assim, parece, na superfície, que são verdadeiras as acusações contra os anticomunistas, que se preocupam com a ameaça interna representada pelo comunismo. O povo americano não é pró-comunista. Mas antes que nosso entrevistado imaginário nos dê as costas e se afaste com um asco do que acredita ser uma entrevista de mentirinho, acrescentamos. Senhor, há algumas outras perguntas que eu gostaria de fazer antes que o senhor fosse embora. Elas não são tão ofensivas e ridículas. Próxima questão. O que é comunismo? O senhor poderia defini-lo, por favor? De imediato cria-se uma situação completamente diferente. Em vez da quase unanimidade encontrada antes, haverá agora uma extraordinária diversidade de ideias. As opiniões sobre o que é comunismo são inúmeras. Alguns dirão, ah, claro, o comunismo, bom, ele é um ramo tirânico do socialismo. Outros afirmarão que, como planejado a princípio por Karl Marx, o comunismo era uma boa ideia, mas ele nunca foi posto em prática e os russos o estragaram. Um tipo mais erudito poderia proclamar, o comunismo é simplesmente um renascimento do imperialismo russo. Se por acaso acontecer de entrevistarmos um professor de ciência política da faculdade local, é possível que ele responda o seguinte, não se pode perguntar o que é comunismo? Trata-se de uma pergunta totalmente simplista sobre uma situação bastante complexa, muito ao contrário do que imaginam os extremistas da direita dos Estados Unidos, o comunismo atual não é um movimento internacional monolítico, é antes um movimento nacionalista fragmentário e policêntrico que deriva a sua personalidade do carisma dos seus variados líderes locais. Embora, é lógico, haja a junção da dialética hegeliana com o materialismo feuerbachiano que os vários partidos comunistas geralmente sustentam em comum, é uma simplificação monumental perguntar o que é comunismo? Em vez disso, deve-se perguntar o que é o comunismo de Mao Tse Tung, o que é o comunismo de Ho Chi Minh, de Fidel Castro, do Marechal Tito. Se acha que estamos sendo jocosos, é porque tem muito tempo que você não conversa com professores de ciência política, pois a visão acima é prevalente nos nossos campos, para não falar do departamento de estado. Concorde você ou não com essas definições ou tenha você em suas próprias? Uma coisa é inegável, o público anticomunista dos Estados Unidos simplesmente não consegue entrar num acordo a respeito do que exatamente está combatendo. Não é assustador? Temos aqui algo com que quase todos concordam que é ruim, mas não conseguimos chegar a um acordo a respeito do que é aquilo com que estamos lutando. Será que isso funcionaria, por exemplo, em uma partida de futebol? Você consegue imaginar que a eficiência teria a defesa de um time se os centroavantes e os zagueiros não conseguissem chegar a um acordo com os meio-campistas, que não conseguissem chegar a um acordo com o goleiro, que não conseguissem chegar a um acordo com o técnico sobre que tipo de defesa é preciso montar para enfrentar o ataque do time adversário? O resultado, óbvio, seria o Carlos. Seria possível apostar num time de Varsa contra o campeão mundial se esse não entendesse direito o que está fazendo. É consensual o primeiro princípio de que qualquer confronto, seja no futebol ou na guerra, quente ou fria, é conheça seu inimigo. Os americanos não conhecem o inimigo. Assim, não nos estranha nem um pouco, considerando tudo isso, que estejamos há décadas assistindo a queda de um país depois do outro, sob a cortina do comunismo. Para ser fiel ao fato de que cada um parece ter a própria definição de comunismo, forneceremos a nossa e, em seguida, tentaremos provar que se trata da única verdadeira. Comunismo, esforço internacional e conspiratório de homens em posições elevadas para obter poder, que para isso estão dispostos a usar quaisquer meios para alcançar a meta almejada, conquistar o mundo. Note que aqui não mencionamos Marx, Engels, Lenin, Trotsky, burguesia, proletariado, nem materialismo dialético. Não falamos uma palavra da pseudo-filosofia, nem da pseudo-economia dos comunistas. Essas coisas são técnicas do comunismo, que não devem ser confundidas com a conspiração comunista em si. O que de fato dissemos é que ele é um esforço internacional e conspiratório para obter poder. Não é possível entender nada do comunismo sem entender a sua natureza conspiratória. Sem isso, ficaremos eternamente obcecados com partidinhos de esquerda e não é aí que o comunismo está, companheiro. Para revelar a cólera da grande mídia e dos especialistas de esquerda, basta simplesmente usar a palavra conspiração para falar do comunismo. Não é esperado que acreditemos que o comunismo é uma conspiração política. Podemos acreditar em qualquer outra coisa a respeito dele, que é brutal, tirânico, que é mau, e até que pretende enterrar a todos nós, e conquistaremos os aplausos da vasta maioria dos americanos. Mas nunca, jamais use a palavra conspiração, se espera ser aprovado, pois com isso soltará a cólera da esquerdolândia contra você. Não é que seja proibido acreditar em qualquer tipo de conspiração. É vetado apenas acreditar em conspirações políticas contemporâneas. Sabemos que existiram, nos anais da história, pequenos grupos de homens, de cujos esquemas os livros estão cheios, que conspiraram para trazer os reinos de poder às próprias mãos. Vários artigos foram publicados pela revista Life sob o testemunho de Josef Wallach à comissão Maclellan a respeito da Cosa Nostra, organização na qual se conspira para ganho de dinheiro por meio do crime. Há alguns aspectos dessas revelações dignas de nota. A maioria de nós não sabia que a organização se chamava Cosa Nostra até Wallach cantar. Sabíamos tão pouco sobre o grupo que todos achávamos que o nome dele era máfia, apesar de ele ter mais de um século e operar em vários países com uma camarilha de líderes que se auto-perpetua. Nós não sabíamos sequer o nome correto da organização. Não será possível que exista uma conspiração política esperando que um Josef Wallach testemunhe? Seria o Dr. Carol Kigley o Josef Wallach das conspirações políticas? Vê-se que todos, inclusive a revista Life, acreditam em algum tipo de conspiração. A pergunta é, qual é a conspiração mais letal? A criminosa ou a política? E qual é a diferença entre um membro da Cosa Nostra e um comunista, ou, mais especificamente, um adepto? É imprescindível que homens como Lucky Luciano, que subiram até o topo da cadeia de comando do crime organizado, a tapas e pontapé sejam astutos, diabolicamente brilhantes e absolutamente implacáveis. Mas, quase sem exceção, os chefes do crime organizado não têm nenhum tipo de educação formal. Eles nasceram na pobreza e aprenderam o ofício nos becos sujos de Nápoles, Nova York e Chicago. Agora, suponha que um sujeito com a mesma personalidade amoral gananciosa dos chefes da máfia nascesse em uma família patrícia de grande riqueza, estudasse nos melhores colégios secundários e depois em Harvard, Yale, Princeton, com uma possível pós-graduação em Oxford. Nessas instituições viria a conhecer bem história, economia, psicologia, sociologia e ciência política. Depois de graduar-se em estabelecimentos tão ilustres, seria possível encontrá-lo pelas ruas vendendo bilhetes de jogo, passando maconha para adolescentes ou controlando prostíbulos? Será que ele participaria de guerras de gangues? De modo algum? Pois com esse tipo de formação ele perceberia que se você quer poder, poder de verdade, o que a história ensina é entre para o governo. Torne-se político e se empenhe para conquistar poder político ou melhor ainda, transforme políticos em laranjas seus. É aí que está o poder de verdade e o dinheiro de verdade. As conspirações para tomar o governo são tão velhas quanto o próprio governo. Podemos estudar as conspirações de Alcibiades na Grécia ou de Júlio César em Roma, mas não se espera que pensemos que há pessoas planejando tomar o poder atualmente. Todos os conspiradores têm duas coisas em comum, talento para mentir e perspicácia para planejar. Estude Hitler ou sebia de César ou algum conspirador contemporâneo e você descobrirá que a paciência com que planejam é quase avassaladora, repetimos a afirmação de Roosevelt. Em política, nada acontece por acidente. Se acontece, pode apostar que foi planejado para acontecer. Na realidade, o comunismo é uma tirania planejada por gente com fome de poder cuja arma mais efetiva é a mentira. Quando se decantam todas as mentiras do comunismo, o resultado são duas grandes mentiras das quais todas as outras brotam. 1. O comunismo é inevitável. 2. O comunismo é um movimento das massas oprimidas erguendo-se contra os patrões exploradores. Voltemos à nossa pesquisa imaginária e analisaremos a primeira grande mentira do comunismo, a de que ele é inevitável. Lembre-se de que perguntamos ao nosso entrevistado se ele era favorável ou contrário ao comunismo e depois lhe pedimos para defini-lo. Agora lhe perguntaremos. O senhor acha que a implantação do comunismo nos Estados Unidos é inevitável? Em quase todos os casos, a resposta será mais ou menos a seguinte. Ah, bom, não acho que seja. Você sabe como são os americanos. Às vezes nossa reação ao perigo é meio lenta. Lembre-se de Pearl Harbor. Mas o povo americano jamais ficaria parado diante do comunismo. Hum, perguntamos depois. Tudo bem, mas então o senhor acha que a implantação do socialismo nos Estados Unidos é inevitável? A resposta, em quase todos os casos, será similar a essa. Eu não sou socialista, entende? Mas veja o que está acontecendo nesse país. Então, bom, sim, eu diria que o socialismo é inevitável. Em seguida, questionamos o nosso entrevistador. Se o senhor diz que não é socialista, mas sente que o país está sendo socializado, por que não faz alguma coisa para impedir? A resposta será um rodeio. Eu sou só um. Além disso, é inevitável. Não se pode lutar contra a administração municipal. Hehehehe. Mas você não sabia que os meninos da prefeitura estão fazendo de tudo para convencê-lo disso? Com que eficiência se pode enfrentar algo quando se sente que enfrentamento é inútil? Dar ao oponente a ideia de que defender-se é inútil é a prática tão velha quanto a própria guerra. Por volta de 500 a.C., o general e filósofo chinês Sun Tzu afirmou A suprema excelência na arte da guerra reside na destruição da vontade de resistir do inimigo antes de hostilidades perceptíveis. Hoje chamamos essa prática de guerra psicológica. No poker, ela equivale a plefar. O princípio é o mesmo. Assim, se encontra o povo americano. Contrário ao comunismo, mas incapaz de defini-lo. Contrário ao socialismo, mas crendo-o inevitável. Como Marx viu o comunismo? Qual é a importância da inevitabilidade do comunismo para os comunistas? O que querem que acreditemos inevitável é o socialismo ou o comunismo? Estudando o manifesto comunista de Marx e Engels, descobre-se que ele diz, em essência, que a revolução proletária estabeleceria a ditadura socialista do proletariado. Para construir a ditadura socialista do proletariado seria preciso alcançar três coisas. Número 1, eliminar todo o direito à propriedade privada. Número 2, dissolver a unidade familiar. Número 3, destruir aquilo que Marx se referiu como o ópio do povo, a religião. Marx afirma, em seguida, que quando a ditadura do proletariado tivesse alcançado essas três coisas em todo o mundo, e depois de um espaço de tempo indeterminado, como se pode imaginar, ele foi bastante vago a esse respeito, o Estado totalitário desvaneceria miraculosamente e o socialismo de Estado abriria caminho para o comunismo, quando governo nenhum seria necessário. Tudo seria paz, doçura e luz, e todo mundo viveria feliz para sempre. Mas primeiro, todos os comunistas devem esforçar-se para implantar o socialismo. Karl Marx foi contratado para escrever o Manifesto Comunista, um pega-trouxas demagógico para atrair as massas, por um misterioso grupo que se autonomeava a Liga dos Homens Justos. Na realidade, o Manifesto Comunista já estava em circulação havia muito tempo, quando o nome de Marx passou a ter reconhecimento suficiente para estabelecer sua autoria do Manual Revolucionário. Tudo o que ele fez, de fato, foi atualizar e codificar com exatidão os mesmos planos e princípios revolucionários escritos 70 anos antes por Adam Weishaupt, o fundador da Ordem dos Illuminati da Bavária. E como é universalmente reconhecido pelos estudiosos sérios do tema, a Liga dos Homens Justos era simplesmente uma extensão dos Illuminati, que foram forçados a ir para a clandestinidade depois que uma batida policial conduzida pelas autoridades bávaras os desmascarou em 1786. Será demais pedir que você imagine que Karl Marx acreditava que um Estado onipotente desvaneceria? Ou que Josef Stalin ou qualquer outro homem, astuto e brutal o suficiente para chegar ao topo da cadeia alimentar de uma ditadura totalitária, desmantelaria voluntariamente o poder que construiu com base no medo e no terror? O socialismo seria a isca, a desculpa para implantar a ditadura. Como é difícil vender ditaduras em tempos idealistas, era preciso acrescentar a ideia de que ela era apenas uma necessidade temporária a ser dissolvida por vontade própria. É preciso ser de fato muito ingênuo para engolir uma dessas, mas milhões engolem. O empenho para implantar o socialismo, não o comunismo, está no centro de tudo que os comunistas e os adeptos fazem. Marx e os seus sucessores no movimento comunista ordenaram aos seguidores que se esforçassem para erguer o socialismo. Se você ouvir alguma autoridade comunista discursar, perceberá que ela jamais menciona o comunismo, mas apenas o esforço para completar a socialização da América. Ao observar a literatura comunista, você descobre que ela toda promove esse tema. Não se apela pela implantação do comunismo, mas do socialismo. E muitos membros do establishment promovem o mesmo tema. Em um artigo intitulado Richard Nixon, o grande renascimento socialista, publicado no número de setembro de 1970, da revista New York, o professor John Kennedy Galbraith de Harvard, socialista declarado, afirma descrevendo o que chama de plano de jogo de Nixon. É provável que Nixon não seja grande eleitor de Marx, mas seus assessores Burns, Schultz e McCracken são excelentes acadêmicos, que conhecem bem o autor e podem ter instruído o presidente. E está acima de qualquer dúvida que a crise que incentivou a corrida para o socialismo foi arquitetada pelo governo. No início do artigo, Galbraith afirmara o seguinte. Certamente, o desdobramento menos previsível do governo Nixon era esse grande impulso recente ao socialismo. É possível encontrar pessoas que ainda não estejam cientes dele. Outras devem estar esfregando os olhos, pois, sem dúvida, todos os presságios pareciam indicar o contrário. Como adversário do socialismo, Nixon parecia firme. Em seguida, o professor lista os gigantescos passos rumo ao socialismo dado pelo governo Nixon. A conclusão a que se chega é que o socialismo venha do partido democrata ou do republicano é inevitável. Arthur Schlesinger, também socialista de Harvard, disse mais ou menos a mesma coisa. Os principais ganhos da esquerda no passado, em geral, continuam em vigor quando os conservadores recuperam o poder. O esquerdismo fica constantemente mais esquerdista e, do mesmo modo, o conservadorismo fica constantemente menos conservador. Muitos indivíduos extremamente patriotas deixam se levar com toda a inocência pela conspiração. Walter Trojan, colunista emérito do Chicago Tribune e um dos mais notáveis comentaristas políticos dos Estados Unidos, fez uma observação bastante exata. É um fato conhecido que as políticas dos governos de hoje, sejam democratas ou republicanos, estão mais próximas da plataforma do Partido Comunista de 1932 do que da plataforma de qualquer um dos dois partidos naquele ano decisivo. Mais de 100 anos atrás, em 1848, para ser exato, Karl Marx expôs seu programa para o Estado socializado em o Manifesto Comunista. E Trojan também foi levado a acreditar que essa tendência é inevitável. Os conservadores precisam ser realistas e reconhecer que este país está se tornando profundamente socialista e verá a expansão do poder do governo federal, estejam no poder os republicanos ou os democratas. O único consolo que podem ter é que a marcha será mais lenta com Nixon do que teria sido provavelmente com Herbert Humphrey. Os conservadores terão de reconhecer que o governo Nixon abraçará a maior parte das medidas socialistas dos governos democratas, professando melhorá-las. Establishment promove a ideia da inevitabilidade do comunismo por meio da perversão dos termos usados para descrever o espectro político. Afirma-se a extrema esquerda, encontra-se o comunismo, que é confessadamente ditatorial, mas nos informam que devemos temer da mesma forma o oposto da extrema esquerda, isto é, a extrema direita, que recebe o rótulo de fascismo. Somos todos instruídos sempre a tentar ficar no meio do caminho, que recebe o nome de democracia, mas que na verdade significa, na linguagem do establishment, socialismo fabiano ou gradativo. O fato de que o meio do caminho está se movendo inexoravelmente em direção à esquerda há 40 anos é ignorado. Eis um excelente exemplo do uso de falsas alternativas. A escolha que nos dão é entre o comunismo, socialismo internacional, em um a ponto do espectro, nazismo, socialismo nacional, na outra, e socialismo fabiano no meio. Todo espectro é socialista. É um absurdo. Onde ficam os anarquistas nesse espectro? Onde ficam aqueles que acreditam na república constitucional e no sistema de livre iniciativa? Eles não são representados aqui e, no entanto, é provável que cerca de 90% das pessoas usem esse espectro para definir-se politicamente. Existe um espectro político exato. O comunismo é, por definição, governo absoluto. Faz pouca diferença se chamamos o governo absoluto de comunismo, fascismo, socialismo, cesarismo ou faraonismo. Do ponto de vista das pessoas condenadas a viver sob ele e sofrê-lo, é tudo a mesma coisa. Se o governo absoluto, com qualquer um dos seus pseudônimos, fica na extrema esquerda, então, pela lógica, a extrema direita representa a anarquia ou a ausência de governo. Os pais fundadores dos Estados Unidos revoltaram-se contra o governo quase total da monarquia inglesa, mas sabiam que não ter nenhum governo levaria ao caos. Assim, estabeleceram uma república constitucional com um governo bastante limitado. Eles sabiam ainda que os homens prosperam na liberdade. Embora o sistema de livre iniciativa não seja mencionado especificamente na Constituição, é o único que pode existir em uma república constitucional. Todos os sistemas coletivistas exigem poderes governamentais que a Constituição americana não concede. Os pais fundadores não tinham a menor intenção de permitir que o governo se tornasse um mecanismo para roubar os frutos do trabalho de um homem e os dar a outro que não trabalhou para obtê-los. O governo dos Estados Unidos foi elaborado para ter poderes limitadíssimos. Thomas Jefferson afirmou, em questões de poder, portanto, que não se ouçam mais falar de confiança cega no homem, mas que ele seja atado de modo a protegê-lo de danos pelas correntes da Constituição. Jefferson sabia que se o governo não fosse subjugado, o povo é que seria. O ponto de vista de Jefferson é, governa melhor aquele que governa menos. Por isso, os patriarcas planejaram que o país tivesse o mínimo de governo possível. Embora tenham vivido antes da existência dos automóveis, da luz elétrica e da televisão, eles entendiam a natureza humana e a relação dela com os sistemas políticos muito melhor do que a maioria dos americanos entende hoje. Mudam-se os tempos, muda a tecnologia, mas os princípios são eternos. A função primária do governo era propiciar defesa nacional e instituir um sistema judicial, mas arrebentamos as correntes de que falou Jefferson e há muitos anos estamos nos movendo para o lado esquerdo do espectro político, em direção ao governo absoluto. Todas as propostas dos nossos líderes políticos, inclusive as que deveriam ser exatamente o efeito oposto, como a proposta de repartição de receitas de Nixon, nos carregam para mais perto do governo centralizado. Isso não ocorre porque o socialismo é inevitável. Ele é tão inevitável quanto o faraonismo. Isso ocorre em grande parte como resultado de planejamento engenhoso e gradualismo paciente. Uma vez que todos os comunistas, assim como os adeptos que os chefiam, estão constantemente empenhados na promoção do socialismo, definimos esse termo. Geralmente se define socialismo como propriedade ou controle por parte do governo dos meios básicos de produção e distribuição de bens e serviços. Visto de perto, isso significa controle governamental de todas as coisas, inclusive você. Todo controle é controle de pessoas. Se o governo controlar essas áreas, chegará ao ponto em que poderá fazer exatamente aquilo que Marx se dispôs a fazer. Destruir o direito à propriedade privada, eliminar a família e dizimar a religião. Os Estados Unidos estão sendo socializados e todos sabem disso. A esse respeito, um homem comum talvez dissesse. Sabe de uma coisa? O que eu nunca vou conseguir entender é porque toda essa gente riquíssima, como os Kennedy, os Ford, os Rockefeller e outros, defende o socialismo. Por que os super ricos são socialistas? Não são eles que mais têm a perder? Quando comparo a minha conta bancária de Nelson Rockefeller, acho até engraçado que eu seja contra o socialismo enquanto ele o promove por aí. Será que é mesmo engraçado? Na realidade há uma enorme diferença entre aquilo que as pessoas que o promovem definem como socialismo e o que o socialismo é de fato na prática. A ideia de que o socialismo é um programa de distribuição de riqueza é rigorosamente uma história da carochinha para convencer as pessoas a cederem a própria liberdade a um governo coletivista totalitário. Ainda que os adeptos nos digam que estamos construindo o paraíso na terra, estamos na verdade construindo uma jaula para nós mesmos. Você não se espanta com o fato de que a riqueza pessoal de alguns dos indivíduos que mais fazem pressão pelo socialismo esteja protegida em trustes familiares e fundações beneficiárias de isenção fiscal? Sabe-se que Rockefeller, Ford e Kennedy são favoráveis a todo programa socialista conhecido pelo homem que resulte em aumento de impostos. Contudo, eles mesmos praticamente não pagam impostos. Um artigo publicado pela North American Newspaper Alliance em agosto de 1967, revela que os membros da família Rockefeller, apesar de sua enorme riqueza, na realidade não pagam imposto de renda. O artigo revela que um deles pagou o enorme total de 685 dólares de imposto de renda em um ano recente. Os Kennedys são donos do Merchandise March de Chicago, de mansões, yachts, aviões, tudo sob propriedade de uma miríade de fundações e trustes familiares. Imposto é para peão! E, no entanto, hipócritas como Rockefeller, Ford e Kennedy pousam de grandes defensores dos oprimidos. Se estivessem preocupados de verdade com os pobres, em vez de usar o socialismo como um meio para alcançar poder político pessoal, eles se desfariam da própria fortuna. Não há nenhuma lei que os impeça de doar a própria riqueza às pessoas aflitas pela pobreza. Será que não deveriam dar o exemplo e praticar o que pregam? Se advogam a distribuição da riqueza, não deveriam começar pela própria, em vez daquela da classe média que paga quase todos os impostos? Por que Nelson Rockefeller e Henry Ford II não doam as próprias fortunas, conservando apenas o suficiente para manter-se na média nacional? Pode-se imaginar Ted Kennedy abrindo mão da mansão, do iate e do avião e indo morar como o resto de nós em uma casa 80% financiada? Geralmente se diz que os super ricos dessa elite são socialistas porque tem complexo de culpa de ter herdado riquezas que não ganharam. De novo, eles poderiam resolver esse suposto complexo de culpa simplesmente destituindo-se da riqueza imerecida. Sem dúvida existem muitos ricos bom moços que ganharam um complexo de culpa de presente dos professores de faculdade, mas isso não explica a ação de adeptos como Rockefeller, os Ford, os Kennedy. Todas as ações deles os traem e revelam que tem fome de poder, mas a confederação dos super ricos não é hipócrita quando defende o socialismo. Embora pareça contraditório que trabalhe por ele pela destruição da livre iniciativa, a verdade é que não é. Nosso problema é que a maior parte de nós acredita que o socialismo é aquilo que os socialistas querem que acreditemos que é. Um programa de distribuição de riqueza. Essa é a teoria. Mas é assim que funciona? Examinemos os únicos países socialistas de acordo com a definição socialista da palavra existente no mundo hoje. São países comunistas. Os próprios comunistas referem-se a eles como países socialistas, como em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui, na realidade do socialismo, tem-se uma pequenina elite oligárquica no topo, geralmente não mais que 3% da população, controlando toda a riqueza, toda a produção e a própria vida dos outros 97%. Sem dúvida, até os mais ingênuos observam que Brezhnev não vive como os camponeses pobres das vastas estepes russas. Mas, de acordo com a teoria socialista, ele deveria se fazer exatamente isso. Se entende-se que o socialismo não é um programa de distribuição de riqueza, mas antes, na realidade, um método de consolidação e controle da riqueza, então o aparente paradoxo dos super-ricos que promovem o socialismo não é mais um paradoxo de maneira alguma. Em vez disso, ele se torna a ferramenta lógica perfeita mesmo de megalomaníacos famintos de poder. O comunismo, ou mais precisamente, o socialismo, não é um movimento das massas oprimidas, mas da elite econômica. O plano dos conspiradores adeptos, portanto, é socializar os Estados Unidos e não comunizá-lo. Como isso será alcançado, o quadro 3 mostra a estrutura do governo como estabelecida pelos pais fundadores. Eles acreditavam que cada ramo do governo federal, estadual ou municipal seria ansioso dos próprios poderes e jamais o cederia a um controle centralizado. Por isso, a Constituição fracionou e subdividiu o poder governamental de todas as maneiras possíveis. Além disso, muitas esferas das nossas vidas, como a caridade e educação, foram deixadas completamente ou quase completamente de fora da esfera de controle dos políticos. Sob esse sistema, uma ditadura não seria possível. Nenhum segmento do governo poderia acumular poder suficiente para estabelecer uma. Para isso, é preciso que um único ramo detenha quase todas as rédeas do poder. Quando isso acontece, a ditadura é inevitável. Nota de rodapé. Leonid Brezhnev foi um líder político que chefiou o Partido Comunista e esteve à frente da União Soviética entre 1964 e 1982. Faleceu em novembro de 1982. Quadro 3. República Constitucional. Separados estão sindicatos, finanças e indústrias. O governo federal, governo executivo, legislativo e judiciário. Governo estadual, tribunais, cidade e condado. Separados estão caridade, a polícia e educação. No socialismo democrático do quadro 3, o executivo controla tudo. Controla sindicatos, controla finanças, indústria, legislativo, judiciário, estados, cidade, condado, caridade, polícia e educação. A ditadura era impossível na nossa república porque o poder era amplamente difuso. Hoje, à medida que nos aproximamos do socialismo democrático, todos os poderes estão sendo centralizados no ápice do ramo executivo do governo federal. Essa concentração de poder torna a ditadura inevitável. Quem controla o presidente tem controle indireto sobre virtualmente todo o país. O filósofo inglês, Thomas Hobbes, observou. Liberdade é o governo dividido em pequenos fragmentos. Woodrow Wilson, antes de tornar-se ferramentas dos adeptos, afirmou. Essa história da liberdade é uma história das limitações do poder governamental, não do aumento dele. E o historiador inglês, Lord Acton, comentou. Poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Embora esses homens, com exceção de Hobbes, tenham vivido depois de a constituição americana ser escrita, Os patriarcas entendiam esses princípios muitíssimo bem. Mas o que está acontecendo atualmente? À medida que caminhamos para a esquerda do espectro político em direção ao socialismo, todas as rédeas do poder vão sendo centralizadas no ramo executivo do governo federal. Muito disso está sendo feito mediante a compra de todas as outras esferas por vias legislativas ou de subsídios federais gratuitos. A Suprema Corte determinou nesse caso, de modo muito coerente, que dificilmente se pode considerar falta de devido processo que o governo regule aquilo que ele subsidia. Se você e seus confrades quisessem dominar os Estados Unidos, jamais conseguiriam controlar cada prefeitura, cada câmara de vereadores, cada assembleia estadual. Assim, desejariam que o ápice do executivo federal fosse investido de todos os poderes. Nesse caso, seria necessário controlar apenas um homem para controlar a coisa toda. Se quisessem controlar a manufatura, comércio, as finanças, os transportes e os recursos naturais do país, precisariam controlar apenas o ápice, o pináculo do poder de um todo poderoso governo socialista. Desse modo, vocês teriam um monopólio e poderiam esmagar todos os concorrentes. Quem deseja monopólio nacional precisa controlar um governo nacional socialista. Quem deseja um monopólio mundial precisa controlar um governo mundial socialista. É nisso que o jogo consiste. O comunismo não é um movimento das massas oprimidas, mas um movimento criado, manipulado e usado por bilionários famintos de poder para passar a controlar o mundo. Primeiro implementando governos socialistas nos vários países e depois consolidando-os por meio de uma grande fusão, em um supraestado mundial socialista, provavelmente sob os auspícios das Nações Unidas. O restante desse livro descreverá a maneira pela qual essas pessoas vêm usando o comunismo para alcançar esses objetivos. Capítulo 3. Os manipuladores de dinheiro. Muitos professores universitários de história dizem aos supervisores que usarão em classe livros objetivos. Mas será possível escrever livros de história sem um ponto de vista específico? Há bilhões de eventos que ocorrem no mundo todos os dias? Pensar em escrever a história completa de um país que cubra mesmo um ano só é absolutamente fantástico. O que limita a capacidade do historiador de escrever relatos objetivos não é apenas o incrível volume de acontecimentos, mas o fato é de que muitos dos acontecimentos mais importantes jamais apareceram nos jornais ou sequer na memória de alguém. As decisões a que chegam os chefões em salas obscuras não são noticiadas nem mesmo pelo New York Times, que ostenta dar todas as notícias que se adequam para a publicação. Todas as notícias adequadas é uma descrição mais exata. Para construir um argumento, o historiador precisa selecionar um minúsculo número de fatos a partir do número limitado dos que são conhecidos. Se não tiver uma teoria, como é que separará os fatos importantes dos desimportantes? Como destacou o professor Stuart Crane, é por isso que todo livro prova a tese do autor. Mas não há livros objetivos. Nenhum livro pode ser objetivo e este livro não é objetivo. Os resenhistas de esquerda vão se divertir muito citando isso fora do contexto. As informações que contém são verdadeiras, mas o livro não é objetivo. Nós selecionamos os fatos cuidadosamente para provar nosso ponto. Acreditamos que a maioria dos outros historiadores enfocou o cenário e ignorou o que é mais importante, a carroça, o burro e o menino. Pode-se verificar prontamente a maioria dos fatos que destacamos em qualquer grande biblioteca. Mas o que afirmamos é que nós organizamos esses fatos na ordem que revela com mais exatidão o verdadeiro significado que tem na história. Trata-se de fatos que o establishment não quer que você conheça. Você já teve a experiência de pegar um filme de suspense no meio? Pareceu confuso, não? Todas as evidências faziam parecer que o mordomo era o assassino. Mas nas cenas finais você descobre surpreendentemente que tinha sido a esposa do homem o tempo todo. Você assiste ao filme de novo, desde o início, e quando todas as peças se encaixam, a história faz sentido. Essa situação é muito similar àquela que milhões de americanos se encontram hoje. Eles estão confusos com os acontecimentos recentes, pois chegaram quando o filme, por assim dizer, estava perto do fim. A porção anterior do mistério é necessária para tornar tudo compreensível. Na verdade, nós não vamos começar de fato do início, mas voltaremos no tempo suficiente para que os acontecimentos contemporâneos façam sentido. Para entender a conspiração é preciso ter conhecimentos rudimentares do sistema bancário, especialmente do sistema bancário internacional. Embora seja a simplificação atribuir toda a conspiração aos banqueiros internacionais, sem dúvida eles desempenharam nela um papel essencial. Imagine a conspiração como uma mão em que um dedo recebe a etiqueta de banqueiros internacionais e os outros de fundações, movimento antireligioso, socialismo fabiano e comunismo. Mas era aos banqueiros internacionais que Kigley se referia quando afirmou que o objetivo deles não era nada menos que controlar o mundo através das finanças. Onde os governos conseguem as enormes somas de dinheiro de que precisam? A maior parte, é claro, vem dos impostos, mas com frequência os governos gastam mais do que estão dispostos a cobrar de impostos e assim são forçados a fazer empréstimos. O débito nacional dos Estados Unidos é atualmente de 455 bilhões de dólares, cada centavo dos quais é emprestado a juros por alguém. O público é levado a acreditar que o governo toma empréstimos do povo, por meio de títulos. Na verdade, só uma pequena porcentagem da dívida nacional é paga nesse formato a credores individuais. Quem detém a maior parte dos títulos do governo, com exceção daqueles que são do próprio governo por meio dos seus fundos de reserva, são empresas bancárias conhecidas como bancos internacionais. Há séculos, os banqueiros internacionais ganham muito dinheiro financiando governos e reis. Para isso, no entanto, eles enfrentam alguns problemas espinhosos. Sabemos que operações bancárias menores são protegidas pela exigência de garantias, mas que tipo de garantia se pode exigir de um governo ou um rei? E se o banqueiro vier cobrar e o rei disser, cortem-lhe a cabeça? Não se ensina nas faculdades de economia o processo por meio do qual se cobram dívidas de governos de monarcas, e a maior parte de nós, por jamais ter trabalhado com o financiamento de reis, nunca pensou muito sobre este problema. Mas existe o ramo do financiamento de reis, e para aqueles que podem garantir a arrecadação, trata-se de um ramo muito lucrativo. O professor de economia Stuart Crane observa que há dois meios de estabelecer garantias de empréstimos para reis e governos. Toda vez que uma empresa faz empréstimos vultosos, o credor ganha voz na administração para proteger seu investimento. Como ocorre com as empresas, nenhum governo consegue pegar grandes empréstimos se não tiver disposto a ceder ao credor alguma medida da própria soberania como garantia. Sem dúvida, banqueiros internacionais que emprestaram centenas de bilhões de dólares para vários governos ao redor do mundo têm influência considerável nas medidas desses governos. Em julho de 2016, o débito dos Estados Unidos era de mais de 19 trilhões de dólares. Mas a suprema vantagem do credor sobre o rei ou o presidente é que se o governante sair da linha, o banqueiro pode financiar o seu inimigo ou rival. Portanto, se você deseja permanecer no lucrativo ramo do financiamento de reis, é prudente ter um inimigo ou rival esperando nos bastidores para depor todos os reis e presidentes que você financia. Se o rei não tiver inimigos, você precisará criá-los. Preeminente nesse jogo foi a famosa casa dos Rothschild. Seu fundador, Meyer Amschel Rothschild, 1743 a 1812, de Frankfurt, na Alemanha, deixou um dos seus cinco filhos em casa para gerir o banco de Frankfurt e mandou os outros para Londres, Paris, Viena e Nápoles. Os Rothschild ficaram imensamente ricos no século XIX, financiando governos para que lutassem uns contra os outros. De acordo com Stuart Crane, ao examinarmos todas as guerras da Europa no século XIX, descobrimos que elas sempre terminavam com o estabelecimento de um equilíbrio de poder. A cada redistribuição havia um equilíbrio de poder com um novo reagrupamento ao redor da casa dos Rothschild da Inglaterra, na França ou na Áustria. Eles agrupavam as nações de modo que se algum rei saísse da linha, explodiriam uma guerra. E ela seria decidida pelo modo como o financiamento ocorresse. A posição devedora dos países beligerantes geralmente revelava quem seria punido. Ao descrever as características dos Rothschild e de outros grandes banqueiros internacionais, Kegley nos informa que eles continuaram diferentes dos banqueiros comuns de várias maneiras. Eram cosmopolitas e internacionais. Eram próximos dos governos e particularmente preocupados com as dívidas governamentais, inclusive as dívidas externas. Eles vieram a ser chamados de banqueiros internacionais. Kegley, Tragedy and Hope, p. 52 Uma das grandes razões do apagão histórico do papel dos banqueiros internacionais na história política mundial é que os Rothschild eram judeus. E ao tentar retratar a conspiração como inteiramente judaica, os antissemitas serviram aos interesses dela. Nada poderia estar mais longe da verdade. As instituições bancárias internacionais de J.P. Morgan e Rockefeller, de tradição anglo-saxônica, têm papel-chave na conspiração. Embora não seja possível negar que o papel dos Rothschild e de seus companheiros na conspiração é tão irracional e imoral culpar todos os judeus pelos crimes deles, quanto considerar todos os batistas culpados pelos crimes dos Rockefeller. Os membros judeus da conspiração usam uma organização chamada Liga Antidifamação como instrumento para tentar convencer todo mundo de que qualquer menção aos Rothschild e a seus aliados é um ataque a todos os judeus. Por esse meio, abafaram quase todos os estudos honestos sobre os banqueiros internacionais e transformaram o tema em tabu nas universidades. Qualquer indivíduo ou livro que aborde o assunto é imediatamente atacado por centenas de comitês da Liga ao redor do país. Ela jamais deixou nem a verdade nem a lógica interferirem no seu trabalho altamente profissionalizado de assassinato de reputações. Na ausência de evidências claras, a Liga que se opôs com firmeza ao chamado macartismo acusa os outros de antissemitas latentes. Você consegue imaginar o quanto gritariam e esperneariam se alguém os acusasse de comunistas latentes? Na verdade, ninguém tem mais direito de sentir raiva do clã dos Rothschild do que os próprios judeus. Os Warburg, parte do império dos Rothschild, ajudaram a financiar Adolf Hitler. Não havia praticamente nenhum membro das famílias Warburg e Rothschild nos campos de concentração. Eles esperaram a guerra acabar em luxuosos hotéis de Paris ou emigraram para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Como grupo, foram os judeus que mais sofreram nas mãos desses caçadores de poder. Um membro da família Rothschild tem muito mais em comum com um membro da família Rockefeller do que com um alfaiate judeu de Budapeste ou do Bronx. Como a pedra fundamental do império dos banqueiros internacionais são os títulos governamentais, eles têm interesse em encorajar os governos a se endividarem. Quanto maior a dívida, maiores os interesses, isso é, os juros. Nada deixa os governos mais afundados em dívida do que guerras. E não é incomum que os banqueiros internacionais financiem os dois lados dos mais sangrentos conflitos militares. Por exemplo, durante a Guerra Civil Americana, o Norte foi financiado pelos Rothschild por meio do agente americano deles, Augusto Belmont, e o Sul por meio de Erlanger, parente deles. Mas apesar de guerras e revoluções serem úteis para que financistas adquiram ou ampliem o controle dos governos, a chave para obtê-lo sempre foi o controle do dinheiro. Quem é credor de um governo consegue controlá-lo, pois está na posição de exigir privilégios do soberano. Governos que precisavam de dinheiro já concederam monopólios de bancos públicos, recursos naturais, concessões petrolíferas e transportes. No entanto, o monopólio mais desejado pelos banqueiros internacionais é aquele sobre o dinheiro do país. Chegou ao ponto em que eles se tornaram os donos de fato dos bancos centrais de várias nações europeias, controlados como corporações privadas. O Banco da Inglaterra, o Banco da França e o Banco da Alemanha não eram propriedade dos respectivos governos, como quase todo mundo imagina, mas monopólios privados concedidos pelos chefes de Estado normalmente em retribuição a empréstimos. Sob esse sistema, observou Reginald Mackina, presidente do Banco da Inglaterra do Interior. Aqueles que criam e emitem o dinheiro e o crédito dirigem as políticas governamentais e controlam o destino do povo. Assim que o governo passa a dever dinheiro aos banqueiros, está à mercê deles. Um exemplo aterrorizante foi citado pelo London Financial Times, em 26 de setembro de 1921, quando revelou que já naquele tempo, meia dúzia de homens no topo dos cinco grandes bancos poderiam derrubar toda a estrutura financeira governamental, abstendo-se de renovar os títulos do Tesouro. Todas as pessoas que almejaram o controle ditatorial das nações modernas entenderam que era necessário um banco central. Quando foi contratado pela Liga dos Homens Justos para traçar um plano de nominação chamado o Manifesto Comunista, um revolucionário picareta chamado Karl Marx propôs o seguinte no quinto ponto de seu programa, a centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. Mais tarde, Lenin diria que o estabelecimento de um banco central era 90% da comunização do país. Esses conspiradores sabiam que não se pode tomar o controle de um país sem uso da força militar, a não ser que ele tenha um banco central por meio do qual se pode controlar a sua economia. O anarquista Bakunin observou com sarcasmo a respeito dos seguidores de Marx. Eles têm um pé no banco e outro no movimento socialista. Os financistas internacionais instalam os próprios laranjas na presidência de cada banco central da Europa. O professor Kigley relata Não se deve considerar que esses chefes dos principais bancos centrais do mundo fossem por si próprios poderes substantivos. Não eram. Eram antes os técnicos e os agentes dos bancos de investimento dos seus próprios países, que os tinham elevado às suas posições e eram perfeitamente capazes de derrubá-los. Os poderes financeiros substantivos do mundo estavam nas mãos desses banqueiros de investimentos, também chamados de banqueiros internacionais ou mercantis, que continuaram em grande medida nos bastidores em seus bancos privados desvinculados. Estes formavam um sistema de cooperação internacional e domínio nacional que era mais particular, mais poderoso e mais secreto do que aquele de qualquer um de seus agentes nos bancos centrais. Kigley também revela que os banqueiros internacionais que eram proprietários e controladores do Banco da Inglaterra e do Banco da França mantiveram o poder mesmo depois que esses bancos foram, em teoria, nacionalizados. Naturalmente, os controladores dos bancos centrais da Europa queriam, avidamente, desde o início, forjar arranjos similares nos Estados Unidos. Desde os primeiros dias, os pais fundadores tiveram consciência das tentativas de controlar os Estados Unidos pela manipulação financeira e travaram uma batalha contínua com os banqueiros internacionais. Thomas Jefferson escreveu para John Adams Eu acredito sinceramente como você que estabelecimentos bancários são mais perigosos que exércitos de prontidão. Mas, embora os Estados Unidos não tivessem banco central desde que o presidente Jackson os extinguira em 1836, os financistas europeus e seus agentes americanos conseguiram obter um bocado de controle sobre o sistema monetário do país. Gustavo Myers em The Great American Fortunes, ou As Grandes Fortunas Americanas, revela o seguinte Por baixo da superfície, os Rothschild tiveram por muito tempo poderosa influência na prescrição das leis financeiras americanas. Os registros legais mostram que tinham poder no antigo banco dos Estados Unidos, abolido por Andrew Jackson. No século 19, os principais financistas do leste metropolitano do país puxavam o tapete financeiro uns dos outros. Mas, à medida que suas vítimas do oeste rural começaram a organizar-se politicamente, os magnatas perceberam que tinham uma comunidade de interesses, em prol da qual deveriam trabalhar juntos para proteger-se de milhares de agricultores irados e concorrentes promissores. Essa difusão de poder econômico foi um dos principais fatores que estimularam aqueles que desejavam um monopólio empresarial e financeiro a exigir um banco central. Em Years of Plunder, ou Anos de Espoliação, Proctor Hansel escreve o seguinte a respeito dessa época Entre os Morgan, Kuhn-Lub e outros pilares da ordem industrial, havia menos disposição de envolver-se em discordâncias que levavam a desarranhos financeiros. Uma comunidade de interesses passou a existir com resultados que foram altamente benéficos. Fora dos principais centros do oeste, porém, a maioria dos banqueiros americanos e de seus clientes ainda desconfiavam muito da ideia. Para mostrar aos interioranos que precisavam de um sistema bancário central, os banqueiros internacionais criaram uma série de pânicos como demonstração do próprio poder. Uma advertência do que aconteceria se os outros banqueiros não entrassem na linha. O homem encarregado de conduzir essas lições foi J. Piermont Morgan, nascido nos Estados Unidos, mas educado na Inglaterra e na Alemanha. Muitos, inclusive o deputado Louis McFadden, banqueiro que chefiou por dez anos a comissão de operações bancárias e moeda da Câmara, consideram Morgan o principal agente americano dos hot-shoot ingleses. No final do século, Morgan já tinha bastante experiência na criação de pânicos artificiais. Essas coisas eram bem coordenadas. O senador Robert Owen, um dos autores da lei do Federal Reserve, que depois se arrependeu profundamente do papel que exerceu, testemunhou diante de uma comissão do Congresso que o banco de que era proprietário recebeu da Associação Nacional dos Bancos, o que veio a ser conhecido como a Circular do Pânico de 1893. Ela afirmava, você retirará um terço da sua circulação imediatamente e exigirá o pagamento da metade de seus empréstimos. O historiador Frederick Lewis Allen relata, no número de 25 de abril de 1949 da revista Life, o papel de Morgan na difusão de rumores sobre a insolvência do Knickerbocker Bank e da Trust Company of America. Rumores que desencadearam o pânico de 1907. Em resposta à pergunta, Morgan desencadeou o pânico? Allen conta o seguinte. Walkley Thorne, o presidente daquela companhia específica de Trust, testemunhou mais tarde diante de uma comissão que seu banco havia sofrido apenas retiradas moderadas, que ele não tinha se inscrito para receber auxílio e que foi apenas uma declaração de Morgan sobre o ponto nevrálgico que causou a corrida ao seu banco. A partir deste testemunho, acrescido das medidas disciplinares tomadas pela Câmara de Compensação contra os bancos Heinz, Morse e Thomas, mais outros fragmentos de provas supostamente pertinentes, Certos cronistas chegaram à engenhosa conclusão de que as participações de Morgan tiraram vantagens das condições incertas do outono de 1907 para desencadear um pânico, guiando com astúcia ao longo de seu progresso de modo a arruinar os bancos rivais e consolidar a proeminência dos bancos na órbita de Morgan. Ao pânico que Morgan criara, ele deu fim quase sozinho, pois já havia apresentado seu argumento. Frederick Allen explica. A lição do pânico de 1907 foi clara. Embora tenham se passado ainda seis anos antes de ser destinada a incorporar-se à legislação, os Estados Unidos precisavam urgentemente de um sistema bancário central. O homem que desempenharia o papel mais significativo na concessão desse banco central nos Estados Unidos seria Paul Warburg, que emigrara da Alemanha para os Estados Unidos com seu irmão Félix, em 1902, deixando o irmão Marx, que depois seria um dos grandes financiadores da Revolução Russa, em Frankfurt para gerir o banco da família M. N. Warburg e Corporation. Paul Warburg casou-se com Nina Lubb, filha de Solomon Lubb, da Khan Lubb & Corporation, a firma de operações bancárias internacionais mais poderosa dos Estados Unidos. O irmão Félix casou-se com Frida Schiff, filha de Jacob Schiff, o poder controlador por trás da Khan Lubb & Corporation. Stephen Birmingham descreveu no respeitado Our Crowd, no século XVIII, os Schiff e os Rothschild compartilhavam uma casa dupla em Frankfurt. Afirma-se que Schiff comprou a sua parte na Khan Lubb & Corporation com dinheiro dos Rothschild. Tanto Paul quanto Félix tornaram-se sócios da Khan Lubb & Corporation. Em 1907, o ano do pânico impulsionado por Morgan, Paul Warburg começou a passar quase todo o tempo escrevendo e palestrando sobre a necessidade de uma reforma bancária. A Khan Lubb & Corporation comportou-se com tanto civismo a respeito do tema que continuou a pagar-lhe um salário de 500 mil dólares anuais, enquanto pelos próximos seis anos ele doava o próprio tempo ao bem público. Trabalhando com Warburg na promoção da reforma bancária, estava Nelson Aldrich, conhecido como corretor de Morgan no plenário do Senado. Abe, filha de Aldrich, casou com John D. Rockefeller Jr. Depois do pânico de 1907, Aldrich foi nomeado pelo Senado presidente da Comissão Monetária Nacional. Embora não tivesse conhecimento técnico de operações bancárias, Aldrich e sua equipe gastaram quase dois anos e 300 mil dólares dos pagadores de impostos em vinhos e jantares com os donos dos bancos centrais europeus, enquanto faziam turismo pelo continente estudando os bancos centrais. Quando a comissão retornou do passeio de luxo, não fez nenhuma reunião nem publicou nenhum relatório por quase dois anos. Mas o senador Aldrich estava ocupado planejando as coisas. Junto com Paul Warburg e outros banqueiros internacionais, ele sediou uma das reuniões secretas mais importantes da história dos Estados Unidos. Muitos anos mais tarde, Frank Valderley, agente dos Rockefeller, admitiu nas suas memórias. A despeito das minhas opiniões sobre o valor social de dar mais publicidade aos assuntos das corporações, Houve uma ocasião, perto do fim de 1910, em que eu agi de maneira tão secreta, em verdade tão furtiva, quanto qualquer conspirador. Não creio que seja nem um pouco exagerado considerar que a nossa expedição secreta à ilha de Jekyll foi a ocasião da concepção efetiva do que se tornaria depois o Federal Reserve System, ou o Banco Central Americano. O segredo era bastante justificado. O que estava em jogo era o controle de toda a economia. O senador Aldrich expedira convites confidenciais a Henry P. Davidson, da JP Morgan e Corporation, Frank A. Valderle, presidente da National City Bank, de propriedade dos Rockefeller, A. Pat Andrew, secretário adjunto do Tesouro, Benjamin Strong, da Morgan Banker Trust Company, e Paul Harbour, todos eles deveriam acompanhá-lo à ilha de Jekyll, na Geórgia, para redigir as recomendações finais do relatório da Comissão Monetária Nacional. Segundo o PC Forbes, em Men Who Are Making America, Homens Que Estão Fazendo América, aconteceu o seguinte lá. Depois de uma discussão geral, decidiu-se elaborar certos princípios amplos a respeito dos quais todos concordavam. Todos os membros do grupo votaram a favor de um Banco Central como fundamento de qualquer sistema bancário. Warburg ressaltou que o nome Banco Central deveria ser evitado a qualquer custo. Decidiu-se promover o esquema como um sistema de reservas regionais, com quatro, mais tarde doze, ramos em diferentes regiões do país. Os conspiradores sabiam que o Banco de Nova York dominaria os outros, que seriam grandes elefantes brancos, para ludibriar o público. Da reunião da ilha de Jekyll, saiu a conclusão do relatório da Comissão Monetária e o projeto de Lei de Aldrich. Warburg propusera que o projeto fosse denominado Federal Reserve System, mas Aldrich insistiu que seu próprio nome já estava associado, na mente do público, à reforma bancária em que levantaria suspeita a apresentação de um projeto que não tivesse seu nome. No entanto, o atrelamento do nome dele ao projeto provou-se o beijo da morte, pois qualquer lei com seu nome era obviamente proposta dos banqueiros internacionais. Quando não se conseguiu que o projeto de Lei de Aldrich passasse no Congresso, uma nova estratégia teve de ser elaborada. O Partido Republicano estava excessivamente ligado à Wall Street. A única esperança para a criação de um banco central era disfarçá-lo e fazer com que os democratas apresentassem o projeto como uma medida para tirar poder de Wall Street. A oportunidade de fazer isso veio com a proximidade das eleições presidenciais de 1912. A reeleição do presidente, o republicano William Tovord Taft, que tinha se oposto à Lei de Aldrich, parecia uma aposta garantida, até que seu antecessor, o também republicano Theodore Roosevelt, resolveu concorrer pelo Partido Progressista. Em America's Sixth Families, as sessenta famílias da América, Ferdinand Ludberg constata, assim que Roosevelt deu a entender que desafiaria Taft novamente, a derrota do presidente se tornou inevitável. Ao longo da disputa tripartite, Taft, Roosevelt e Wilson, Roosevelt foi acompanhado o tempo todo por Frank Munsey e George Perkins, agentes da Morgan, que forneceram dinheiro, revisaram discursos, trouxeram pessoas de Wall Street para ajudar e, em geral, carregaram todo o fardo da campanha contra Taft. Perkins e J.P. Morgan e Corporation eram a substância do Partido Progressista. Tudo o mais era adorno. Em suma, a maior parte da campanha de Roosevelt foi financiada pelos dois capandas de Morgan, que desejavam o escalvo de Taft. O candidato democrata Woodrow Wilson era igualmente propriedade de Morgan. Em The Triumph of Conservatism, o Triunfo do Conservadorismo, o Dr. Gabriel Colco relata o seguinte. No final de 1907, ele, Wilson, apoiou o projeto de lei de Aldrich para o sistema bancário e era só elogios para o papel de Morgan na sociedade americana. De acordo com Lundberg, por quase 20 anos antes da sua nomeação, Woodrow Wilson moveu-se às sombras de Wall Street. Wilson e Roosevelt trouxeram-se a rodar o país, cada um tentando superar o outro nas acusações rebuscadas e hipócritas ao truste do dinheiro de Wall Street, ao mesmo grupo de adeptos que estava financiando a campanha de ambos. Nas linhas seguintes, Colco relata que, no início de 1912, a reforma bancária parecia um tema morto. O movimento pela reforma bancária tinha se isolado totalmente. Wilson, porém, ressuscitou a questão e prometeu ao país um sistema monetário liberto da dominação dos banqueiros internacionais de Wall Street. Além disso, a plataforma democrata afirmava expressamente, nós nos opomos ao plano de Aldrich de ter um banco central. Mas os garotões sabiam quem haviam comprado. Entre os financistas internacionais que contribuíram em peso com a campanha de Wilson, estavam, além dos mencionados, Jacob Schiff, Bernard Baruch, Henry Morgenthal, Thomas Fortune Ryan e o dono do New York Times, Adolf Ox. O capanda dos adeptos que controlava Wilson e que apresentou o programa ao Congresso foi o misterioso coronel Edward Mandel House, educado na Inglaterra, filho de um representante dos interesses financeiros ingleses no sul-americano. O título era honorário. House nunca serviu ao exército. Ele mexia as cordinhas estritamente nos bastidores e é considerado por muitos historiadores o verdadeiro presidente dos Estados Unidos durante os anos Wilson. House publicou o livro Philip Drew Administrator, em que lista como etapas para atingir o seu objetivo de estabelecer o socialismo como sonhado por Karl Marx, a aprovação de um imposto de renda progressivo e de um banco central que fornecesse papel moeda flexível e inflacionável. O imposto de renda progressivo e o banco central são dois dos dez pontos programáticos de um manifesto comunista. Em The Intimate Papers of Coronel House, Os Papéis Pessoais do Coronel House, o professor Charles Seymour refere-se ao coronel como guardião invisível da lei do Federal Reserve. A obra de Seymour contém numerosos documentos e registros que mostram contato constante entre House e Paul Vauerburg, enquanto a lei do Federal Reserve era preparada e seguia pelo Congresso. O biógrafo George Virack garante que os Schieft, os Vauerburg, os Kuhn, os Rockefeller e os Morgan depositaram sua fé em House. A fé foi amplamente recompensada. Para dar credibilidade à ficção de que a lei do Federal Reserve era um projeto do povo, os financistas adeptos adotaram a camuflagem de opor-se a ele. Foi um caso daqueles em que alguém finge desprezo precisamente pela pessoa de que quer chamar a atenção. Tanto Aldrich quanto Valderlip condenaram o projeto que era na realidade de autoria deles. Quase 25 anos depois, Valderlip admitiu. Embora o plano de Aldrich de criação do Federal Reserve tenha sido derrotado quando portava o nome de Aldrich, os pontos essenciais dele estavam todos contidos no plano que foi finalmente adotado. Tirando vantagem do desejo do Congresso de suspender as atividades para o Natal, a lei do Federal Reserve foi aprovada em 22 de dezembro de 1913, por 298 votos favoráveis e 60 contrários na Câmara e 43 a 25 no Senado. Wilson cumprir a promessa que fizeram os adeptos para se tornar presidente. Warburg disse a House, Bom, não tem exatamente tudo o que queríamos, mas o que falta pode ser ajustado depois mediante processos administrativos. Houve oposição genuína à lei, mas ela não foi capaz de enfrentar o poder dos defensores do projeto. O conservador Henry Cabot Lodge proclamou com grande clarividência Parece-me que, no modo como está, o projeto abre caminho para uma grande inflação monetária. Não me agrada pensar que se pode aprovar uma lei que tornará possível submergir o padrão ouro em um dilúvio de papel moeda irredimível. Registro do Congresso, 10 de junho de 1932. Depois da votação, o deputado Charles A. Lindbergh declarou ao Congresso, Esta lei estabelece o truste mais gigantesco da Terra. Quando o presidente assinar o governo invisível do poder financeiro, cuja existência foi provada pela investigação do truste do dinheiro, será legalizado. Este é o projeto de lei de Aldrich disfarçado. A nova lei criará inflação toda vez que os trustes desejarem inflação. A lei do Federal Reserve foi e ainda é saudada como a vitória da democracia contra o truste do dinheiro. Nada poderia estar mais longe da verdade. Toda a ideia do Banco Central foi gestada pelo mesmo grupo que ela supostamente despojaria de poder. O mito de que o truste do dinheiro fora deposto deveria ter explodido quando Paul Warburg foi nomeado para o primeiro conselho diretor do Federal Reserve, que foi escolhido a dedo pelo Coronel House. Paul Warburg renunciou ao salário de 500 mil dólares por ano como sócio da Kuhn, Love Corporation, para aceitar o emprego que lhe pagava 12 mil dólares por ano na Federal Reserve. Os acidentalistas que dão aula nas nossas universidades gostariam que você acreditasse que ele fez isso porque era um cidadão com espírito cívico. E o homem que foi presidente do Federal Reserve de Nova York nos seus anos decisivos foi o mesmo Benjamin Strong das participações de Morgan, que acompanhou Warburg, Davidson, Vanderleef e outros à ilha de Jekyll, na Geórgia, para redigir o projeto de Lady Aldrich. Qual é o poder do Banco Central americano? O Federal Reserve controla a oferta de dinheiro e as taxas de juros e, portanto, manipula a economia inteira, criando inflação ou deflação, recessão ou prosperidade e fazendo com que o mercado de ações suba ou caia a seu bel prazer. O Federal Reserve é tão poderoso que o deputado Wright Patman, presidente da Comissão de Operações Bancárias da Câmara, sustenta. Nos Estados Unidos de hoje temos na prática dois governos. Temos o devido governo constituído e um governo independente, sem controle e sem coordenação no Federal Reserve System, exercendo os poderes financeiros que são reservados ao Congresso pela Constituição. Nem presidentes, nem deputados, nem secretários do Tesouro controlam o Federal Reserve. Em questões de dinheiro, o Federal Reserve é quem os controla. O secretário do Tesouro, David M. Kennedy, admitiu em uma entrevista edição de 5 de maio de 1969 do U.S. News and World Report, que não há controles ao poder do Fed, Federal Reserve americano. Perguntaram a ele, você aprova as últimas movimentações de restrição de crédito? A resposta do secretário de Tesouro, David M. Kennedy, não é tarefa minha aprovar ou desaprovar, é atividade do Federal Reserve e muito. Curiosamente, o Federal Reserve System jamais foi auditado e resistiu firme a todas as tentativas do presidente da Comissão de Operações Bancárias da Câmara, Wright Padman, de fazer uma auditoria. New York Times, 14 de setembro de 1967. Qual foi o nível de sucesso do Federal Reserve System? Depende do ponto de vista. Desde que Woodrow Wilson fez seu juramento de posse, a dívida nacional americana saltou de 1 bilhão de dólares para 455 bilhões de dólares. A quantia total de juros paga aos banqueiros internacionais credores dessa dívida desde então é alarmante, com os juros se transformando no terceiro item mais caro do orçamento americano. Pagam-se atualmente 22 bilhões de dólares em juros da dívida nacional por ano, quantia que cresce de forma exorbitante à medida que a inflação empurra os juros dos títulos governamentais para cima. Enquanto isso, nosso ouro está hipotecado para os bancos centrais europeus e nossa prata foi toda vendida. Com a catástrofe econômica iminente, apenas um discípulo cego da teoria acidental da história conseguiria acreditar que tudo isso ocorreu por coincidência. Quando o Federal Reserve System foi imposto ao inocente público americano, prometeu-se que era absolutamente garantido que não haveria mais ciclos de ampliação e retração da economia. Os homens que nos bastidores faziam pressão pela ideia do banco a serviço dos banqueiros internacionais prometeram fidedignamente que dali por diante só haveria crescimento econômico, constante e prosperidade perpétua. O deputado Charles A. Lindbergh, porém, proclamou com exatidão de agora em diante as depressões serão criadas cientificamente. O processo de usar um banco central para criar períodos alternados de inflação e deflação, ludibriando o público para obter enormes lucros, tinha sido transformado em uma ciência exata pelos banqueiros internacionais. Depois de erguer o Federal Reserve como ferramenta para consolidar e controlar a riqueza, eles já estavam prontos para fazer uma enorme fortuna. Em 1923 e 1929, o Federal Reserve expandiu e inflacionou a oferta de dinheiro em 62%. Muito desse dinheiro foi usado para elevar a Bolsa de Valores a alturas vertiginosas. Ao mesmo tempo que enormes porcentagens de dinheiro a crédito tornavam-se disponíveis, a mídia e de massa começou a fazer sensacionalismo com as fábulas de riquezas instantâneas que podiam ser conquistadas no mercado de ações, de acordo com Ferdinand Lundberg. Para que, se tivesse lucros nesses fundos, o público precisava ser induzido a especular e ele foi a isso induzido por relatos jornalísticos enganosos, muitos dos quais comprados e pagos pelos próprios corretores que operavam os fundos. Em 1928, as audiências da Câmara sobre a estabilização do poder de compra do dólar expuseram as evidências de que o Conselho Diretor do Federal Reserve estava trabalhando em conjunto com os chefes dos bancos centrais europeus. A comissão da Câmara advertiu que um grande crash fora planejado em 1927, em um almoço secreto dos membros do Conselho Diretor do Federal Reserve com os chefes dos bancos centrais europeus, a comissão advertiu que os banqueiros internacionais estavam preparando a forca. Em 6 de fevereiro de 1929, Montagu Norman, diretor do Banco da Inglaterra, foi a Washington para uma conferência com Andrew Mellon, secretário do Tesouro. No dia 11 de novembro de 1927, o Wall Street Journal descreveu-o como o ditador monetário da Europa. Carol Kegley observa que Norman, confidente muito próximo de J.P. Morgan, admitiu Eu detenho a hegemonia do mundo. Imediatamente depois dessa misteriosa visita, o Conselho Diretor do Federal Reserve reverteu sua política de dinheiro fácil e começou a subir a taxa de redesconto. A bolha que foi inflacionada ininterruptamente por quase sete anos estava prestes a ser detonada. No dia 24 de outubro, a vaca foi para o brejo. William Bryan descreveu o que aconteceu em The United States Unresolved Monetary and Political Problems, ou Problemas Monetários e Políticos Pendentes nos Estados Unidos. Quando tudo estava pronto, os financistas de Nova York começaram a fazer chamadas de margens. Isso significa que os corretores de ações e seus clientes tinham de liquidar suas ações no mercado para pagar as margens, o que naturalmente levou ao colapso de mercado de ações e do sistema bancário em todo o país, porque os bancos que não eram de propriedade da oligarquia estavam envolvidos em peso nas chamadas de margens daquele momento. E as corridas aos bancos logo esgotaram sua oferta de moeda corrente e eles tiveram de fechar. O Federal Reserve System não viria em seu auxílio, ainda que eles fossem instruídos por lei a manter uma oferta elástica de moeda. O público investidor, inclusive a maior parte dos corretores de ações e dos banqueiros, levou um golpe terrível no crash, mas não os adeptos, que ou estavam fora do mercado ou venderam a descoberta, de modo que obtiveram enormes lucros enquanto Dow Jones desabava. Para quem sabia como a banda tocava, um comentário de Paul Warburg, fizeram soar o alarme para vender. O sinal vem em 9 de março de 1929, quando o Financial Chronicle citou este saudável conselho de Warburg. Se é dada permissão para que orgias de especulação irrestrita cheguem longe demais, é certo que o colapso final causará uma depressão generalizada que afetará todo o país. Vigaristas conseguiram mais tarde comprar as ações de volta com desconto de 90% em relação aos valores estratosféricos de antes. Pensar que o crash de 1929 foi acidente ao resultado de estupidez afronta qualquer lógica. Ele foi, ao contrário, engendrado cientificamente. Os banqueiros internacionais que tanto promoveram as políticas inflacionárias quanto bancaram a propaganda que bombardeou o mercado de ações representavam muitas gerações de conhecimento acumulado e jamais teriam simplesmente metido os pés pelas mãos na Grande Depressão. O deputado Louis McFadden, presidente da Comissão de Operações Bancárias e Moeda da Câmara, comentou A depressão não foi acidental. Foi uma ocorrência cuidadosamente tramada. Os banqueiros internacionais procuraram gerir uma situação de desespero aqui de modo que pudessem emergir como controladores de todos nós. embora não tenhamos encarado outra depressão da magnitude daquela que se seguiu em 1929, sofremos desde então de recessões periódicas. Cada uma delas sucedeu um período em que o Federal Reserve pisou o fundo no acelerador de dinheiro e depois deu um pisão no freio. Desde 1929, as seguintes recessões foram criadas por tais manipulações. De 1936 a 1937, a Bolsa caiu 50%. Em 1948, a Bolsa despencou 16%. Em 1953, ações em queda de 13%. Em 1956 a 1957, o mercado cai 13%. Em 1957, no final do ano, o mercado baixou 19%. Em 1960, perdas de 17% na Bolsa. Em 1966, preços no mercado caem 25%. Em 1970, Bolsa cai 25%. O quadro 5, baseado em 1, que apareceu em 24 de junho de 1969 na Indicator de Gesto, publicação financeira altamente respeitada, mostra os efeitos das políticas de expansão ou retração da oferta monetária do Federal no índice Dow Jones. É assim que se manipula o mercado de ações e que as recessões ou depressões são cientificamente criadas. Se tiver informações de bastidor a respeito das cicatrizes que o Federal Reserve adotará, você poderá ganhar fortunas. Os membros do Conselho Diretor do Fed são indicados pelo presidente para mandatos de 14 anos. Como controlam toda a economia do país, a posição deles é muito mais importante do que a de secretários de governo. Mas quem, exceto talvez o presidente do Fed, já ouviu falar de algum deles? As indicações que deveriam ser amplamente debatidas pelo Senado são aprovadas de modo rotineiro. Mas nos Estados Unidos, assim como na Europa, esses homens são apenas laranjas colocados lá a mando dos banqueiros internacionais que financiam as campanhas políticas de ambos os partidos políticos americanos. E o professor Kigley revela que os financistas que eram proprietários e controladores do Banco da Inglaterra e do Banco da França mantiveram o poder mesmo depois que esses bancos foram teoricamente nacionalizados. O sistema americano é levemente diferente, mas o efeito final é o mesmo. dívida em perpétua expansão que requer o pagamento de juros cada vez maiores, inflação, recessões e depressões periódicas criadas cientificamente. O resultado final, se os adeptos conseguirem o que querem, será o sonho de Montagu Norman do Banco da Inglaterra. Que a hegemonia financeira mundial reine suprema sobre todas as pessoas em todos os lugares como o único mecanismo de controle supranacional integral. Montagu Norman, John Hargrave, Greystone Press, Nova York, 1942. O quadro 5, que fala sobre a política monetária do Federal Reserve e índice Dow Jones entre 1935 a 1969, mostra as medidas restritivas e as medidas expansionistas. ambas têm crescimento contínuo, paralelo e evolutivo através da história. Capítulo 4 Bancando a Revolução Bolchevique A criação do Federal Reserve System forneceu à conspiração um instrumento por meio do qual os banqueiros internacionais poderiam elevar a dívida nacional às alturas, recebendo com isso enormes somas em juros e passando a controlar o devedor. Só durante o governo Wilson, o débito nacional aumentou 800%. Dois meses antes da aprovação da lei do Federal Reserve, os conspiradores criaram um mecanismo de arrecadação da receita para pagar os juros da dívida. O mecanismo era um imposto de renda progressivo, o segundo ponto programático do Manifesto Comunista de Karl Marx, que contém dez pontos para socializar um país. Presume-se, naturalmente, que essa medida encontraria oposição dos ricos, mas o fato é que muitos dos americanos mais ricos a apoiaram, alguns sem dúvida, por altruísmo e porque no início a alíquota era bem baixa, mas outros apoiaram o projeto porque já tinham um plano para evitar tanto o imposto de renda quanto o subsequente imposto sobre herança. O que aconteceu foi o seguinte, na virada do século, os populistas, grupo formado por socialistas rurais, estavam ganhando força e ameaçando o poder dos banqueiros e monopolistas industriais de Nova York. Embora dessem as respostas erradas, os populistas faziam muitas perguntas certas. Infelizmente, eles foram levados a acreditar que o controle que os banqueiros monopolistas tinham sobre o governo, ao qual se opunham, era produto da livre iniciativa. Como a ameaça populista aos cartelistas vinham da esquerda, não havendo nenhum movimento político organizado em defesa do Leitze's Fair, os adeptos agiram para capturar a esquerda. O professor Kigley revela que, cerca de 50 anos atrás, a firma de Morgan decidiu infiltrar-se no movimento político de esquerda dos Estados Unidos. A tarefa não foi difícil, pois os grupos de esquerda precisavam de fundos e ansiavam por fazer sua mensagem chegar ao público. Wall Street resolveu os dois problemas. Não houve nada de novo nessa decisão, afirma Kigley, pois os outros financistas já haviam conversado a respeito e até tentado coisas semelhantes antes. O que tornou a iniciativa decisiva dessa vez foi a combinação de sua adoção pelo principal financista de Wall Street, em uma época na qual a política de imposto impelia todos os financistas a buscarem refúgio de isenção fiscal para suas fortunas. Para avançar, os movimentos radicais precisavam conseguir atrair grandes financiadores e ou apoio externo. Oswald Spengler, o grande historiador do século XX, foi uma das pessoas que viram o que a esquerda se recusa a ver. que ela mesma é controlada pelo seu suposto inimigo, os malfeitores de grande riqueza. Spengler afirma o seguinte no monumental declínio do Ocidente, não existe nenhum movimento proletário, nem mesmo movimentos comunistas, que não tenha operado de acordo com os interesses do dinheiro, na direção indicada pelo dinheiro e pelo período permitido pelo dinheiro. E isso sem que os idealistas entre seus líderes tenham a mais leve suspeita do fato. Embora o movimento populista não fosse essencialmente parte da conspiração, a sua plataforma e sua ideologia de esquerda tinham sido feitas sob medida para os adeptos da elite, pois almejavam a concentração do poder no governo. License fair ou deixar fazer é expressão símbolo do liberalismo econômico que significa o mercado deve funcionar livremente sem interferência. Essa filosofia tornou-se dominante nos Estados Unidos e países ricos da Europa no final do século 19 até o início do século 20. Os adeptos sabiam que poderiam controlar esse poder e usá-lo em proveito próprio. Eles não tinham evidentemente interesse em promover a competição, mas em restringi-la. O professor Gabriel Kolko preparou um extenso volume que apresenta provas inegáveis de que os manipuladores das grandes corporações promoveram grande parte das chamadas leis progressistas das eras Roosevelt e Wilson, leis cujo objetivo declarado era controlar os abusos deles, mas que foram escritas de modo a adequar-se a seus interesses. Em The Triumph of Conservatism, com que Kolko erroneamente quer dizer grande capital, ele observa a expressiva razão por que muitos empresários saudaram a intervenção governamental em seus negócios e trabalharam para aumentá-la tem sido virtualmente ignorada pelos historiadores e pelos economistas. Este lapso se deve à ilusão de que a indústria americana era monopolizada e centralizada em tal grau que conseguiria racionalizar voluntariamente a atividade, regular a produção e os preços de seus vários ramos. A verdade é o exato oposto. Apesar do grande número de fusões e do crescimento em tamanho absoluto de muitas corporações, a tendência dominante da economia americana no início deste século era a competição crescente, que era inaceitável para muitos interesses industriais e financeiros de peso. Para os adeptos, a melhor maneira de eliminar essa competição crescente era aplicar um imposto de renda progressivo aos concorrentes ao mesmo tempo que redigiam as leis de maneira a imputir saídas de emergência para si próprios. Na verdade, pouquíssimos proponentes do imposto perceberam que estavam fazendo o jogo daqueles que pretendiam controlar. como observa Ferdinand Lundberg e the rich and the super rich os ricos e os super ricos o que ele imposto de renda se tornou no fim das contas foi um cifão inserido gradualmente no bolso do público em geral. Impingido aos louvores populares como um imposto de classe o imposto de renda se transformou pouco a pouco mediante um giro de jiu-jitsu em um imposto das massas. O principal porta-voz dos adeptos no senado nesse período era Nelson Aldrich um dos conspiradores envolvidos na criação do Federal Reserve e avô materno de Nelson Aldrich Rockefeller. Lundberg afirma que quando Aldrich falava os jornalistas entendiam que embora as palavras fossem dele a ideia central sem dúvida tinha sido aprovada por Big John D. Rockefeller. Antes Aldrich acusaram o imposto de renda de ser comunista e socialista mas em 1909 ele deu uma assombrosa reviravolta dramática. O American Biographical Dictionary comenta Exatamente no momento em que a oposição se tornou poderosa ele Aldrich tirou o vento de suas velas ao apresentar com o apoio do presidente Taft uma proposta de emenda à Constituição que dava poder ao Congresso para cobrar imposto de renda. Na biografia que escreveu do deputado Cordell Hull Howard Hinton lembra que Hull que vinha fazendo pressão pela aprovação do imposto de renda na Câmara fez esta observação assombrosa. Nas últimas semanas o inesperado espetáculo de certos líderes republicanos no Congresso supostamente conservadores tradicionais revertendo repentinamente a posição que haviam sustentado a vida inteira e aparentando esposar com mal disfarçada relutância a proposta de emenda constitucional do imposto de renda foi ocasião de espanto e surpresa universais a rota de fuga dos adeptos para não pagar imposto de renda estava pronta quando a emenda foi aprovada pelos estados mesmo antes da aprovação do imposto de renda as fundações Rockefeller e Carnegie estavam em pleno funcionamento é preciso lembrar que ostensivamente foi para quebrar os monopólios da Standard Oil Rockefeller e da U.S. Steel Carnegie que se aprovaram as várias leis da antitrust agora os dois monopolistas podiam aumentar sua riqueza sem pagar impostos enquanto os concorrentes tinham que lidar com o imposto de renda graduado que dificultava o acúmulo de capital como dissemos o socialismo não é um programa de distribuição de riqueza como os socialistas gostariam que você acreditasse mas um programa de consolidação e controle de riqueza feito para os adeptos a comissão RIS do congresso que investigou as fundações em 1953 provou com uma aterradora quantidade de evidências que as várias fundações de Rockefeller e Carnegie vem promovendo o socialismo desde a sua origem fundações seu poder e influência de Devin Adair Nova York 1958 agora os conspiradores já haviam criado mecanismos para aumentar a dívida para que essa fosse paga e para evitar que eles mesmos tivessem de pagar os impostos requeridos para saldar os juros anuais dela assim tudo de que se necessitava era um motivo para acelerar a velocidade do aumento do débito não há nada que deixe os países mais endividados do que as guerras e a primeira guerra mundial estava em gestação na Europa em 1916 Woodrow Wilson foi reeleito por um fio baseando sua campanha no slogan ele nos deixou de fora da guerra a opinião pública dos Estados Unidos se opunha vigorosamente ao envolvimento do país numa guerra europeia ficar de fora das perenes querelas estrangeiras fora a tradição americana desde George Washington mas enquanto rodava o país dando a sua palavra de honra de que não mandaria soldados americanos a uma guerra estrangeira Wilson se preparava para fazer exatamente o oposto seu alter ego como ele chamava o coronel House estava nos bastidores fazendo acordos com os ingleses nos quais os Estados Unidos se comprometiam a entrar na guerra cinco meses depois foi o que aconteceu a mesma turma cujas maquinações tinham resultado do imposto de renda no Federal Reserve System queria a entrada dos Estados Unidos na guerra Jake Morgan John Deere Rockefeller o coronel House Jacob Schiff Paul Wahlberg e os demais conspiradores da ilha de Jekyll ficaram todos profundamente envolvidos em incluir o país muitos deles haviam empregado a Inglaterra grandes somas de dinheiro na verdade a J.P. Morgan Corporation foi a agente financeira dos britânicos no país durante a primeira guerra ainda que todos os motivos que se costumam oferecer para a reclusão da guerra na Europa tenham sido sem dúvida parte dos fatores que levaram a ela houve também outras causas mais importantes a conspiração planejar o conflito por mais de duas décadas o assassinato do arquiduque austríaco foi apenas um incidente que forneceu a desculpa para lançar uma reação para dele depois de anos de luta a guerra estava em um impasse completo e teria terminado quase imediatamente em um acordo negociado como a maioria dos conflitos europeus anteriores se os Estados Unidos não tivessem declarado guerra à Alemanha assim que a eleição de Wilson foi ganho com o slogan ele nos deixou de fora da guerra instituiu-se uma completa inversão da propaganda naquela época antes da invenção do rádio da televisão a opinião pública americana era controlada quase exclusivamente pelos jornais muitos dos quais eram de propriedade da turma do Federal Reserve nesse momento eles começaram a bater os tambores pela inevitabilidade da guerra Arthur Ponsonby deputado do parlamento britânico admitiu no seu livro Falsehood in the War Time Mentira em Tempo de Guerra que deve ter havido mais mentira deliberada no mundo de 1914 a 1918 do que qualquer outro período da história mundial a propaganda a respeito da guerra era enormemente unilateral embora muitos historiadores tenham reconhecido depois do conflito que os dois lados foram igualmente responsáveis pelo seu início a Alemanha era retratada como um monstro militarista que queria controlar o mundo lembre-se de que esse quadro era pintado pelos britânicos que tinham soldados em mais países ao redor do mundo do que todos os outros países juntos o chamado militarismo prussiano de fato existia mas não oferecia nenhuma ameaça de conquista do mundo enquanto isso o sol nunca se punha no império britânico na verdade os alemães estavam provando-se duros concorrentes comerciais nos mercados do mundo e os britânicos não aceitavam para gerar furor de guerra o afundamento do Lusitânia um navio britânico torpedeado dois anos antes foi revivido e ganhou novas manchetes a guerra submarina alemã foi transformada em uma grande questão pelos jornais mas era uma falsa questão alemã e inglaterra se encontravam em guerra uma bloqueava a outra japer morgan e outros financistas estavam vendendo munições aos ingleses os alemães não poderiam permitir que esses suprimentos fossem entregues assim como a inglaterra não permitiria que eles fossem entregues à alemanha se morgan queria correr risco de vender munições para a inglaterra e obter a recompensa ou sofrer as consequências era problema dele certamente não era motivo nenhum para que um país inteiro fosse arrastar na guerra quando afundou o Lusitânia carregava 6 milhões de libras esterlinas em munição na verdade era ilegal que passageiros americanos estivessem a bordo de um navio que carregava munição para beligerantes quase dois anos antes do afundamento do transatlântico o New York Tribune em 19 de junho de 1913 publicou o seguinte funcionários da Cunard admitiram hoje ao correspondente do Tribune que o navio está sendo equipado com armas navais de alto poder de fato o Lusitânia foi registrado na marinha britânica como cruzador auxiliar Burns Harry The Genesis of the War Alfred Knopf Nova York 1926 página 611 além disso o governo alemão publicou grandes anúncios em todos os jornais de Nova York advertindo os potenciais passageiros de que o navio carregava munição e dizendo-lhes para não cruzar o Atlântico nele quem escolheu fazer a viagem estava ciente dos riscos no entanto o afundamento do Lusitânia foi usado por propagandistas engenhosos para retratar os alemães como desumanos assassinos inocentes a guerra submarina portanto foi uma controvérsia forjada para empurrar os Estados Unidos para o conflito em 6 de abril de 1917 o congresso declarou guerra o povo americano anuiu com base na ideia de que seria uma guerra para acabar com todas as guerras durante a guerra para acabar com todas as guerras o banqueiro adepto Bernard Baruch foi feito ditador absoluto da indústria americana por Wilson que o nomeou presidente do conselho diretor das indústrias de guerra onde tinha controle de todos os contratos domésticos para material de guerra dos aviados enquanto fechava contratos governamentais de bilhões de dólares Baruch fez muitos amigos e circulou por Wall Street o rumor generalizado de que com a guerra para tornar o mundo mais seguro para os banqueiros internacionais ele acumulou 200 milhões de dólares para si mesmo o coronel House era o laranja da fraternidade bancária internacional ele manipulava o presidente Woodrow Wilson como uma marionete Wilson o chamava de meu alter ego House desempenhou o papel central na criação do Federal Reserve System na aprovação do imposto de renda progressivo e da inserção dos Estados Unidos na primeira guerra mundial a influência dele sobre Wilson é um exemplo de que no mundo da supra-política os verdadeiros governantes nem sempre são aqueles que o público vê financista nascido na Alemanha Paul Warburg foi o mentor da criação do Federal Reserve para colocar o controle da economia americana nas mãos dos banqueiros internacionais o Federal Reserve controla a oferta de dinheiro o que permite aos manipuladores criarem ciclos alternados de expansão e quebra isto é uma montanha russa econômica isso possibilita que aqueles que tem conhecimento de como o mecanismo funciona ganhem fabulosas somas de dinheiro mas ainda mais importante permite que os adeptos controlem a economia e centralizem ainda mais o poder do governo federal enquanto enquanto o banqueiro adepto Paul Warburg controlava o Federal Reserve e o banqueiro adepto Bernard Baruch negociava contratos governamentais o banqueiro internacional Eugene Meyer ex-sócio de Baruch filho de um dos sócios da Lazard Freres casa de operações bancárias internacionais dos Rothschild foi a escolha de Wilson para chefiar a corporação das finanças de guerra onde ele também ganhou um dinheirinho mais tarde Meyer passou a controlar o enormemente influente Washington Post que foi apelidado de Washington Daily Worker deve-se notar que Sir William Weizemann o homem enviado pelo Serviço de Inteligência Britânico para ajudar a levar os Estados Unidos para a guerra foi amplamente recompensado pelo seu serviço ele permaneceu nos Estados Unidos depois do conflito como o novo sócio do banco Kuhn-Lweb controlado por Jacob Schiff e Paul Warburg a primeira guerra mundial foi uma bonança financeira para os banqueiros internacionais mas uma catástrofe de tamanha magnitude para os Estados Unidos que mesmo hoje poucos compreendem sua gravidade a guerra reverteu a política externa tradicional do país de não se envolver em problemas estrangeiros e desde então ele se vê quase sempre emaranhado em guerras perpétuas pela paz perpétua o Christian Churchill observou certa vez que teria sido melhor para todos os países se os Estados Unidos tivessem ficado na deles nesse caso disse ele a paz teria sido acertada com a Alemanha não teria havido o colapso que levou ao comunismo na Rússia a ruptura de governo a que se seguiu o fascismo na Itália e o nazismo jamais teria ganhado a força na Alemanha Social Justice Magazine 13 de julho de 1939 página 4 a revolução bolchevique na Rússia foi certamente um dos momentos decisivos da história mundial trata-se de um evento a respeito do qual a confusão é abundante os criadores de mitos e reescritores da história fizeram um excelente trabalho de pintura de cenários a implantação do comunismo na Rússia é um exemplo clássico da segunda grande mentira do comunismo isso é a de que ele é um movimento das massas oprimidas erguendo-se contra os patrões exploradores essa farsa engenhosa é fomentada desde antes da primeira fase da revolução francesa em 1789 hoje em dia a maior parte das pessoas acredita que os comunistas foram bem sucedidos na Rússia porque conseguiram amalgamar a simpatia e a frustração do povo farto da tirania dos czares isso é ignorar a história do que aconteceu de fato embora seja sempre lembrado que a revolução bolchevica aconteceu em novembro de 1917 poucas pessoas sabem que o czar havia abdicado sete meses antes em março quando Nicolau II abdicou um governo provisório foi estabelecido pelo príncipe Nvov que desejava basear o novo governo do país no modelo americano mas infelizmente o governo de Lvov deu lugar ao regime de Kerensky um socialista supostamente democrático que talvez tenha esquentado lugar para os comunistas ele continuou na guerra contra a Alemanha e as outras potências centrais mas publicou uma amnistia geral aos comunistas e a outros revolucionários muitos dos quais tinham sido exilados em decorrência da abortada revolução vermelha de 1905 com isso voltaram a mãe russa 250 mil revolucionários dedicados e o destino do governo do próprio Kerensky foi selado na união soviética assim como em todos os outros países comunistas ou como eles se referiam a si mesmos países socialistas o poder não foi parar nas mãos dos comunistas porque as massas oprimidas o desejavam o poder veio de cima para baixo em todos os casos revisemos brevemente a sequência de eventos que levou ao golpe comunista o ano é 1917 em guerra com as potências centrais estão os aliados que incluem a Rússia a comunidade britânica a França e a partir de abril de 1917 os Estados Unidos em março de 1917 planejadores resolutos colocam em movimento as forças que compeliram o Czar Nicolau II a abdicar ele fez sob pressão dos aliados depois de vários motins em Petrogrado atual São Petrasburgo causados pelo colapso do sistema de transportes que cortou o suprimento de comida para a cidade e o levou ao fechamento de fábricas mas onde estavam Lenin e Trotsky quando tudo isso ocorria Lenin que estava na Europa Ocidental desde que for exilado por tentar derrubar o Czar na revolução falhada de 1905 encontrava-se na Suíça Trotsky também se achava no exílio trabalhando como repórter de um jornal comunista em Nova York os bolcheviques não eram uma força política visível quando o Czar abdicou e eles chegaram ao poder não porque as massas oprimidas da Rússia os chamavam de volta mas porque homens muito poderosos da Europa e dos Estados Unidos os enviaram para lá Lenin foi enviado pela Europa em guerra no famoso trem selado levando consigo por volta de 5 milhões a 6 milhões de dólares em ouro foi tudo arranjado pelo Estado Maior Alemão e por Max Warburg por meio de outro homem riquíssimo que foi socialista a vida inteira Alexander Elpfand codinome Parvus quando Trotsky deixou Nova York a bordo do SS Cristania em 27 de março de 1917 com sua comitiva de 275 revolucionários o primeiro porto de escala foi Halifax Nova Escócia no Canadá lá os canadenses agarraram Trotsky e seu dinheiro e aprenderam ambos era uma atitude bastante lógica do governo canadense pois Trotsky dissera várias vezes que se conseguisse chegar ao poder na Rússia interromperia imediatamente o que chamava de guerra imperialista e faria a paz em separado com a Alemanha isso faria com que milhões de soldados alemães fossem transferidos da frente oriental para o ocidental onde poderiam matar canadenses assim Trotsky mofou em uma prisão canadense por cinco dias então do nada os britânicos por meio de William Weisman o futuro sócio do Kuhn Loeb e os americanos por meio de ninguém menos que o onipresente coronel House pressionaram o governo canadense apesar do fato de que os Estados Unidos agora estavam na guerra disseram com todas as letras soltem Trotsky assim com um passaporte americano Trotsky foi encontrar-se com Lenin eles se aliaram e em novembro por meio de propinas artimanhas brutalidades e fingimentos conseguiram não induzir as massas a se unir a sua causa mas contratar o número necessário de bandidos e fazer o número necessário de acordos para impor a partir do cano de um revólver aquilo que Lenin chamava de todo poder aos sovietes os comunistas chegaram ao poder tomando apenas um punhado de cidades fundamentais em verdade praticamente toda a revolução bolchevique ocorreu em uma cidade Petrogrado era como se os Estados Unidos inteiros se tornassem comunistas porque uma gangue tomou Washington levou anos para que os sovietes solidificassem o poder por toda a Rússia à primeira vista os alemães tinham uma desculpa plausível para financiar Lenin e Trotsky os maiores responsáveis pelo financiamento de Lenin foram Max Warburg e Alexander Helfand alemão de origem russa eles podiam alegar que serviam a causa de seu país ajudando e bancando Lenin no entanto esses dois patriotas alemães deixaram de comunicar ao Kaiser o plano de fomentar uma revolução comunista na Rússia o quadro ganha uma nova dimensão quando se considera que o irmão de Max Warburg era Paul Warburg motor principal da criação do Federal Reserve System que da sua posição no conselho diretor do Federal Reserve desempenhou o papel essencial no financiamento do esforço de guerra americano quando vazou nos jornais americanos a notícia de que Max controlava as finanças alemãs Paul renunciou a sua posição no Fed sem um pio daqui por diante um enredo de embrulhar o estômago pois o sogro de Félix irmão de Max Warburg era Jacob Schiff sócio majoritário da Kuhn-Lubb e Corporation Paul e Félix Warburg lembremos-nos também eram sócio da Kuhn-Lubb e Corporation enquanto Max controlava o banco da família que era associado aos Rothschild em Frankfurt Jacob Schiff também ajudou a financiar Leon Trotsky de acordo com o New York Journal American de 13 de fevereiro de 1949 atualmente o neto de Jacob John Schiff estima que o velho pôs cerca de 20 milhões de dólares no triunfo final do bolchevismo na Rússia uma das melhores fontes de informação sobre o financiamento da revolução bolchevique é que Sarism and the Revolution de um importante general russo chamado Arsenij Goulevich que fundou na França a união dos povos oprimidos no livro escrito em francês e depois traduzido para o inglês Goulevich observa os principais fornecedores de fundos para a revolução porém não foram nem os milionários russos fanáticos nem os bandidos armados de Lenin o dinheiro real veio principalmente de certos círculos americanos e britânicos que por um grande período do passado tinham dado apoio à causa revolucionária na Rússia e depois o importante papel desempenhado pelo rico banqueiro americano Jacob Schiff nos eventos da Rússia embora agora revelado apenas parcialmente já não é segredo Goulevich cita o livro sobre a revolução bolchevique do general Alexander Nekvolodov em abril de 1917 Jacob Schiff declarou publicamente que fora graças ao seu apoio financeiro que a revolução prosperara na Rússia na primavera do mesmo ano Schiff começou a subsidiar Trotsky ao mesmo tempo Trotsky e companhia também estavam sendo subsidiados por Marks Warburg por Olaf Aschberg do Nierbanken de Estocolmo pelo Rhein-Westfalen Syndicate e por Givotowski cuja filha depois se casou com Trotsky Schiff gastou milhões para derrubar o Czar e mais milhões para derrubar Kerensky ele enviava dinheiro para a Rússia desde muito antes de um mundo conhecer o verdadeiro caráter dos bolcheviques Schiff levantou 10 milhões de dólares supostamente para oferecer ajuda humanitária aos judeus russos afetados pela guerra mas eventos posteriores revelaram que se tratou de um bom investimento Forbes BC Men Who Were Making America páginas 334 335 de acordo com Gulevich Bagmichev o falecido embaixador da Rússia Imperial nos Estados Unidos informa-nos que os bolcheviques depois da vitória transferiram 600 milhões de rublos em ouro para Kunlad Corporation empresa de Schiff entre os anos 1918 e 1922 a participação de Schiff na revolução bolchevique embora naturalmente seja negada hoje era bem conhecida pelos serviços de inteligência dos aliados da época isso levou a muitos humores de que o bolchevismo seria uma trama judaica o resultado foi que o tema do financiamento do golpe comunista na Rússia se tornou tabu evidências posteriores indicam que quem financiou os bolcheviques foi uma associação de banqueiros internacionais que além do clã de Schiff Warburg incluia sócios de Morgan e Rockefeller documentos mostram que a organização de Morgan colocou pelo menos um milhão de dólares na vaquinha da revolução vermelha outro importante financiador da revolução bolchevique foi um inglês riquíssimo Lord Alfred Milner que era endossado por Lord Rothschild foi organizador e líder da associação secreta Grupo da Mesa Redonda que será discutida no próximo capítulo Gulevich observa ainda em 7 de abril de 1917 General Tianin fez a seguinte anotação em seu diário no quartel general russo Le Monde Slave volume 1927 página 296 a 297 demorada entrevista com R que confirmou o que já me havia sido dito por M depois de referir-se ao ódio dos alemães por ele e por sua família ele se voltou ao tema da revolução que afirmou foi arquitetada pelos ingleses e mais precisamente por Sir George Buchanan e por Lord Alfred Milner Petrogrado na época estava apinhada de ingleses ele garantiu que era capaz de nomear as ruas e os números das casas nas quais os agentes britânicos se encontravam alojados afirmava-se que durante o levante eles distribuíram dinheiro aos soldados e os incitaram ao motim a seguir Lulevich revela disseram-me em conversas particulares que mais de 21 milhões de rublos foram gastos por Lord Milner no financiamento da revolução russa é preciso observar a margem que Lord Milner e Paul Félix e Marx Warburg apresentaram seus respectivos países na conferência de paz de Paris no final da primeira guerra mundial se o fato de Marx Warburg ter financiado Lênin pode em alguma medida ser atribuído a patriotismo alemão certamente não foi patriotismo que inspirou o chief Morgan Rockefeller e Milner a bancar os bolcheviques tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos estavam em guerra com a Alemanha e eram aliados da Rússia exarista libertar duzas de divisões alemãs para deslocar-se da frente oriental para a França e matar centenas de milhares de soldados americanos e britânicos não era nada menos que traição vem-se na revolução bolchevique muitos dos mesmos rostos responsáveis pela criação do Federal Reserve System pela aprovação do imposto de renda progressivo pelo estabelecimento das fundações com isenção fiscal e pela pressão para que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra no entanto se concluir que há nisso algo mais que mero acidente você será imediatamente excluído da alta sociedade é impossível as revoluções prosperarem sem organização e dinheiro em geral as massas oprimidas fornecem pouco da primeira e nada do segundo mas os adeptos do topo podem providenciar ambos o que essas pessoas poderiam ganhar financiando a revolução russa o que tinham a ganhar mantendo-a viva e sem problemas financeiros ou como fizeram na década de 1920 despejando milhões de dólares no que Lenin chamou de nova política econômica salvando por esse meio sovietes do colapso por que razão esses capitalistas fariam tudo isso se você pretende conquistar o mundo é preciso começar por algum lugar pode ser que tenha sido coincidência mas a rússia era o único país importante da europa que não tinha um banco central na rússia pela primeira vez a conspiração comunista ganhou um lar geográfico a partir do qual poderia lançar ataques contra os outros países do mundo agora o ocidente tinha um inimigo na revolução bolchevique vence alguns dos homens mais ricos e mais poderosos do mundo financiando um movimento que alega como base de sua própria existência a ideia de privar homens como os Rothschild os Rockefeller os Schiff os Warburg os Morgan os Harriman e os Milner de sua riqueza é evidente no entanto que esses homens não têm o menor medo do comunismo internacional a conclusão lógica é que se eles o financiaram e não têm medo dele deve ser porque o controla pode haver alguma outra explicação que faça sentido lembre-se de que por mais de 150 anos o procedimento operativo padrão da família Rothschild e de seus aliados foram controlar ambos os lados de todos os conflitos é preciso ter um inimigo para conseguir cobrar do rei o equilíbrio de poder político entre o ocidente e o oriente é usado como uma das principais desculpas para socializar os Estados Unidos embora esse não fosse seu objetivo principal com a nacionalização da Rússia os adeptos compraram uma enorme porção de propriedade imobiliária complementada com direitos sobre mineração por algo entre 30 milhões e 40 milhões de dólares o modo como Moscou é controlada a partir de Nova York Paris ou Londres só pode ser teorizado sem dúvida muito do controle é econômico mas certamente os banqueiros internacionais tem um braço coercitivo dentro da Rússia para manter os líderes soviéticos na linha talvez esse braço seja a SMERSH a organização assassina do comunismo internacional descrita por testemunhas a comissões do congresso e por Ian Fleming nos livros de James Bond pois embora os romances sobre Bond fossem bastante fantasiosos Fleming participou dos serviços de inteligência da marinha britânica tinha excelentes contatos nos serviços de inteligência ao redor do mundo e era segundo se conta um astuto estudioso da conspiração internacional mas o que sabemos concretamente é o seguinte um grupo de financistas americanos não apenas ajudou a estabelecer o comunismo na Rússia como se empenha com vigor desde então para mantê-lo vivo desde 1918 esse grupo se engaja em transferir dinheiro e o que talvez tenha ainda mais importância informações técnicas para a União Soviética isso fica abundantemente claro no estudo em três volumes Western Technology and Soviet Economic Development ou Tecnologia Ocidental e Desenvolvimento Econômico Soviético de Anthony Sutton erodito da Hoover Institution on War Revolution and Peace da Universidade de Stanford usando na maior parte das vezes documentos oficiais do Departamento de Estado Sutton mostra de forma conclusiva que virtualmente tudo o que os soviéticos possuem foi adquirido do Ocidente Lord Alfred Milner inglês riquíssimo e laranja dos Rothschild atuou como tesoureiro dos banqueiros internacionais em Petrogrado durante a Revolução Bolchevique posteriormente Milner liderou a sociedade secreta conhecida como Grupo da Mesa Redonda que se dedicava a estabelecer um governo mundial por meio do qual um grupo de financistas super ricos controlaria o mundo sob o manto do socialismo o subsidiário americano dessa conspiração é o Conselho das Relações Exteriores e foi criado e ainda é controlado por banqueiros internacionais esquerdistas de acordo com seu neto John Jacob Schiff sócio de longa data dos Rothschild financiou a revolução comunista na Rússia com a importância de 20 milhões de dólares de acordo com um relatório arquivado pelo Departamento de Estado sua empresa a Kuhn-Lub Corporation bancou o primeiro plano quinzenal de Stalin Paul Warburg sócio e parente de Schiff planejou a criação do Federal Reserve System enquanto recebia salário da Kuhn-Lub Corporation atualmente os descendentes de Schiff são ativos no Conselho das Relações Exteriores não é muito exagero dizer que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi feita nos Estados Unidos os desenhistas de cenários incapazes de refutar o monumental rigor acadêmico de Sutton simplesmente o desenho de fora da imagem em Versalhes esse mesmo grupo retalhou a Europa e preparou palco para a Segunda Guerra Mundial como comentou Lord Curzon isso não é um tratado de paz mas uma simples interrupção das hostilidades em 1933 os mesmos adeptos pressionaram Roosevelt a reconhecer a União Soviética salvando assim do colapso financeiro ao mesmo tempo que sobrescreviam grandes empréstimos dos dois lados do Atlântico para o novo regime de Otto Hitler ao fazê-lo ajudaram enormemente a estabelecer o palco para a Segunda Guerra Mundial e os eventos que se seguiram em 1941 os mesmos adeptos correram em socorro do nosso nobre aliado Stalin depois do rompimento dele com Hitler em 1943 esses mesmos adeptos marcharam para a Conferência de Teherã e dedicaram-se a retalhar a Europa depois da Segunda Grande Guerra para acabar com todas as guerras de novo em Alta e Pós-Dem em 1945 eles formularam a política para a China mais tarde resumida por Owen Latmore no seguinte modo o problema era como permitir que eles a China caíssem sem fazer parecer que os Estados Unidos o tinham empurrado os fatos são inescapáveis em um país após outro o comunismo foi imposto a população de cima para baixo as forças mais preeminentes da imposição dessa tirania vieram dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha eis uma acusação que nenhum americano sente prazer em fazer mas os fatos não deixam nenhuma outra conclusão possível a ideia de que o comunismo é um movimento das massas oprimidas é uma fraude nada do que foi dito faz sentido se o comunismo de fato for aquilo que os comunistas e os tablishmentos nos dizem que ele é mas se o comunismo for um braço de uma conspiração mais ampla de bilionários loucos por poder e de acadêmicos brilhantes mas implacáveis que lhes mostraram como usar o poder de que dispõe para controlar o mundo tudo se torna perfeitamente lógico é neste momento que é preciso mais uma vez deixar claro que essa conspiração não é constituída apenas por cartelistas e banqueiros internacionais mas inclui todos os ramos do empreendimento humano começando por Voltaire e Adam repassando por John Ruskin Sidney Webb e Nicholas Murray Butler e continuando no presente com Henry Kissinger e John Kenneth Galbraith sempre foram os intelectuais em busca de caminhos para o poder que mostraram aos filhos dos poderosíssimos como a riqueza deles poderia ser usada para governar o mundo não podemos ressaltar o suficiente a importância de que o leitor lembre que este livro discute apenas um segmento da conspiração certos banqueiros internacionais outros segmentos igualmente importantes que se empenham para fomentar conflitos trabalhistas religiosos e raciais para promover o socialismo foram descritos em inúmeros outros livros na maior parte dos casos essas outras divisões da conspiração trabalham de maneira independente dos banqueiros internacionais e seria sem dúvida desastroso ignorar o perigo que oferecem a nossa liberdade seria igualmente desastroso jogar todos os empresários e banqueiros na massa da conspiração é preciso traçar uma distinção entre a livre iniciativa competitiva o sistema mais moral e mais produtivo já concebido e o capitalismo de cartel dominado por indústrias monopolistas e banqueiros internacionais a diferença é que o empreendedor privado opera oferecendo produtos e serviços em um livre mercado competitivo ao passo que o capitalista de cartel usa o governo para forçar o público a fazer negócios com ele esses socialistas corporativos são inimigos mortais da livre iniciativa competitiva os militantes da esquerda estão dispostos a acreditar que esses chefões fraudam preços manipulam mercados estabelecem monopólios compram políticos exploram empregados e os demitem um dia antes de poderem aposentar-se mas se recusam terminantemente a acreditar que esses mesmos homens poderiam desejar subjulgar o mundo ou usar o comunismo como a lâmina de corte de sua conspiração quando se discutem as maquinações desses homens os militantes de esquerda costumam responder dizendo mas você não acha que eles são bem intencionados no entanto nesse campo se você pensar com lógica racionalidade e precisão e tentar desmascarar os caçadores de poder a grande mídia o acusará de ser um perigoso paranoico tentando dividir o povo em todas as outras áreas é claro ela encoraja o dissenso como algo saudável em uma democracia Capítulo 5 Estabelecendo Establishment Um dos principais motivos que levaram os adeptos a trabalhar nos bastidores para fomentar a primeira guerra foi a intenção de criar como efeito dela um governo mundial para estabelecer monopólios nacionais é necessário controlar governos nacionais para estabelecer monopólios ou cartéis internacionais é preciso controlar um governo mundial depois do armistício em 11 de novembro de 1918 Woodrow Wilson e seu alter ego coronel House unipresente laranja dos adeptos foram para a Europa com a esperança de implantar um governo mundial sob a forma da Liga das Nações quando as negociações revelaram que um lado era tão culpado quanto o outro e o brilho da cruzada moral evaporou junto com os presunçosos 14 pontos de Wilson o pessoal lá de casa começou a acordar instalaram-se a reação e a desilusão não havia a menor dúvida de que os americanos não desejavam embarcar em um governo mundial com europeus trapaceiros cuja especialidade era esconder tratados secretos através de outros tratados secretos o convidado de honra por assim dizer foi espantado antes que a refeição envenenada pudesse ser servida e sem a inclusão dos Estados Unidos não poderia haver governo mundial relevante a opinião pública alerta tornou óbvio que o senado americano não usaria ratificar um tratado que pretendia atar o país a tal compromisso internacionalista seria preciso vender ao público de algum modo a ideia do internacionalismo e do governo mundial de novo a chave foi o coronel House em 1912 House registraram suas ideias políticas no livro Philip Drew Administrator no qual delineia um plano levemente ficcionalizado para conquistar os Estados Unidos mediante a implantação do socialismo como sonhado por Karl Marx ele descreve uma conspiração a palavra é dele que consegue eleger um presidente americano por meio do fingimento com relação a suas verdadeiras intenções e opiniões entre outras coisas House escreveu que a conspiração deveria insinuar-se nas primárias para que não pudesse ser nomeado nenhum candidato cujas visões não estivessem de acordo com a deles as eleições deveriam tornar-se um mero teatro conduzido para ludibriar o povão a ideia era usar tanto o partido democrata quanto o partido republicano como instrumentos para a promoção do governo mundial em 1919 House encontrou-se em Paris com membros de uma sociedade secreta britânica chamada grupo da mesa redonda para criar uma organização cuja tarefa seria doutrinar o cidadão dos Estados Unidos da Inglaterra e da Europa Ocidental com relação às glórias do governo mundial a grande oferta era claro a paz muito naturalmente a parte em que os adeptos implantam uma ditadura mundial foi deixada de fora o mesa redonda brotara na Inglaterra do sonho dourado de Cesso Rhodes magnata do ouro e do diamante de construir uma nova ordem mundial a biógrafa de Rhodes Sarah Milin foi um pouquinho mais direta em sua colocação o simples desejo de Rhodes era o governo do mundo que Klee observa em miotos da década de 1890 Rhodes tinha a renda pessoal de pelo menos um milhão de libras esterlinas por ano então cerca de 5 milhões de dólares que gastava com tanta liberalidade para alcançar seus propósitos misteriosos que com frequência o saldo da sua conta ficava negativo o empenho de Cesso Rhodes com a conspiração para implantar um governo mundial foi registrada em uma série de testamentos descritos por Frank Adelott no livro American Rhodes Scholarship escreve Adelott Os sete testamentos que Rhodes compôs entre os 24 e os 46 anos e ele morreu aos 48 anos constituem uma espécie de autobiografia espiritual os mais conhecidos são o primeiro o testamento da sociedade secreta e o último que estabeleceu as bolsas de Rhodes no primeiro testamento Rhodes formula sua meta com mais especificidade a ampliação do governo britânico para todo o mundo a criação de uma potência tão imensa que torne as guerras doravantes impossíveis e promova os interesses da humanidade a confissão de fé amplia essas ideias o modelo para a proposta da sociedade secreta foi a sociedade de Jesus embora ele também mencione os maçons note-se que o inventor desse tipo de sociedade secreta foi Adam Weishaupt o desnaturado que fundou a ordem dos Illuminati em 1º de maio de 1776 com o objetivo de conspirar para controlar o mundo o papel dos confrades de Weishaupt em horrores como o reino do terror é inquestionável e reconhece-se há muito tempo que as técnicas dos Illuminati servem de modelo para a metodologia comunista Weishaupt também usou a estrutura da sociedade de Jesus os jesuítas como modelo e reescreveu seu código em termos maçônicos Aidelot prossegue em 1888 Rhodes fez seu terceiro testamento deixando tudo para Lord Rothschild seu financiador nos empreendimentos de mineração acompanhado de uma carta contendo a questão escrita discutida entre nós esta pode-se conjecturar consistia no primeiro testamento e na confissão de fé dado que Rhodes instruía em um pós-escrito que ao considerar as questões sugeridas pegue a constituição dos jesuítas ser disponível mais tarde Lord Rothschild foi aparentemente por razões estratégicas removido da vanguarda do esquema o professor Kigley revela que Lord Rosebury substituiu seu sogro Lord Rothschild no grupo secreto de Rhodes que foi feito curador no testamento seguinte ou último de Rhodes a sociedade secreta foi organizada no padrão conspiratório dos círculos dentro dos círculos Kigley informa que a parte central da sociedade secreta foi fundada em março de 1891 usando o dinheiro de Rhodes a organização era controlada em nome de Rothschild por Lord Alfred Milner que como visto no último capítulo foi um dos principais financiadores da revolução bolchevique a mesa redonda atuou nos bastidores nos níveis mais elevados do governo britânico influenciando a política externa e o envolvimento e a conduta da Inglaterra na primeira guerra mundial de acordo com o professor Kigley no final da guerra de 1914 tornou-se claro que a organização desse sistema o grupo da mesa redonda tinha de ser bastante ampliada mais uma vez a tarefa foi confiada a Lionel Kurtz que implantou na Inglaterra e em cada um de seus territórios uma organização de fachada para o grupo da mesa redonda em operação esta organização chamada Instituto Real de Assuntos Internacionais tinha como núcleo em cada área o grupo da mesa redonda operando na clandestinidade em Nova York ela era conhecida como Conselho das Relações Exteriores e era uma fachada de J.P. Morgan e companhia em associação com o diminuto grupo da mesa redonda americana os organizadores americanos eram dominados pelo grande número de especialistas de Morgan que haviam ido à Conferência de Paz de Paris e se tornado lá amigos próximos do grupo similar de especialistas ingleses que tinham sido recrutados pelo grupo de Milner de fato os planos originais do Instituto Real de Assuntos Internacionais e do Conselho das Relações Exteriores foram elaborados em Paris Joseph Kraft no entanto conta na Harper's de julho de 1958 que o principal agente na fundação formal do CRE foi o Coronel House respaldado por protegidos tais como Walter Lippmann John Foster Dose Alan Dose e Kristen Herter foi House que atuou como anfitrião do grupo da mesa redonda tanto o inglês quanto o americano na decisiva reunião de 19 de maio de 1919 no Majestic Hotel em Paris que confiou a conspiração a criação do CRE ou Conselho de Relações Exteriores embora Kigley ressalte a importância dos homens de Morgan na criação da organização conhecida como Conselho das Relações Exteriores os próprios materiais da organização e as próprias memórias do Coronel House revelam o papel dele como porteiro do Conselho das Relações Exteriores O 21º Relatório Anual do Conselho relata o seguinte a respeito da fundação da organização em Paris O Instituto de Assuntos Internacionais fundado em Paris em 1919 compreendia no início duas sucursais uma no Reino Unido e outra nos Estados Unidos Posteriormente o plano foi mudado para criar uma autonomia ostensiva porque não parecia inteligente criar um único instituto com duas sucursais era preciso fazer parecer que o Conselho de Relações Exteriores nos Estados Unidos e o Instituto de Assuntos Internacionais na Grã-Bretanha eram corpos de fato independentes caso contrário o público americano se daria conta de que o Conselho era na verdade uma sucursal do grupo da mesa redonda e reagiria com fúria patriótica de acordo com Kigler ao fim da Primeira Guerra Mundial as dinastias financeiras mais importantes dos Estados Unidos eram a Landy Morgan a família Rockefeller Kuhn-Luby Corporation Dillon-Reed Corporation e Brown-Bross Harriman todas estavam representadas no Conselho de Relações Exteriores e Paul Warburg foi um dos incorporadores a turma dos adeptos que criou o Federal Reserve System dentre os quais muitos que também bancaram a Revolução Bolchevique estava toda entre os membros originais além de Paul Warburg encontravam-se entre os fundadores do Conselho os financistas adeptos Jacob Schiff Averill Harriman Frank Vanderlip Nelson Autrich Bernard Baruch J.P. Morgan e John D. Rockefeller Esses homens não criaram o Conselho porque não tinham nada melhor a fazer com o próprio dinheiro e o próprio tempo criaram-no como ferramenta para levar suas ambições adiante O Conselho veio a ser conhecido como Establishment o Governo Invisível e o Departamento de Relações Internacionais da Família Rockefeller Essa organização semi-secreta tornou-se inquestionavelmente o grupo mais influente dos Estados Unidos Um dos raros artigos sobre o Conselho a aparecer na imprensa americana foi publicado no Christian Science Monitor no dia 1º de setembro de 1961 Ele começa do seguinte modo No lado oeste da elegante Park Avenue na 60ª Street em Nova York repousam frente a frente dois belos edifícios Um é a Embaixada Soviética nas Nações Unidas Exatamente em frente a sudoeste fica o Conselho das Relações Exteriores Provavelmente uma das informações semi-públicas mais influentes no campo das relações internacionais Embora a lista de membros formais do Conselho de Relações Exteriores compreenda cerca de 1.500 nomes dentre as pessoas mais influentes do governo do sindicalismo da indústria das finanças das comunicações das fundações e do meio acadêmico e apesar do fato de que ele preencheu quase todas as posições mais importantes de todos os governos é duvidoso que um americano a cada mil chegue a reconhecer o nome da organização ou que um a cada dez mil consiga dizer qualquer coisa a respeito da sua estrutura ou de seu propósito indicativo da capacidade do Conselho de Relações Exteriores de manter-se no anonimato é o fato de que apesar de ele operar nas mais altas esferas há quase 50 anos de contar com entre seus membros desde o princípio Os Principais Leões da Mídia do Establishment nós descobrimos depois de analisar volumes que abrangiam várias décadas do Reader Guide to Periodical Literature que apenas um artigo de revista sobre ele apareceu em uma grande publicação nacional e foi na Harper's nem de longe uma revista de grande circulação similarmente poucos artigos sobre o Conselho apareceram nos maiores jornais americanos tanto anonimato em tal escala dificilmente pode ser uma questão de mero acaso o que torna essa organização secreta tão influente ninguém que sabe com certeza dirá o Christian Science Monitor que é editado por um membro do Mesa Redonda americano um ramo da sociedade secreta de Milner chegou a observar no artigo de 1º de setembro de 1961 que a sua equipe contém nomes eminentes nos campos da diplomacia no governo da indústria da educação das finanças da ciência do sindicalismo do jornalismo do direito da educação o que uniu uma sociedade tão abrangente e dispar foi uma ardorosa preocupação com os rumos da política externa americana O Christian Science Monitor aponta o fantástico poder que o Conselho de Relações Exteriores teve nos seis últimos governos devido a obstinada dedicação do Conselho ao estudo da política externa americana e a meditação sobre ela há um fluxo constante de seus membros no setor privado para o serviço público quase metade dos membros do Conselho já foi convidada a assumir posições oficiais do governo ou a atuar em consultoria em algum momento as políticas promovidas pelo Conselho de Relações Exteriores no campo da defesa e das relações internacionais tornaram-se com uma regularidade que desafia a lei das probabilidades as políticas oficiais do governo dos Estados Unidos como observou no artigo da Harper o colunista esquerdista Joseph Kraft ele próprio membro do Conselho de Relações Exteriores ele foi o assento de algumas decisões fundamentais do governo estabeleceu o contexto de muitas outras e funcionou inúmeras vezes como base de recrutamento para autoridades superiores o artigo de Kraft a propósito pertinentemente intitula-se Escola de Estadistas uma admissão de que os membros do Conselho de Relações Exteriores são treinados com uma linha estratégica que deve ser levada a Washington à medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava o grupo da Mesa Redonda trabalhava para que Hitler não fosse parado na Áustria na Renânia nem nos Sudetos e foi portanto grandemente responsável pelo desencadeamento do Holocausto uma nova guerra planetária levaria muito a oportunidade de implantar um governo mundial o financiamento da ascensão de Hitler ao poder foi realizado por meio do Mendelssohn Bank de Amsterdã controlado pela família Warburg e posteriormente pelo J. Henry Schroeder Bank com filiais em Frankfurt Londres e Nova York a principal empresa que prestava assessoria jurídica L. J. Henry Schroeder Bank era Sullivan and Crownwell entre cujos sócios majoritários estavam John Foster Dulles e Alan Dulles via James Martin ao Honorable Man Little Brown Corporation Nova York 1950 página 51 e via também Kigley página 433 como Mesa Redonda fazendo sua parte na Europa o Conselho de Relações Exteriores deu prosseguimento ao jogo nos Estados Unidos a primeira tarefa era infiltrar-se no Departamento de Estado e passar a controlá-lo na prática para garantir que depois da Segunda Guerra Mundial não acontecessem as falhas que haviam se seguido a Primeira Guerra A história da tomada do Departamento de Estado pelo Conselho de Relações Exteriores está na publicação 2349 do órgão Report to the President on the Results of the San Francisco Conference Relatório ao Presidente sobre os Resultados da Conferência de São Francisco é o relatório do Secretário de Estado Edward Statenus para o Presidente Truman na página 20 encontra-se o seguinte Com a eclosão da guerra na Europa ficou claro que os Estados Unidos se defrontariam depois dela com problemas novos e excepcionais consequentemente estabeleceu-se sob sugestão do Conselho de Relações Exteriores uma comissão de problemas do pós-guerra antes do final de 1939 dois anos antes de os Estados Unidos entrarem em conflito a comissão consistia em altos funcionários do Departamento de Estado com uma exceção todos os membros do Conselho de Relações Exteriores e teve uma assistência de uma equipe de pesquisa fornecida financiada e dirigida pelo Conselho de Relações Exteriores que se transformou em fevereiro de 1941 na divisão de pesquisas especiais e saiu da folha de pagamento do Conselho para entrar na do Departamento de Estado depois de Pearl Harbor as instalações de pesquisa foram rapidamente ampliadas e a Comissão de Problemas do Pós-guerra atornou-se a Comissão de Assessoria de Política Externa do Pós-guerra completamente preenchida pelo Conselho de Relações Exteriores Ver também o Folheto do Conselho A Record of 20 Years 1921 a 1947 Este é o grupo que planejou as Nações Unidas o primeiro grande passo bem sucedido na rota para um superestado mundial no mínimo 47 membros do Conselho de Relações Exteriores que estavam entre os delegados americanos da Fundação da ONU em São Francisco em 1945 faziam parte desse grupo por exemplo Harold Stetson John McCloy Owen Latimore classificado pela Subcomissão de Segurança Interna do Senado como instrumento articulado consciente da conspiração soviética Albert Heuss espião comunista Philip Jessup Harry Dexter White agente comunista Nelson Rockefeller John Foster Duss John Carter Vincent e Dean Akson só para ter certeza de que os membros do Partido do Comunista entendiam a importância da questão da ONU o Political Affair o periódico teórico oficial do partido deu a ordem no número de abril de 1945 deve-se angariar para as diretrizes das Nações Unidas grande apoio e entusiasmo popular bem organizado e completamente articulado mas também é necessário fazer mais do que isso é preciso deixar a oposição tão impotente que ela não consiga obter nenhum apoio relevante no senado contra a carta das Nações Unidas e os tratados que se seguirão será que a raia muda do partido algum dia chegou a questionar porque deveria apoiar uma organização dominada pelas odiadas personalidades de Wall Street os desenhistas de cenários da grande mídia se superaram ao pintar a ONU como uma organização voltada para a paz e não a fachada dos banqueiros internacionais membros do Conselho das Relações Exteriores não apenas determinaram a criação da ONU mas estiveram no cangote do presidente americano em Teherã Osdam e Yalta onde centenas de milhões de seres humanos foram entregues nas mãos de Joseph Stalin ampliando enormemente o poder da conspiração comunista internacional Laukin Curry um membro-chave do Conselho de Relações Exteriores e assistente administrativo de Franklin Roosevelt nessa época mais tarde foi identificado por J. Edgar Ruber como agente soviético O Conselho de Relações Exteriores dominou o Departamento de Estado tão completamente ao longo dos últimos 38 anos que com as exceções de Cordell Hull James Barnes e William Rogers todos os secretários de Estado foram seus membros Embora Rogers não seja membro Henry Kissinger o principal assessor de política externa de Nixon saiu da sua equipe do Conselho de Relações Exteriores e os subsecretários de Estado exceto um são membros do Conselho de Relações Exteriores Atualmente o Conselho continua em atividade trabalhando pelo objetivo final de estabelecer um governo de todo o mundo que os adeptos e seus aliados controlarão A meta do Conselho de Relações Exteriores é simplesmente abolir os Estados Unidos e suas liberdades garantidas constitucionalmente e ele nem sequer tenta esconder O Study No. 7 publicado pelo Conselho de Relações Exteriores em 25 de novembro de 1959 defende abertamente construir uma nova ordem internacional que deve responder às aspirações mundiais pela paz e por mudanças sociais e econômicas Uma ordem internacional Código para Governo Mundial que inclua Estados que denominam a si mesmos socialistas comunistas Para quem estudou o corpo de membros dessa organização semissecreta pouco conhecida é evidente o motivo pelo qual ela é chamada de o Establishment Entre as organizações de operações bancárias internacionais que tem representantes no Conselho de Relações Exteriores no momento Estão Cun e Love e Corporation Lazard Fraries Afiliados diretamente aos Hot Shield Dylon Reed Lemon Bross Goldman Sachs Chase Manhattan Bank Morgan Guarantee Bank Brown Bross Harriman First International City Bank Chemical Bank e Trust Manufacturers Hanover Trust Bank Entre as grandes corporações que tem homens no Conselho de Relações Exteriores encontram-se Standard Oil IBM Cherox Eastman Kodak Panamerican Firestone US Steel General Electric e American Telephone and Telegraph Company Também no Conselho de Relações Exteriores estão homens de organizações abertamente de esquerda como Fabian Socialist Americans for Democratic Action a Socialista Socialist League for Industrial Democracy antes Intercollegate Socialist Society e a United World Federalist que defende sem disfarce o governo mundial com os comunistas líderes socialistas consagrados vindo do movimento operário como o falecido Walter Reuter David Dubinsky e Jay Loveston também foram membros do Conselho de Relações Exteriores na teoria seria de se esperar que essas pessoas e entidades fossem inimigas mortais dos bancos e das indústrias citados no entanto todos eles participam da mesma irmandade compreende-se porque esse fato não é divulgado O Conselho de Relações Exteriores é totalmente interligado às grandes fundações e aos chamados think tanks na interligação estão as fundações Rockefeller Ford Carnegie e o Think Tank Rand Corporation Hudson Institute Fund for the Republic and Brookings Institute Think tanks são organizações ou instituições que atuam no campo dos grupos de interesse produzindo e difundindo conhecimento e ideologia sobre assuntos estratégicos com vistas a influenciar transformações sociais políticas econômicas ou científicas sobretudo em assuntos sobre os quais pessoas comuns leigos não encontram facilmente base para análises de forma objetiva Os think tanks podem ser independentes ou afiliados a partidos políticos governos ou corporações privadas É praticamente impossível que seja acidental o fato de o Conselho de Relações Exteriores operar em quase completo anonimato Entre as corporações de comunicações nele representadas estão as emissoras National Broadcasting Corporation a Columbia Broadcasting System as revistas Time Life Fortune Look Newsweek Usurnize New York Times Washington Post Los Angeles Times New York Post Denver Post Louisville Career Journal Minneapolis Tribune Os Ignite Papers As editoras McGraw-Hill Simon Schuster Harper Bros Randall House Lino Brown e Corporation Macmillan Corporation Viking Press Book of the Month Club A Saturday Review e Abusiness Week Sem dúvida o Conselho de Relações Exteriores conseguiria algumas manchetes se manchetes desejasse Se parece impossível que uma entidade possa controlar um aparato tão vasto de empresas é porque a maior parte das pessoas não sabe que os supostos cofundadores de gigantes como New York Times e a NBC foram escolhidos financiados e dirigidos por Morgan Schiff e seus aliados Os casos de Adolf Ox do Times e David Sarnoff do RSCA são exemplos desse controle Ambos receberam aporte financeiro inicial da Canlub e Corporation e da Morgan Guarantee Esses são os desenhistas de cenários oficiais do Establishment cujo trabalho é garantir que o público não descubra o Conselho de Relações Exteriores nem o papel que ele desempenha na criação de uma ditadura socialista mundial Você se lembrará de que o Coronel House acreditava que os Estados Unidos deveriam ter dois partidos políticos mas apenas uma única ideologia socialismo global Isto é exatamente o que existe nos Estados Unidos hoje Embora existam diferenças filosóficas entre a base dos democratas e a base dos republicanos à medida que os degraus da escada partidária ficam mais altos essas diferenças tornam-se cada vez menos distinguíveis até que as escadas finalmente somem por trás da cortina de notícias manipuladas pelo Establishment e reaparecem no topo sob controle do Conselho de Relações Exteriores Quando afirmou em 1968 que a diferença entre os partidos não valia um tostão George Wallace talvez não soubesse quanta razão tinha ou talvez não soubesse por que tinha razão Os seguintes pretensos democratas foram agentes do Conselho de Relações Exteriores Jim Exxon Auger Heiss Adlai Stevenson John Kennedy Robert Kennedy Edward Kennedy Overview Harriman George Ball Henry Fowler Dean Rusk Adam Yamorlinski Robert Humphrey e John Lindsay É interessante observar que os confortáveis empregos foram dados pelos banqueiros internacionais para muitos homens do alto escalão do governo de Lyndon B. Johnson pelos serviços que prestaram O subsecretário de Estado George Ball foi para o Lehman Brothers o secretário do Tesouro Henry Fowler foi contratado pelo Goldman Sachs Corporation o diretor do orçamento Peter Lewis o subsecretário do Tesouro Friedrich Deming e o ex-secretário do Comércio C.R. Smith evitaram passar fome mediante cargo no Lazarus do Freris dos Rothschild Fowler e Deming foram em grande medida responsáveis por programas que levaram as nações europeias a demandar metade do ouro americano e a poder demandar o resto bem como por privar o tesouro de todas as reservas de prata acumuladas por mais de um século será que os banqueiros internacionais ficaram com pena desses homens por sua incompetência ou os recompensaram por um trabalho bem feito controlam o partido republicano para o Conselho de Relações Exteriores Dwight D. Heisenhower John Foster Dulles Thomas E. Dewell Jacob Javits Robert McNamara Henry Cabot Lodge Paul Hoffman John Gardner Oclan Rockefeller Elliot Richardson Arthur Burns Henry Kinseger e Richard Nixon Embora seja verdade que todos os governos desde Franklin D. Roosevelt foram dominados pelo Conselho de Relações Exteriores o governo Nixon quebrou o recorde ao nomear mais de 110 membros do Conselho para posições-chave Henry Kinseger o coronel House de Nixon saiu diretamente da equipe do Conselho para o governo ele representa o exato oposto de tudo aquilo que Nixon afirmara representar na campanha tanto a esquerda quanto a direita reconhecem que Kinseger foi de longe o homem mais importante do governo Nixon governos tanto os democratas quanto os republicanos vem e vão mas o Conselho de Relações Exteriores perdura é por isso que quanto mais as coisas parecem mudar mais elas permanecem as mesmas o ajuste se dá no topo de onde o mesmo círculo de adeptos determinado a governar o mundo dirige o espetáculo como reconhece Kigler de fato existe e vem existindo a uma geração uma rede internacional que opera até certo ponto do modo como a direita radical acredita que os comunistas agem em verdade essa rede que podemos identificar como os grupos mesa redonda não tem nenhuma reserva em cooperar com os comunistas nem com nenhum outro grupo e frequentemente coopera mesmo na época Richard Nixon afirmou que não pertencia mais ao Conselho de Relações Exteriores uma vez que deixou a organização quando ela se tornou tema de discussão na sua campanha para governador da Califórnia em 1962 Nixon nunca disse porque a deixou mas o fato de que ele indicou mais de 110 membros no Conselho para cargos importantes do seu governo fala por si não é nenhuma surpresa que exatamente o mesmo Richard Nixon que se vendeu como conservador durante a campanha de 1968 já tivesse deixado sua posição verdadeira muito clara para os adeptos do Conselho em um artigo publicado na revista da organização Foreign Affairs em outubro de 1967 o título do artigo a Ásia depois do Vietnã revelava como o aspirante a presidente pretendia inaugurar uma nova política com a relação a China Vermelha e levar realismo à política externa americana para a Ásia o relatório anual do Conselho de 1952 reconhecia que às vezes membros em posições delicadas eram forçados a ir para clandestinidade e guardar segredo a respeito de sua filiação ao grupo sim os adeptos não tem nenhuma reserva em cooperar com os comunistas cujo objetivo professo é destruí-los enquanto os adeptos servem espumante e caviar aos convidados que levam para suas mansões de verão em Newport ou entretêm outros membros da elite em seus iates seus agentes escravizam e matam os outros e você é o próximo da lista sem dúvida o editorial do Chicago Tribune sobre o Conselho de Relações Exteriores de 9 de dezembro de 1950 ainda se aplica os membros do Conselho são homens de influência muito maior que a média em suas comunidades e usaram o prestígio que lhes foi concedido pela riqueza pela posição social e pela formação para levar esse país a falência e a catástrofe militar eles precisam olhar para as próprias mãos elas estão manchadas com sangue o sangue seco da última guerra e o sangue fresco da atual guerra da Coreia não é preciso dizer que as mãos dos membros do Conselho ficaram ainda mais sujas de sangue com a mácula de 50 mil americanos no Vietnã vergonhosamente o órgão conseguiu promover como política externa americana a remessa de produtos e assistência financeira dos Estados Unidos ao arsenal do leste europeu para matar os nossos filhos no campo de batalha a descoberta de que há uma organização equivalente ao Conselho em nível internacional não surpreende esse grupo se autodenomina Bilderberg se menos de um americano a cada mil sabe algo a respeito do Conselho é duvidoso que um a cada cinco mil tenha chegado a ouvir falar dos Bilderbergs novamente não é acidental o estranho nome do grupo é derivado do local da primeira reunião em maio de 1954 o hotel de Bilderberg em Ustbik na Holanda quem criou os Bilderberg foi sua alteza real o príncipe Bernhard da Holanda figura importante na Royal Dutch Petroleum Shell Oil e na Societe General de Belgique um enorme cartel conglomerado com empresas em todo o mundo os Bilderbergs encontram-se uma ou duas vezes por ano e entre eles estão incluídas figuras políticas de destaque dos Estados Unidos e da Europa Ocidental o príncipe Bernhard nunca fez o menor esforço para ocultar o fato de que o objetivo último dos Bilderbergs é o governo mundial ao mesmo tempo enquanto a nova ordem mundial é construída os Bilderbergs coordenam os esforços das elites de poder dos Estados Unidos e da Europa A contraparte do monarca entre os Bilderbergs americanos é David Rockefeller presidente do conselho diretor do conselho de relações exteriores cuja base econômica é o gigantesco Chase Manhattan Bank e a Standard Oil Outros Bilderbergs do mundo das grandes finanças são por exemplo o barão Edmund de Rothschild da família Rothschild C. Douglas Dillon da Dillon Reed Incorporation Robert McNamara do Banco Mundial Sir Eric Rowe da H.G. Warburg Incorporation Percebo Schreitzer do Fundo Monetário Capital e os supostos líderes do proletariado As políticas dos Bilderbergs não são planejadas por aqueles que frequentam as conferências mas por uma comissão diretora de elite composta por 24 europeus e 15 americanos entre os americanos que são ou já foram membros dessa comissão estão George W. Ball Garner Collins John Ferguson Henry Hines Robert Murphy David Rockefeller Sheffar Stone James Zellerbach Hermelo Golado Arthur Dean Gabriel Hodge C.T. Jackson George Nebosin Dean Rusk e o general Walter Bedell Smith Os que apoiam a teoria acidental da história alegarão que é pura coincidência que exatamente todos os que foram ou são membros da comissão diretora dos Bilderbergs sejam ou tenham sido membros do Conselho das Relações Exteriores A comissão de aconselhamento do Bilderberg é composta de um círculo interno ainda mais exclusivo do que a comissão diretora Entre seus membros americanos estão Joseph Johnson Dean Rusk Arthur Dean George Nebosin John Coleman General Walter Bedell Smith e Henry Hines Mais uma vez todos os membros do Conselho de Relações Exteriores Alguém poderia supor isso é alguém que não leu este livro que quando os principais parlamentares e magnatas do mundo encontram-se para discutir o planejamento da política externa dos vários países que representam os falcões dos jornais e da televisão clamam aos céus que realizar esse evento em segredo faz chacota do processo democrático pode-se ter esperanças de que Walter Cronkite espume de fúria com um círculo de elite encontrando-se para planejar as vidas de todos que os editorialistas do New York Times esmurrem as máquinas de escrever fumegantes esbravejando a respeito do direito do público de saber mas é claro desenhistas de cenários simplesmente pintam os Bilderbergs para fora da existência e direcionam a atenção do público para algo como as condições das prisões ou garrafas de refrigerantes poluindo as estradas como os Bilderbergs são um grupo de esquerda ou como a mídia esquerdista poderia dizer mas não diz um grupo de progressistas permite-se que continuem a planejar 1984 com toda a paz e tranquilidade a verdade é de que a pesada influência de Rockefeller Chase Manhattan Bank e o Conselho de Relações Exteriores na mídia também pode ter algo a ver com o fato de que embora muitos já tenham ouvido falar digamos da John Burke Society e quase sempre de maneira depreciativa na mídia do establishment praticamente ninguém ouviu falar dos Bilderbergs até aquele momento houve 29 reuniões dos Bilderbergs elas costumam durar 3 dias e acontecem em locais afastados mas exuberantes os participantes hospedam-se no mesmo local e são protegidos por uma meticulosa rede de segurança decisões são tomadas resoluções são adotadas planos de ações são executados mas apenas os membros do grupo chegam a saber com certeza o que ocorreu devemos supor que essas pessoas não congregam apenas para discutir o placar do golfe a presença da imprensa naturalmente é vetada embora vez ou outra haja ao final das reuniões uma breve coletiva em que se fornece a mídia em termos muito gerais a versão dos Bilderbergs a respeito do que foi discutido por que todo esse segredo se não há de fato nada a esconder por que as fundações Ford Rockefeller e Carnegie financiam as reuniões se elas não são importantes sim por que houve uma reunião que aconteceu no Woodstock Inn de Lawrence Rockefeller em Woodstock Vermont nos dias 23, 24 e 25 de abril de 1971 aparentemente o único periódico a trazer um relato substancial da reunião foi o jornal municipal de Rhodeland em Vermont cujo repórter conseguiu obter apenas informações imprecisas sobre o que se tratava o número de 20 de abril de 1971 do Harold relata manteve-se uma capa de segredo bastante estreita sobre a conferência uma reunião a portas fechadas foi realizada em Woodstock na semana passada para instruir um punhado de funcionários locais sobre algumas fases da conferência um participante dessa reunião insistiu na segunda-feira que se disse aos funcionários que elas seriam a Conferência Internacional pela Paz entretanto outras fontes confiáveis disseram que a reunião tratará de finanças internacionais ao que parece Woodstock Inn será guardado como Fort Knox não se permitirá a cobertura da imprensa com a exceção da emissão de um comunicado ao encerramento do encontro no domingo ao chegar ao Boston Logan Airport o príncipe Bernhard admitiu aos repórteres que o tema da conferência seria a mudança no papel global dos Estados Unidos não é encantador que mudanças no papel americano no mundo sejam decididas por Bernhard Rothschild e Rockefeller eis a verdadeira democracia em ação como dizem presente na cena para levar as ordens a Nixon estava o menino de recados de Rockefeller o principal assessor de política externa do presidente Henry Kissinger pouco depois da reunião em Woodstock dois eventos nefastos e de mudança de papel ocorreram Henry Kissinger foi a Pequim e providenciou a aceitação da China comunista como membro da família das nações comerciais e uma crise monetária internacional se precipitou depois que o dólar foi desvalorizado como escreveu o britânico Benjamin de Israel estadista e confidente dos Rothschild em Koningsby assim você nota meu caro Koningsby que o mundo é governado por personagens muito diferentes do que imagina quem não está nos bastidores Capítulo 6 A família Rockefeller e os comunistas Dentre os personagens muito diferentes que controlam o mundo dos bastidores os americanos mais importantes são os membros da família Rockefeller conta-se que o clã Rockefeller trabalha com os Rothschild e seus agentes desde a década de 1880 quando John D. Rockefeller original acertou de ganhar um abatimento em cada barril de petróleo que ele e seus concorrentes enviassem pelas ferrovias de Baltimore Pensilvânia e Ohio controladas pela Canlub Corporation foi uma lucrativa parceria desde então embora pareça ter havido áreas em que as duas dinastias financeiras competiram o relacionamento dos Rockefeller com os comunistas seus supostos inimigos mortais data da revolução bolchevique Na década de 1920 Lenin implantou a nova política econômica o mesmo nome que Nixon deu ao seu pacote de controle de salários quando supostamente odiados capitalistas foram convidados a voltar à Rússia Os adeptos do Federal Reserve e do Conselho de Relações Exteriores começaram a fazer pressão para que a Rússia comunista fosse aberta a comerciantes americanos logo depois da revolução Entretanto naquele tempo a opinião pública americana opunha-se com tanto vigor aos bolcheviques devido ao seu barbarismo que era a política oficial do governo não negociar com aquele regime criminoso Os Estados Unidos só reconheceram os bolcheviques em 1933 Enquanto isso a economia soviética estava em frangalhos e a população morria de fome O comunismo teria entrado em colapso se não tivesse recebido assistência dos adeptos Quem salvou os bolcheviques originalmente foi Herbert Hoover do Conselho de Relações Exteriores que levantou para comprar alimentos fundos dos quais Lenin e sua gangue se apropriaram e os usaram para subjugar camponeses famélicos que vinham resistindo aos novos senhores escravocratas que lhes tinham sido impostos Embora o gesto humanitário de Hoover tenha salvado o regime soviético a economia russa ainda estava em completo caos Entraram em cena os Vanderlip os Harriman e os Rockefeller Um dos primeiros a embarcar foi Frank Vanderlip que além de ter comparado Lenin a George Washington era agente dos Rockefeller foi parte dos conspiradores na ilha de Jekyll e presidiu o First National City Bank de Rockefeller Louis Budens The Bolshevik Inversation of the West Book Mailer Página 715 O agente de relações públicas dos Rockefeller Ive Lee foi encarregado de vender ao público americano a ideia de que os bolsheviques não passavam de idealistas incompreendidos que na verdade eram afetuosos benfeitores da humanidade O professor Anthony Sutton da Stanford University Hoover Institution observa no respeitadíssimo Western Technology and Soviet Economy Development De maneira bastante previsível Lee conclui 180 páginas depois que o problema comunista é apenas psicológico Nesse ponto ele já fala de russos não comunistas e conclui que não há problema com eles sugere que os Estados Unidos não devem se engajar em propaganda faz um apelo pela coexistência pacífica e sugere que os Estados Unidos descobririam ser uma política saudável reconhecer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e adiantar créditos Anthony Sutton Western Technology and Soviet Economy Development 1917 a 1930 Hoover Institution on War Revolution and Peace Stanford University Califórnia 1968 página 292 depois da Revolução Bolchevique a Standard de Nova Jersey comprou 50% dos enormes campos de petróleo dos irmãos Nobel no Cáucaso embora a propriedade tivesse sido teoricamente nacionalizada O'Connor O'Connor Harvey The Empire of Oil Monthly Review Press Nova York 1955 página 270 Em 1927 Em 1927 A Standard Oil de Nova York comprou uma refinaria na Rússia ajudando com isso os bolcheviques a colocarem a economia de volta nos trilhos afirma o professor Sutton Este foi o primeiro investimento americano na Rússia desde a Revolução Pouco depois disso a Standard Oil de Nova York e sua subsidiária a Vacuum Oil Company fecharam um acordo para vender petróleo soviético nos países europeus e afirmou-se que um empréstimo de 75 bilhões de dólares para os bolcheviques foi fechado National Republic setembro de 1927 Não conseguimos descobrir se a Standard Oil foi ainda que teoricamente expropriada pelos comunistas Sutton escreve Apenas as concessões telegráficas de unamarquesas as concessões de pesca carvão e petróleo aos japoneses e o arrendamento da Standard Oil permaneceram depois de 1935 IBE volume 2 página 17 Aonde quer que a Standard Oil fosse era certo que o Chase National Bank seguiria O Chase Bank dos Rockefeller fundiu-se posteriormente com o Manhattan Bank dos Warburg para formar o Chase Manhattan Bank atual Para resgatar os bolcheviques supostamente seus arqui-inimigos o Chase National Bank funcionou como um instrumento de criação da Câmara Russa-Americana de Comércio em 1922 Seu presidente era Reeves Clayton dos vice-presidentes do Chase National Bank Segundo Sutton Em 1925 as negociações entre o Chase e o Proven Bank foram além do custeio de matéria-prima e manejaram um programa completo de financiamento de exportações de matéria-prima soviética para os Estados Unidos e importações de algodão e máquinas dos Estados Unidos Sutton também relata que o Chase National Bank e o Equip Table Trust Company eram líderes no ramo de concessão de crédito aos soviéticos Em 1928 o Chase National Bank estava também envolvido na venda de títulos bolcheviques nos Estados Unidos Organizações patrióticas acusaram o banco de fazer tráfico internacional e de ser uma desgraça para os Estados Unidos Eles fazem qualquer coisa por um punhado de dólares de lucro O deputado Louis McFedden presidente da comissão parlamentar de operações bancárias afirmou o seguinte em discurso no congresso O governo soviético recebeu do conselho diretor do Federal Reserve e dos bancos do Federal Reserve agindo por meio do Chase Bank da Guarantee Trust Company e de outros bancos da cidade de Nova York fundos do tesouro dos Estados Unidos Abram os registros da Amtorg a organização de comércio do governo soviético em Nova York da Gostorg o escritório geral da organização soviética de comércio do banco do Estado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e vocês ficarão chocados de ver quanto dinheiro foi tirado do tesouro dos Estados Unidos em benefício da Rússia descubram as transações comerciais realizadas para o banco do Estado da Rússia Soviética pelo seu correspondente o Chase Bank de Nova York Congressional Record 15 de junho de 1933 mas os Rockefeller ao que parece não foram os únicos a financiar o prazo comunista na conspiração dos adeptos de acordo com Sutton há um relatório nos arquivos do Departamento de Estado que qualifica a Canlub Corporation a importante antiga casa financeira de Nova York como a financiadora do primeiro plano quinquenal nos três volumes da sua história do desenvolvimento tecnológico soviético Sutton prova em definitivo que a União Soviética foi quase literalmente fabricada pelos Estados Unidos ele cita um relatório de junho de 1944 escrito por Avril Harriman para o Departamento de Estado Stalin louvou a assistência prestada pelos Estados Unidos à indústria soviética antes da guerra e no curso dela ele disse que cerca de dois terços de todos os grandes empreendimentos industriais da União Soviética tinham sido construídos com a ajuda ou o auxílio técnico dos Estados Unidos lembre-se de que isto foi em uma época em que os soviéticos já haviam criado uma ampla rede de espionagem nos Estados Unidos e o jornal comunista Daily Worker clamava constantemente pela destruição das nossas liberdades e pela sovietização dos Estados Unidos Sutton mostra que não há praticamente nenhum segmento da economia soviética que não seja resultado de transferência de tecnologia ocidental em particular americana não é possível que isso seja inteiramente obra do acaso há 50 anos a turma de adeptos do Federal Reserve do Conselho de Relações Exteriores e da família Rockefeller defende e implementa políticas cujo objetivo é aumentar o poder de seu satélite a União Soviética enquanto isso os Estados Unidos gastam 75 bilhões de dólares por ano para proteger-se do inimigo que os adeptos estão fortalecendo o que é verdadeiro a respeito do passado é ainda mais verdadeiro atualmente a organização que mais defende a transferência de tecnologia para os comunistas assim como o aumento do comércio com eles e do auxílio que lhes é dado é o Conselho das Relações Exteriores No dia 7 de outubro de 1966 o presidente Lyndon Johnson homem que indicou membros do Conselho para virtualmente todas as posições estratégicas de seu governo afirmou Pretendemos requisitar autoridade legislativa para negociar tratados comerciais que possam estender o tratamento tarifário dado aos países preferenciais aos Estados comunistas do leste europeu Nós reduziremos os controles de exportação sobre o comércio leste-oeste com relação a centenas de produtos não estratégicos Uma semana depois em 13 de outubro de 1966 o New York Times noticiou Os Estados Unidos puseram em vigor hoje uma das propostas do presidente Johnson para estimular o comércio leste-oeste removendo restrições à exportação de mais de 400 commodities para a União Soviética e o leste europeu Exemplos de categorias dentre as quais se selecionaram itens para flexibilizar a exportação são legumes cereais cereais insumos borracha bruta e manufaturada pasta de papel e papel usado têxteis e fibra têxtil minério metálico e sucata metálica fertilizantes brutos petróleo gás e derivados produtos e compostos químicos corantes remédios fogos de artifício detergentes materiais plásticos máquinas e produtos de metal e instrumentos científicos e profissionais virtualmente todos esses itens não estratégicos têm uso direto ou indireto na guerra mais tarde produtos como compostos para limpar rifles equipamentos eletrônicos e radares foram declarados não estratégicos e liberados para envio à União Soviética o truque é simplesmente declarar quase tudo não estratégico os Vietcongs e o Vietnã do Norte receberam 85% de seus materiais de guerra da Rússia e de países do bloco soviético como esses países eram capazes de sustentar uma guerra o braço comunista da conspiração precisava de ajuda do braço do capitalismo financeiro os Estados Unidos armaram e financiaram os dois lados da terrível guerra do Vietnã matando soldados americanos por procuração novamente os desenhistas de cenários da grande mídia impediram o público americano de conhecer esse fato não é de espantar que os Rockefellers sejam os campeões da promoção desse comércio de sangue no dia 16 de janeiro de 1967 o New York Times trouxe na sua capa uma das reportagens mais inacreditáveis que já deram a graça em um jornal do establishment com o título Eton joins Rockefeller to explore trade with reds ou Eton une-se aos Rockefeller para estimular o comércio com os vermelhos a notícia afirmava uma aliança de fortunas familiares de Wall Street e do Meio Oeste tentará construir pontes econômicas entre o mundo livre e a Europa comunista A International Base Economy Corporation controlada pelos irmãos Rockefeller e a Tower International Incorporation chefiada por Cyrus S. Seton Jr financista de Cleveland planejam cooperar na promoção do comércio entre os países da cortina de ferro inclusive a União Soviética A International Base Economy Corporation IBEC é controlada por Richard Aldrich neto do conspirador do Federal Reserve Nelson Aldrich e Rodman Rockefeller do Conselho filho de Nelson Rockefeller No dia 20 de outubro de 1969 a IBEC anunciou que a N.M. Rothschild e Sons de Londres havia se tornado parceira da firma Cyrus Eton Jr é filho do notório pró-soviético Cyrus Eton que começou a carreira como secretário de John D. Rockefeller e acredita-se que a ascensão de Eton no mundo financeiro foi resultado de apoio de seu mentor assim o acordo entre a Tower International e a IBEC dá sequência a uma aliança antiga embora o nome de Eton não apareça nas listas de membros do Conselho a comissão parlamentar Rees que investigou as fundações descobriu que ele era membro secreto do grupo um dos itens não estratégicos que o eixo Rockefeller Eton construirá para os comunistas são dez fábricas de produtos de borracha inclusive duas fábricas de borracha sintética que valem 200 milhões de dólares Eton explica no artigo do Times Esse pessoal está construindo novas fábricas de automóveis e sabe que vai precisar de fábricas de pneus No governo Nixon que ao contrário das promessas de campanha multiplicou dez vezes o comércio com os comunistas empresas americanas estão construindo para os comunistas a maior fábrica de caminhões do mundo Os caminhões são indispensáveis para a máquina de guerra de um país e se necessário as fábricas de caminhões podem ser convertidas em fábricas de tanques como se fez na segunda guerra mundial Os Estados Unidos fornecerão aos soviéticos tanto as instalações para fabricar os caminhões quanto os pneus ou bandas de rodagem de tanques para que eles rodem Além disso essas duas famílias estavam construindo uma fábrica de produção de alumínio de 50 milhões de dólares para os comunistas A doutrina Johnson-Nixon considera alumínio para os jatos de guerra produto não estratégico O artigo revela algo ainda mais inacreditável No mês passado a Tower International chegou a um acordo experimental com a organização de patentes e licenciamento soviético a LicensorTorg que abarca futuras transações de licenciamento e concessão de patentes Até agora disse Ethan Os russos haviam deixado a compra e venda de licenças e patentes a cargo da Amtork Trading Corporation agência soviética oficial nos Estados Unidos para a promoção do comércio soviético americano Isso significa que as famílias Rockefeller e Ethan tem o monopólio da transferência de capacidade tecnológica para a União Soviética o país supostamente inimigo dos super ricos De acordo com o Times Ethan reconheceu as dificuldades que os representantes da Amtork encontraram ao tentar providenciar acordos de licenciamento com companhias americanas Como você pode imaginar disse ele é quase impossível para um rússio caminhar pelo departamento de pesquisas aeroespaciais de uma empresa americana e tentar providenciar a compra de uma patente Sem dúvida todo patriota americano dirá a si mesmo Nossa eu rogo a Deus que os soviéticos não possam entrar nas nossas fábricas militares e comprar patentes As famílias Rockefeller e Ethan porém resolveram esse problema para os comunistas Em vez de negociar com uma agência oficial do governo soviético as empresas americanas negociarão com os Rockefeller Nesse ínterim quase 50 mil soldados americanos perderam a vida no Vietnã muitos dos pais mortos por armas que os Rockefeller forneceram direta ou indiretamente aos inimigos declarados dos Estados Unidos Apenas a tecnicalidade da falta de uma declaração formal de guerra impede que o comércio do sangue dos americanos mortos pelos Rockefeller seja sujeito a acusação de traição Assim com a compra de patentes para os comunistas os Rockefeller estão virtualmente a cargo das pesquisas para a máquina de guerra soviética e de seu progresso o que permite aos russos produzir as inovações americanas em massa A transferência desse tipo de conhecimento é mais importante até do que a venda de armas pois um processo que uma corporação americana pode ter levado uma década para desenvolver é transferido na sua totalidade aos comunistas Faz sentido gastar 75 bilhões de dólares por ano em defesa nacional para depois aumentar deliberadamente o potencial de um inimigo declarado de sustentar uma guerra adiante? Para os Rockefeller os adeptos faz Como os Rockefeller fizeram contrato com os soviéticos para lhes fornecer patentes eles são pela definição do dicionário agentes comunistas mas não seria mais exato definir os comunistas como agentes dos Rockefeller? Indicativo disso foi um estranho evento ocorrido em outubro de 1964 David Rockefeller presidente do Chase Manhattan Bank e do Conselho Diretor do Conselho das Relações Exteriores foi passar férias na União Soviética trata-se de um destino de férias peculiar para o maior imperialista do mundo uma vez que muito da propaganda comunista gira em torno do confisco de toda a riqueza de David e da distribuição dela ao povo Poucos dias depois de Rockefeller encerrar suas férias no Kremlin Nikita Khrushchev foi convocada em um resort no Mar Negro onde passava férias para descobrir que tinha sido demitido Que coisa estranha até onde o mundo sabia Khrushchev era o ditador absoluto do governo soviético e mais importante chefe do partido comunista que controla a União Soviética quem tem o poder de demitir o homem que era supostamente ditador absoluto teria David Rockefeller viajado à União Soviética para demitir um empregado obviamente a posição de chefe da União Soviética é uma fachada com o poder verdadeiro residindo em outro lugar talvez em Nova York a base da propaganda comunista é desde a década de 1920 a promessa de destruir os Rockefeller e outros super ricos contudo descobrimos que desde os anos 1920 os Rockefeller estão empenhados na construção da força dos soviéticos faz sentido? se um criminoso vaga pelas ruas gritando a plenos pulmões que matará o João Silva sem que tiver uma arma e você descobrir que João Silva está às escondidas dando armas ao criminoso só há duas possibilidades ou João Silva é um idiota ou toda gritaria mera encenação e secretamente o criminoso trabalha para Silva os Rockefeller não são idiotas enquanto David controla a ponta financeira da dinastia Nelson controla a política Nelson gostaria de ser presidente dos Estados Unidos mas infelizmente para ele seu nome é inaceitável para a vasta maioria da base do seu próprio partido depois de ser presidente a melhor coisa do mundo é controlar o presidente supõe-se que Nelson Rockefeller e Richard Nixon são ferrenhos adversários políticos em certo sentido eles de fato são mas isso não impede que Rockefeller imponha seu domínio sobre Nixon na competição entre os dois pela nomeação do partido republicano em 1968 Rockefeller naturalmente teria preferido ganhar o prêmio mas a despeito de quem vencesse ele controlaria o mais alto posto oficial do país convém lembrar que no meio da elaboração da plataforma republicana em 1960 Nixon saiu de repente de Chicago e foi a Nova York para encontrar-se com Nelson Rockefeller no que Barry Goldwater classificou de a Munique do Partido Comunista não havia nenhuma razão política para que Nixon rastejasse para Rockefeller a convenção estava costurada a seu favor qual o sentido então em The Making of the President de 1960 Theodore White observa que Nixon aceitou todas as condições que Rockefeller impôs para o encontro inclusive as provisões de que Nixon em pessoa telefonasse a Rockefeller pedindo uma reunião que eles se encontrassem no apartamento de Rockefeller que a reunião fosse secreta e noticiada posteriormente à imprensa por meio de comunicado do governador não de Nixon que se anunciasse claramente que ela ocorrer a pedido do vice-presidente que o relato das políticas resultantes da reunião fosse longo detalhado e inclusivo não a nota sumária a reunião produziu o infame acordo da quinta avenida no qual a plataforma republicana foi jogada no lixo e substituída pelos planos socialistas de Rockefeller em sua edição de 25 de julho de 1960 Wall Street Journal comentou um pequeno grupo de conservadores dentro do partido é empurrado para as margens os 14 pontos são de fato totalmente de esquerda eles compreendem uma plataforma de muitas maneiras semelhantes a do partido democrata e estão muito distantes daquilo que os conservadores acreditam que o partido republicano deve defender como coloca Theodore White jamais a guinada esquerdista quadrenal dos moderados do partido havia sido tão abertamente dramatizada quanto foi pelo acordo da quinta avenida qualquer honra que tivessem conseguido obter pelos serviços prestados à comissão da plataforma do partido fora arrasada uma reunião de uma única noite entre os dois homens e um milionário triplex estava prestes a indeferi-los eles foram desmascarados como palhaços para o mundo inteiro ver sem dúvida a história completa por trás do que aconteceu no apartamento de Rockefeller jamais será conhecida podemos apenas fazer uma suposição razoável à luz dos eventos subsequentes mas o óbvio é que desde aquele momento Nixon passou a estar na órbita de Rockefeller depois de perder para Kennedy por um fio de cabelo Nixon contra sua vontade e a pedido ou ordem de Rockefeller entrou na disputa para governador da Califórnia e perdeu para mais detalhes veja o livro Richard Nixon The Man Behind the Mask de Carrie Allen depois de perder para Pat Brown na corrida pelo governo da Califórnia em 1962 Nixon foi universalmente consignado a lata de lixo da política ele deixou de exercer a advocacia na Califórnia e foi para Nova York onde se tornou vizinho de Nelson Rockefeller seu suposto arquinimigo em um apartamento cujo aluguel era de 100 mil dólares por ano em um prédio de propriedade de Rockefeller depois Nixon foi trabalhar no escritório de advocacia do advogado pessoal de Rockefeller John Mitchell e nos seis anos seguintes passou a maior parte do tempo viajando pelo mundo primeiro reconstruindo sua reputação política e depois fazendo campanha pela nomeação republicana de 1968 ao mesmo tempo de acordo com sua própria declaração de bens seu patrimônio líquido foi multiplicado muitas vezes e ele se tornou bastante rico Nelson Rockefeller e seus colegas do establishment esquerdista do leste que ajudou a tornar Nixon aceitável para os conservadores ao aparentar se opor a ele resgatou Nixon do ostracismo político e o fez presidente dos Estados Unidos não faz sentido que Nixon o homem de ambição voraz cuja carreira havia chegado ao fundo do poço tenha precisado fazer alguns acordos para alcançar sua meta e ele não terá contraído enormes dívidas políticas em troca de ser feito presidente pelo establishment esquerdista do leste quando saiu de Washington Nixon tinha em suas próprias palavras pouco mais do que um carro velho um manto respeitável de republicano de origens humildes de sua esposa e uma pensão governamental enquanto advogava sua renda era de 200 mil dólares por ano dos quais mais da metade eram para pagar o apartamento no prédio de Rockefeller em 1968 seu patrimônio líquido declarado foi de 515.830 dólares e mesmo assim atribuindo o valor de apenas 45 mil dólares a sua parte no seu escritório de advocacia cada vez mais bem sucedido pode ser que depois de fazer a declaração de renda o frugal Nixon tenha adquirido enfiando fielmente todo o troco que tinha em um cofrinho um capital de investimento que se multiplicou em 858.190 dólares em ativo mas também pode ter sido parte do acordo de Nixon com Rockefeller e os adeptos que os problemas financeiros pessoais dele deveriam ser resolvidos o presidente claro não é um agente livre aquele que segundo a maioria dos analistas é o homem mais poderoso do governo em termos de política doméstica é o procurador geral John Mitchell que foi sócio de Nixon em um escritório de advocacia agiu como coordenador de sua campanha em 1968 e exerceu a mesma função novamente em 1972 A edição de 17 de janeiro de 1969 do Wall Street Journal revelou que Mitchell era o advogado pessoal de Rockefeller os desenhistas de cenário do establishment desenharam Mitchell como um homem rigoroso estilo policial de inclinações conservadoras as aparências indicam no entanto que na realidade ele não passa de mais um agente de Rockefeller Richard Nixon foi eleito presidente com um programa que prometia frear o recuo americano diante do comunismo contudo ele indicou Henry Kissinger um homem que representa o oposto das posições que o presidente adotou na campanha a uma posição que é de virtualmente presidente adjunto surpreende que Nixon tenha feito exatamente o oposto do que prometeu fazer durante a campanha de 1968 como Nixon veio a escolher um ultra esquerdista como seu principal assessor de política externa a revista Time informa que ele conheceu Kissinger em um jantar chique dado por Claire Both-Luz nas férias de dezembro de 1967 supostamente Nixon ficou tão impressionado com as tiradas de Kissinger no jantar que o indicou para o cargo de maior poder de seu governo Nixon teria de ser um idiota para fazer isso e Nixon não é idiota a indicação de Kissinger foi costurado por Nelson Rockefeller Desert News Salt Lake City 27 de março de 1970 Kissinger fora consultor pessoal de Rockefeller para a política externa por 5 anos e na época de sua nomeação era membro assalariado do Conselho das Relações Exteriores a fantástica guinada de Nixon foi louvada por Lyndon B. Johnson na edição de 1º de dezembro de 1971 do Washington Star o ex-presidente Lyndon B. Johnson reconhece que Richard Nixon por ser do partido republicano conseguiu alcançar alguns objetivos que um presidente do partido democrata não teria conseguido você pode imaginar o alvoroço ele perguntou durante uma entrevista recente se eu tivesse sido responsável por chutar Taiwan da ONU ou se eu tivesse imposto o controle nacional abrangente de preços e salários Nixon fez e ficou impune ele observou com voz de apreço se eu Truman ou Humphrey se qualquer democrata tivesse tentado fazer isso teria apanhado sem parar Capítulo 7 Pressão de cima e pressão de baixo Os desenhistas de cenários oficiais do establishment fizeram um trabalho maravilhoso desenhando Nixon como conservador infelizmente porém essa imagem tem um atraso de 20 anos o senador Hugh Scott da Pensilvânia que era reconhecidamente de esquerda vangloriou-se a um repórter certa vez Os da esquerda tem a ação e os conservadores tem a retórica Richard Nixon não conseguiria ter sido eleito se concorresse como esquerdista ao estilo Rockefeller mas consegue ficar impune governando desse modo pelo simples motivo de que os desenhistas de cenários não chamam atenção do público para o fato O colunista Stuart Alsop entretanto escrevendo para uma sofisticada audiência de esquerdistas abonados revela quem é o verdadeiro Nixon Alsop alega que a atitude dos esquerdistas com relação a ele seria diferente se o julgasse pelas suas ações e não pela sua antiga imagem bastaria bastaria que a resposta pavloviana ao nome de Nixon fosse eliminada afirma Alsop para que os militantes de esquerda percebessem que o presidente é um homem de esquerda assim ele substituiu o presidente Nixon por um hipotético presidente esquerdista se o presidente esquerdista estivesse de fato na casa branca não é nem um pouco difícil imaginar as reações ao seu programa A direita atacaria o presidente de esquerda por sair correndo do Vietnã solapar as defesas americanas ser fisicamente irresponsável e rumar para o socialismo a galope As quatro posições presidenciais listadas acima seriam louvadas com aleluias pela esquerda Entretanto esta trata o presidente a tapas e pontapés enquanto a maioria dos conservadores mantém um melancólico silêncio e assim o governo recebe pouco crédito por muitas conquistas genuínas Mas há outras razões especiais que Pat Moynihan omitiu pelas quais isso é assim Alsop explica em seguida como a reputação que Nixon tem de ser inimigo dos democratas de esquerda o ajuda a implementar o programa deles Por um lado há uma espécie de conspiração inconsciente entre o presidente e seus inimigos naturais os democratas de esquerda para esconder o grau em que seu programa básico deixando de lado afetações e retórica é de fato o programa dos democratas de esquerda Richard Nixon Richard Nixon é o primeiro republicano verdadeiro político profissional a ser eleito presidente em 40 anos e não é do interesse da esquerda dar crédito a tal presidente pelas iniciativas esquerdistas no mesmo do mesmo modo não é do interesse do presidente arriscar seu eleitorado conservador fomentando a ideia de que no fim das contas ele não é um verdadeiro republicano mas apenas um esquerdista democrata com desconto há muitos exemplos dessa ofuscação mútua que resulta do interesse mútuo a retirada de meio milhão de homens do Vietnã é muito obviamente o maior recuo da história americana mas o presidente fala como se ela fosse de algum modo um progresso glorioso garantia de uma paz justa e duradoura quando o presidente como qualquer comandante de um recuo recorre a ações de espolhação para proteger sua minguante retaguarda os militantes de esquerda vociferam que ele está perseguindo o falso brilho da vitória militar quando o presidente reduz a verdadeira força militar de maneira mais acentuada do que se fez em um quarto de século os de esquerda o atacam por não conseguir reorganizar as prioridades o presidente com a sua retórica de defesa forte joga o mesmo jogo o resultado notou com exatidão John Kennedy Galbraith recentemente é que a maior parte das pessoas e talvez a maior parte dos congressistas acredita que o governo está mimando o pentágono ainda mais que os democratas o que é exatamente oposto da verdade Allsop continua aquela que é provavelmente a coluna mais devastadora já escrita sobre Richard Nixon observando o papel desempenhado pela grande mídia na retratação de uma imagem do presidente que é o oposto da verdadeira há também um elemento humano neste exercício de ofuscação mútua para aqueles alinhados com a esquerda sobretudo os comentaristas esquerdistas que dominam a mídia Richard Nixon é o doutor rei a razão eu não sei mas isto direi que muito bem sei eu não gosto de ti doutor rei não espanta não muito tempo atrás Richard M. Nixon era um dos conservadores republicanos profissionais mais eficientes e menos simpáticos da era McCarthy o colunista membro ele próprio da organização socialistas Americans for Democratic Action ou Americanos a favor da ação democrática especula que o velho Nixon teria a dizer do novo Nixon pelo seu histórico passado não é nem um pouco difícil imaginar Nixon liderando o ataque ao presidente pela fuga do Vietnã pela irresponsabilidade fiscal pelo socialismo galopante e todo o resto assim como se pode esperar que Nixon defenda o programa do presidente esquerdista com ardorosa convicção com que o presidente Robert Kennedy digamos o teria defendido Allsop revelou o verdadeiro Richard Nixon e ficou obviamente satisfeito quem votou em Nixon porém não deve ter ficado muito feliz quem gostava do Nixon que disputou a presidência não pode se for coerente gostar do Nixon que é presidente Nixon e os outros moderados transformaram o elefante republicano em um burro em pele de elefante no dia 19 de junho de 1959 o vice-presidente Nixon tripudiou em suma o governo republicano fez aquilo que os democratas haviam prometido parece que está acontecendo de novo um ano e meio antes Nixon entoava uma canção diferente se não tivermos nada a oferecer a não ser uma desbotada cópia em carbono do New Deal se a nossa única proposta for conquistar e conservar o poder o partido republicano não tem mais nenhum motivo para existir e deve sair do mercado o plano do jogo de Nixon como observa alegremente o professor John Kennedy Galbraith de Harvard é o socialismo o plano de jogo de Nixon é infinitamente mais astuto e perigoso do que o dos seus predecessores porque se mascara como oposto do que é Nixon está ciente de que a maioria dos americanos tem medo de governo inchado pois uma pesquisa da Gallup de agosto de 1968 mostrou que 46% deles acreditam que o inchaço do governo é a maior ameaça ao país a Gallup comentou o seguinte embora o inchaço do governo seja o alvo preferido dos republicanos há anos democratas de base são quase tão críticos do crescimento do poder federal quanto os republicanos identificando essa postura Nixon dirigiu boa parte de sua retórica de campanha ao ataque do Estado Babá o governo Nixon entretanto deu enormes passos para concentrar ainda mais autoridade no pináculo do poder federal enquanto centralizava o poder num ritmo que faria Herbert Humphrey corar Nixon continuou a vocalizar a defesa da descentralização durante o primeiro ano do seu governo anunciou o novo federalismo nome tirado do título de um livro de Nelson Rockefeller a primeira parte do novo federalismo é o Family Assistance Program ou Programa de Auxílio à Família que iria ao contrário do que o presidente prometera na campanha garantir uma renda mínima anual baseado em sugestões de John Garner da lista do Conselho de Relações Exteriores e de Daniel Moinan membro do Conselho Diretor da Organização Socialista ADA o FAP dobraria o número de pessoas recebedoras de auxílio governamental e aumentaria enormemente o poder do ramo executivo do governo federal o periódico esquerdista New Republic saltou o projeto classificando o de socialismo graduado o segundo maior segmento do novo federalismo do presidente é a repartição de receitas com os estados exaltada como um passo na descentralização do poder do governo federal na realidade o programa faz exatamente o contrário o dinheiro precisará ir primeiro dos estados a Washington antes de poder ser repartido como observou o colunista James Kilpatrick é tão certo que o poder de controle segue o dólar federal quanto o famoso carneiro acompanha pequena Maria assim que os governos estaduais e municipais ficaram presos aos fundos federais os controles entrarão em ação exatamente como aconteceu com a educação e agricultura não se pode descentralizar o governo centralizando a cobrança de impostos o slogan de Nixon poder para o povo na verdade significa poder para o presidente presidente da comissão de meios e modos da câmara Wilbur Mills chamou o plano de repartição de receitas de uma armadilha que pode tornar-se uma grande arma contra a independência dos governos municipais e estaduais o plano disse Mills vai em direção ao governo centralizado mas Nixon é muito esperto na mensagem sobre o estado da união de 1971 aquela em que usou o slogan comunista poder para o povo o presidente disse nós de Washington enfim conseguiremos fornecer um governo que é verdadeiramente para o povo eu reconheço que o que estou pedindo é não apenas que o braço executivo em Washington mas também este congresso mude e ceda um pouco de poder soa razoável não é? o braço executivo abdicará de um pouco de poder e o congresso abdicará de um pouco de poder e o povo ganhará esses poderes que retornarão a ele certo? errado isso não passa de um truque verbal observe a precisão da linguagem de Nixon ele fala a respeito de o braço executivo em Washington ceder poder três dias três dias depois quando foi anunciado que o país seria dividido em dez distritos federais ficou claro porque ele acrescentou o adjunto aparentemente redundante em Washington esses distritos federais seriam em breve usados para administrar o controle de preços e salários que centraliza no governo federal poder quase completo sobre a economia para muitos analistas políticos o fato mais chocante do último ano foi a admissão do presidente Richard Nixon ao jornalista Howard K. Smith que é atualmente um keynesiano em economia mais tarde o abalado Smith comentou é como se um cruzado de Cristo dissesse pensando bem acho que Mahomet estava certo Howard K. Smith tinha plena consciência de que a declaração de Nixon equivaleria a dizer atualmente eu sou socialista o economista inglês John Maynard Keynes que era socialista fabiano vangloriava-se de promover a eutanásia do capitalismo em geral os estudiosos desta conspiração na Inglaterra acreditam que Keynes escreveu o seu teoria geral do emprego do júri da moeda por encomenda de certos adeptos do capital internacional que o contrataram para forjar uma justificativa pseudocientífica para os gastos governamentais deficitários exatamente como a misteriosa liga dos homens justos contratou Karl Marx para escrever o manifesto comunista quanto mais um governo se endivida mais juros são pagos para os poderosos adeptos que pelo simples expediente de fazer lançamentos contábeis criam dinheiro para comprar títulos governamentais caso contrário você pode apostar seu último tostão que os adeptos do sistema bancário internacional fariam oposição violenta ao déficit inflacionário no dia 3 de fevereiro de 1971 James Reston do conselho de relações exteriores exclamou em sua coluna publicada em vários jornais do mundo o orçamento de Nixon é tão complexo tão diferente do Nixon do passado tão contrário ao partido republicano que desafia a análise racional o orçamento de Nixon é mais planejado contém mais programas sociais e tem previsão de débito maior do que qualquer outro orçamento deste século ao longo de 1967 enquanto concorria as primárias Richard Nixon transformou os gastos exorbitantes dos democratas no seu tema de campanha número 2 logo atrás do fracasso dos democratas em vencer a guerra do Vietnã o orçamento de Johnson em 1967 fora de 158,6 bilhões de dólares que na época parecia astronômico Nixon afirmou que se essa quantia não fosse reduzida em pelo menos 10 bilhões de dólares o país enfrentaria um desastre financeiro numa época em que a guerra do Vietnã era um ralo financeiro muito maior do que é hoje Nixon argumentou que o gasto do país deveria ser de cerca de 150 bilhões de dólares depois de gastar 230 bilhões de dólares Nixon apresentou no congresso projetos de lei de aumentar o orçamento fiscal de 1972 de julho de 1971 a julho de 1972 para 250 bilhões de dólares a questão é que o homem que fez campanha como o Sr. Frugal em 1968 estava no seu terceiro ano de mandato gastando entre 80 a 100 bilhões de dólares a mais do que disse que seu antecessor deveria gastar e alguns especialistas previam que a cifra pudesse chegar a cerca de 275 bilhões de dólares no ano que vem este é o mesmo Richard Nixon que declarou em Dallas no dia 11 de outubro de 1968 que os Estados Unidos não podem bancar quatro anos de Robert Humphrey na Casa Branca porque Humphrey defendia programas que causariam uma gastança que levaria este país a falência o candidato Nixon passou uma descompostura no governo Johnson por não conseguir cortar os gastos deficitários que são a causa da inflação atual o déficit orçamentário afirmou está no coração de nossos problemas de sua própria parte ele renunciava a qualquer elevação substancial dos gastos federais esta é uma prescrição para mais inflação disse Nixon acredito que também seja uma prescrição para o desastre econômico enquanto Johnson levou cinco anos para incorrer em um déficit de 55 bilhões de dólares o senador Harry Perth observa que o déficit acumulado dos primeiros três anos de Nixon chegará a no mínimo 88 bilhões de dólares os especialistas do congresso predizem que Nixon pode aumentar a quantia em que o país está no vermelho em 124 bilhões de dólares apenas neste mandato para frear a inflação Nixon instituiu o controle de preços e salários a maioria dos americanos cansada de ver seu poder de compra afundar cada vez mais aprovou em massa mas isso é porque a maioria das pessoas não sabe quais são as verdadeiras causas da inflação e você pode ter certeza de que os desenhistas de cenário do establishment não vão explicar a verdade é que há uma diferença entre inflação e a espiral de preços e salários quando o governo incorre em déficit põe-se em circulação a quantia do déficit em dinheiro novo à medida que esse novo dinheiro perpassa a economia ele joga os preços e os salários para cima é fácil de entender se o pensarmos na economia como um leilão gigante como em qualquer outro leilão se os arrematadores receberem de repente uma oferta maior de dinheiro eles o usarão para fazer lanças maiores o que jogará os preços para o alto a inflação na realidade é um aumento da oferta de dinheiro ela causa a espiral de preços e salários que recebe o rótulo equivocado de inflação não se pode ter uma espiral de preços e salários sem aumento da oferta de dinheiro para pagá-los não é apenas economia é física não se pode encher um galão de água com um copo de leite dizer que a espiral de preços e salários causa inflação é como dizer que as ruas molhadas causam chuva Nixon ao contrário da vasta maioria do público americano sabe perfeitamente bem quais são as verdadeiras causas da inflação ele as explicou claramente no dia 27 de janeiro de 1977 a inflação que temos no início da década de 1970 foi causada pelo pesado gasto deficitário da década de 1960 na última década o governo federal gastou mais do que recebeu 57 bilhões a mais esse déficit fez com que os preços subissem 25% em uma década as empresas culpam os sindicatos pela inflação e os sindicatos jogam a culpa pela inflação nas empresas mas apenas o governo pode causar inflação supostamente para resolver um problema que Nixon e Johnson criou incorrendo em enormes déficits Nixon atrelou o controle de preços e salários à economia se quisesse sinceramente frear a inflação ele estabeleceria controles de preços e salários não para o resto das pessoas mas para o governo interrompendo o gasto deficitário o povo está aplaudindo Nixon porque ele fez alguma coisa é como aplaudir o motorista que deu um tiro no pedestre que acabara de atropelar o controle de preços e salários é o coração mesmo do socialismo é impossível implementar um governo totalitário sem controle de preços e salários e é impossível um país ser livre com ele porque não se pode escravizar um povo que tem liberdade econômica enquanto o povo tiver liberdade econômica será livre controle de preços e salários é controle das pessoas no discurso em que explicou a fase 2 do programa o presidente deixou claro que de agora em diante o controle de preços e salários por 90 dias permanecerá em vigor seja qual for o disfarce com que apareça é um grande passo rumo a implementação de um braço executivo todo poderoso do governo federal depois depois de implementar os estados socialistas unidos da américa de fato se não em nome o próximo passo dos adeptos será a grande fusão de todos os países em um governo ditatorial mundial essa foi a principal razão por trás da pressão para levar a china comunista para as nações unidas para controlar os recursos naturais os transportes o comércio e as operações bancárias de todo o mundo é preciso pôr todos debaixo do mesmo teto o código dos adeptos para o supraestado mundial é a nova ordem mundial expressão usada com frequência por Richard Nixon no seu study número 7 o conselho das relações exteriores afirma os Estados Unidos devem lutar para a construir uma nova ordem internacional o porta-voz do establishment James Reston do conselho de relações exteriores declarou na sua coluna no New York Times em 21 de maio de 1971 Nixon obviamente desejaria presidir a criação de uma nova ordem mundial e acredita que terá oportunidade de fazê-lo nos últimos 20 meses de seu primeiro mandato o governo mundial sempre foi um propósito dos comunistas em 1915 no número 40 do órgão russo o democrata socialista Lenin propôs a criação dos Estados Unidos do mundo o programa da internacional comunista de 1936 afirma que uma ditadura mundial só pode ser implementada pela vitória do socialismo em diferentes países ou grupos de países depois da qual as repúblicas do proletariado se uniriam na esfera federal com aquelas já em existência e esse sistema se expandiria formando finalmente a união mundial das repúblicas socialistas soviéticas um dos mais importantes grupos a estimular a união mundial é o United World Federalist ou federalistas do mundo unido cuja lista de membros é enormemente atrelada com a do conselho das relações exteriores o United World Federalist defende a transformação da ONU em um governo mundial pleno com a inclusão dos países comunistas Richard Nixon óbvio é inteligente demais para ingressar concretamente no United World Federalist mas apoia o programa legislativo do grupo desde seus primeiros dias no congresso na página 14 do número de outubro de 1948 do World Government News publicação do United World Federalist aparece o seguinte anúncio Richard Nixon apresentou a resolução do governo mundial de 1947 e a resolução ABC de 1948 governo mundial como eles desejam universalmente a paz o governo mundial tem um grande encanto emocional para os americanos assim os adeptos fazem com que os comunistas impunham as espadas com uma das mãos e estendam o ramo de Oliveira com a outra naturalmente todo mundo gravita em torno do ramo de Oliveira sem perceber que ele é controlado por outro braço da entidade que está empunhando as espadas em setembro de 1978 os candidatos a cargos públicos receberam uma carta do United World Federalist que afirmava nossa organização foi endossada e elogiada por todos os presidentes americanos nos últimos 20 anos e pelos atuais indicados para a presidência citamos os seguintes exemplos Richard Nixon A organização de vocês pode exercer um importante papel ao continuar a enfatizar que a paz mundial só pode acontecer por meio de leis mundiais Nosso objetivo é a paz mundial Nossos instrumentos para alcançar a paz serão a lei e a justiça Se concentrarmos nossas energias nesses fins tenho esperanças de que se poderá obter progresso real Herbert Humphrey Todos têm o compromisso de favorecer a irmandade entre as nações mas ninguém luta por esse objetivo com mais dignidade e dedicação do que o United World Federalist Não há de fato nenhuma diferença A escolha dos eleitores foi entre o defensor do governo mundial do Conselho de Relações Exteriores Nixon e o defensor do governo mundial do Conselho de Relações Exteriores Humphrey Apenas a retórica foi alterada para ludibriar o público Um governo mundial requer um acordo supremo mundial e há registros de Nixon posicionando-se a favor de uma corte suprema mundial Um governo mundial precisa ainda de uma polícia mundial para impor suas leis e impedir que os escravos se rebelem O Los Angeles Exemner de 28 de outubro de 1950 noticiou que o congressista Richard Nixon apresentaram uma resolução clamando pela implantação de uma força policial das Nações Unidas Naturalmente os adeptos continuam preparando seus planejadores de estimação para administrar sua ditadura mundial Debaixo de uma imensa cúpula geodésica da Southern Illinois University encontra-se um mapa completamente detalhado do mundo que ocupa o espaço de três campos de futebol americano operando com bolsas das fundações Ford Carnegie e Rockefeller todas amplamente interligadas ao Conselho de Relações Exteriores uma bateria de cientistas que vai desde geógrafos psicólogos e cientistas comportamentais a cientistas naturais biólogos bioquímicos e agrônomos faz planos para controlar as pessoas esses planejadores de elite conduzem exercícios do que chamam de o jogo do mundo por exemplo há pessoas demais no país A e poucas pessoas no país B como se deslocam pessoas do país A para o país B precisamos de tantos machos tantas fêmeas tantos dessa ocupação tantos daquela ocupação tantos dessa idade tantos daquela idade como se pode tirar essas pessoas do país A estabelecê-las no país B no menor intervalo de tempo possível outro exemplo há um levante no país C ou como ele seria chamado distrito C quanto tempo leva para enviar forças de paz para frear a insurgência o pessoal do jogo do mundo faz exercícios de controle global quem planeja governar o mundo não pode deixar as coisas ao acaso é por isso que os adeptos das fundações Ford Carnegie e Rockefeller fazem seus planos o verdadeiro nome do jogo é 1984 para aplicar esses planos porém é preciso ter um governo mundial todo poderoso não se pode fazer isso se as nações individuais tiverem soberania e antes que se possa realizar a grande fusão é preciso centralizar o controle dentro de cada país destruir a polícia local e remover as armas das mãos dos cidadãos é preciso substituir a nossa república constitucional outrora livre por um governo central todo poderoso todas as ações de qualquer importância a despeito da cortina de fumaça centralizaram mais poder no que está aceleradamente se tornando um governo central totalitário o que estamos testemunhando é a tática comunista de criar pressão de cima e pressão de baixo descrita pelo historiador comunista Jan Kozak como o instrumento usado pelos vermelhos para obter controle da Tchecoslováquia a pressão de cima vem dos camaradas secretos aparentemente respeitáveis no governo e no establishment formando com as multidões radicalizadas nas ruas abaixo uma gigantesca pinça ao redor da classe média os agitadores de rua são fantochas marionetes serviçais e otários nas mãos de uma oligarquia de conspiradores elitistas operando desde cima para transformar o governo limitado dos Estados Unidos em um governo sem limites com controle total da vida e das propriedades do povo assim a classe média americana está sendo espremida até a morte por um torno temos nas ruas grupos declaradamente revolucionário como Students for a Democratic Society ou Estudantes por uma Sociedade Democrática que foi fundado pela League for Industrial Democracy ou Liga pela Democracia Industrial um grupo que tem fortes laços com o Conselho de Relações Exteriores tem os Panteras Negras os hippies a Young Socialist Alliance ou Aliança Socialista Jovem entre outros esses grupos entoam que se os americanos não mudarem o país irão perdê-lo mudança é uma palavra que ouvimos sem parar com mudança esses grupos querem dizer socialismo virtualmente todos os seus membros acreditam sinceramente estarem lutando contra o establishment na realidade eles são aliados indispensáveis do establishment para nos prender a todos com o socialismo os radicais ingênuos acreditam que o povo controlará tudo no socialismo na verdade um círculo de adeptos é que terá controle total consolidando e controlando toda a riqueza é por isso que se permite aos Lenins de jardim de infância e aos Trotsk adolescentes continuarem a andar por aí sem praticamente nunca serem presos nem processados se o establishment quisesse que os revolucionários fossem freados por quanto tempo será que eles seriam tolerados ao contrário sabemos que a maioria desses radicais é beneficiária das grandes fundações ou recebe dinheiro do governo através do programa guerra a pobreza o que acontece é que os adeptos do conselho de relações exteriores da família Rothschild e da família Rockefeller que estão no topo rende-se as demandas pelo socialismo das multidões que estão embaixo os radicais estão fazendo o jogo daqueles que mais odeiam lembre-se da acusação de Bakunin de que os seguidores de Marx tinham um pé no banco e outro no movimento socialista indicativos adicionais de que o establishment financia a organização comunista Students for a Democratic Society são fornecidos no livro The Strawberry Statement Notes of a College Revolutionary ou a Declaração de um Morango Notas de um Revolucionário Universitário de James Cunnan Ao descrever os eventos da Convenção Nacional da Organização em 1968 Cunnan afirma Também na Convenção homens da Business International Roundtables as reuniões patrocinadas pela Business International para seus clientes e chefes de governo tentaram comprar alguns radicais Esses homens são os principais industriais do mundo e se congregam para decidir como serão as nossas vidas Eles são os meninos que escreveram Aliança para o Progresso São a esquerda da classe dominante Eles concordaram conosco a respeito do poder dos negros e do poder dos estudantes Eles querem McCarthy dentro Vem o fascismo como uma ameaça Vem nos surgindo com Wallace A única maneira pela qual McCarthy poderia vencer seria se os malucões e os jovens radicais criassem problemas e fizesse Eugênio McCarthy parecer mais razoável Eles se ofereceram para financiar nossos protestos em Chicago Também nos ofereceram dinheiro da ESSO ou Rockefeller Querem que a gente crie muito barulho e radicalismo de modo que eles possam parecer estar no centro enquanto se deslocam para a esquerda Esta é a estratégia Os desenhistas de cenários direcionam a sua atenção para as crianças na rua enquanto o verdadeiro perigo vem de cima Como observou Frank Capel em The Review of the News Claro que sabemos que esses estudantes radicais não vão tomar o governo O que eles farão é fornecer a desculpa para que o governo tome as pessoas aprovando mais e mais leis repressivas para manter as coisas sob controle Os radicais fazem confusão nas ruas enquanto socialistas de limusine no topo da sociedade em Nova York e em Washington nos socializam Nós teremos uma ditadura da elite disfarçada de ditadura do proletariado Atualmente os adeptos do establishment estão adotando um método mais sofisticado para aplicar pressão de baixo John Garner republicano e membro do Conselho de Relações Exteriores fundou uma organização proletária popular chamada Common Cause que pode vir a tornar-se a maior e a mais importante organização da história americana Sua meta organizar os beneficiários de programas sociais as pessoas que nunca votaram e os militantes de esquerda para fazer lobby pelo socialismo Esse lobby não apenas fará pressão sobre o congresso pela aprovação de leis de cunho socialista mas também terá poder de voto nas eleições Supostamente a Common Core é o epítome da postura contrária ao establishment Mas quem paga a conta os radicais adeptos de elite no topo O principal financiador deste grupo que pretende derrubar os super ricos e distribuir suas fortunas para os pobres é John D. Rockefeller III Outros financiadores importantes são Andrew Heisgall do Conselho de Relações Exteriores presidente do Conselho da Time Thomas Watson do Conselho de Relações Exteriores e presidente do Conselho da IBM John Whitney do Conselho de Relações Exteriores e da Standard Oil Saul Linowitz do Conselho de Relações Exteriores e presidente do Conselho da Cherox e Garner Coales do Conselho de Relações Exteriores e das Publicações Coales Em qualquer organização aquele que paga as contas é o chefe os outros são seus empregados Que melhor prova poderia haver de que o socialismo não é um movimento das massas oprimidas e sim de elitistas famintos de poder? Os pobres são apenas fantoches no jogo Desnecessário dizer os desenhistas de cenários ocultam os protetores financeiros da Common Cause de modo que apenas quem compreende que o plano de jogo do establishment é o socialismo entende o que está se passando diante de seus próprios olhos Capítulo 8 A resposta é você Muitas pessoas não conseguem deixar de racionalizar Assim depois de ler esse livro algumas se queixarão de que não há esperanças para a situação Serão os mesmos indivíduos que antes de ler esse livro não acreditavam que os problemas que contemplamos eram sérios de verdade Tem gente que acorda e desiste na mesma semana Isto claro é exatamente o que os adeptos querem que você faça A conspiração pode ser derrotada Os adeptos não são onipotentes É verdade que controlam parcelas importantes do governo federal do grande capital e da mídia de massas mas não controlam tudo Caso contrário o torno teria se fechado Podemos dizer que a conspiração controla tudo exceto você Desde que esteja disposto a lutar você é o calcanhar de Aquiles deles Há um velho clichê no mundo dos esportes segundo o qual os desistentes nunca vencem e os vencedores nunca desistem Precisamos de um milhão de pessoas que não desistam e mais do que isso que tenham vontade de vencer É claro que não é possível resistir a conspiração de frente tentando enfrentá-la no terreno dela Mas os adeptos são vulneráveis a driblas Se quiser você assim como milhares de outros como você pode driblar a conspiração Nosso propósito neste capítulo final é mostrar por que e como é possível fazê-lo A única coisa a que esses conspiradores não podem sobreviver é o desmascaramento Os adeptos conseguem o que querem apenas porque um número ínfimo de suas vítimas sabe o que está sendo planejado e como os planos estão sendo executados As conspirações só podem agir no escuro Uma vez que uma minoria relevante do povo se torne consciente da conspiração do que ela pretende as muitas décadas de planejamento e trabalho paciente dos adeptos serão destruídos em um intervalo de tempo surpreendentemente curto A tarefa é em grande medida uma questão de fazer com que os outros percebam que foram e continuam a ser enganados Mas antes de começar a trabalhar apontando os fatos sobre a conspiração para os outros é necessário que você mesmo os conheça Esse livro foi arquitetado para fornecer esses fatos e pode ser a sua maior ferramenta Ele está disponível em áudio para que você possa virtualmente memorizar seu conteúdo ouvindo repetidamente enquanto lava-louça o dirige A ideia de um exército de indivíduos dedicados a desmascarar a conspiração deixa os adeptos em pânico porque funciona fora dos canais controlados por eles Richard Nixon disse o seguinte a respeito do partido republicano Precisamos de uma tenda na qual todos possam entrar Os democratas obviamente acreditam nisso há muito tempo Mas um partido deve basear-se em princípios Caso contrário sua existência não se justifica Trazer socialistas para o partido republicano pode teoricamente ampliar a base mas na realidade serve apenas para caçar os direitos daqueles que acreditam em uma república constitucional e num sistema de livre iniciativa Não é nada mais que lógico que os adeptos tentassem aplicar o golpe de misericórdia nos Estados Unidos por meio de um presidente republicano simplesmente porque a maior parte das pessoas não consegue acreditar que um presidente republicano possa pegar leve com o comunismo nem ameaçar nossa liberdade e nossa soberania Os cães de guarda tendem a ir dormir quando um presidente republicano está no governo Os democratas e os republicanos precisam quebrar o controle que os adeptos têm sobre seus respectivos partidos Os sujeitos do Conselho de Relações Exteriores e os bajuladores e alpinistas sociais que os apoiam devem ser convidados a retirar-se Caso contrário os patriotas é que deverão se retirar Depende de você colocar os políticos na linha e fazer dos adeptos do Conselho de Relações Exteriores um tema de campanha Isso pode ser feito com facilidade mediante a criação da base de pensamento que se oporá a eles É preciso forçar os socialistas a se reunirem em um partido A conspiração não deseja a distinção clara entre ideologias partidárias que resultaria disso Deseja antes que as diferenças entre os partidos sejam cinza e nubladas centrando-se em personalidades não em princípios pois nenhum dos dois partidos podem se posicionar vigorosamente contra o socialismo enquanto estiverem implementando programas socialistas E é assim que os adeptos querem que seja A questão é muito simplesmente a possibilidade de que você e seus filhos sejam escravizados Só porque muitos adeptos são em teoria americanos não imagine que eles pouparão os Estados Unidos do terror que levaram a outros 30 países por meio de seus bandidos comunistas contratados A pátria dos adeptos é o mundo e eles são fiéis apenas a si mesmos e a seus companheiros conspiradores Ser americano significa tanto para eles quanto ser cidadão honorário de Bali significa para você Não lhes perturba nem um pouquinho a consciência que milhões de seres humanos inclusive dezenas de milhares de americanos tenham sido assassinados no Vietnã Para consolidar o poder nos Estados Unidos eles precisarão fazer aqui a mesma coisa que fizeram em outros países implantar e conservar a ditadura por meio sobretudo de severo terror O terror não termina com a derrubada completa da república Ao contrário é aqui que ele começa pois o terror total generalizado é absolutamente necessário para que ditaduras se mantenham no poder E terror não significa apenas punir os inimigos da nova ordem mundial O terror requer matar e prender pessoas ao acaso até muitas daquelas que ajudaram os ditadores a tomar o poder Quem é complacente e espera escapar do terror por não ter se envolvido em política nem resistido a ascensão da nova ordem deve ser levado por você a entender que essa necessidade absoluta de terror inclui especificamente a ele que não lhe será possível escapar por não ter feito nada O que se pode esperar da conspiração pelos próximos anos? Eis aqui 14 indicadores do caminho para a servidão compilados alguns anos atrás pelo historiador Warren Carroll e por Mike Djordjevic refugiado da Iugoslávia comunista A lista não está em nenhuma ordem específica nem tem a ordem aqui nenhum significado particular No entanto a imposição de qualquer uma dessas novas restrições à liberdade nenhuma das quais estava em vigor quando a lista foi compilada seria uma advertência clara de que o estado totalitário está muito próximo E uma vez que um número significativo delas 5 talvez tenham sido imposto poderemos concluir racionalmente que o restante não estará muito longe e que a luta pela liberdade pela preservação da república nos Estados Unidos terá sido perdida 14 indicadores de escravidão 1 restrições a levar dinheiro para fora do país e a criação ou manutenção de contas bancárias em país estrangeiro 2 abolição da propriedade privada de armas 3 detenção de indivíduos sem processo judicial 4 exigências de que transações financeiras privadas sejam atreladas a números de registro social identidade ou quaisquer outros por meio dos quais o governo possa identificá-las e registrá-las em um computador 5 uso de leis de educação compulsória para impedir a frequência as escolas privadas existentes 6 serviço não militar compulsório 7 tratamento psicológico compulsório para alunos de escolas públicas e pessoas que não sejam funcionários do governo 8 declaração oficial de que organizações anticomunistas são subversivas e ações legais para suprimi-las 9 leis que limitem o número de pessoas que podem se reunir em uma residência privada 10 qualquer mudança significativa para dificultar a obtenção ou uso de passaportes 11 controle de preços e salários especialmente em tempos de passe 12 qualquer tipo de registro compulsório no governo do local onde o indivíduo trabalha 13 qualquer tentativa de restringir a livre circulação dentro do país e 14 qualquer tentativa de fazer uma nova lei relevante por decreto executivo isso é de fato executada não apenas autorizada por ordens executivas existentes o presidente Nixon encorreu nos números 1 11 e 14 os passos 2 3 6 7 9 12 e 13 já foram propostas e há grupos organizados fazendo campanha ativa em favor de alguns deles a partir de 1 de janeiro de 1972 os bancos deverão reportar ao governo qualquer depósito ou saque de valores superiores a 5 mil dólares o próximo passo será a restrição de levar dinheiro para fora do país o big brother está observando a sua conta bancária o aumento do controle governamental sobre muitos tipos de escolas privadas é proposto anualmente em muitas assembleias estaduais o serviço não militar obrigatório um alistamento obrigatório de todos os jovens com apenas uma minoria direcionada às forças armadas já foi discutido pelo governo Nixon como alternativa ao alistamento cursos de conscientização já são exigidos de um crescente número de funcionários públicos professores e crianças no longíquo ano de 1961 Vitor Reuter propôs que grupos e organizações anticomunistas fossem investigados e colocados na lista de grupos subversivos do procurador geral a guerra de propaganda em curso para forçar o registro ou confisco das armas de fogo é a prioridade número um de todos coletivistas um corpo de cidadãos armados é o maior obstáculo à implantação do totalitarismo nos Estados Unidos você está nessa luta quer queira quer não a não ser que seja um adepto você é uma vítima seja um milionário ou um pobretão você tem muito a perder os adeptos contam com o fato de que você estará preocupado demais com seus próprios problemas ou será preguiçoso demais para reagir enquanto os grilhões da escravidão são atados em você eles estão contando com a grande mídia para enganá-lo amedrontá-lo ou ridicularizá-lo por tentar preservar a sua liberdade e acima de tudo estão contando que você pensará que vai conseguir escapar não fazendo nada para se opor ao controle deles estão considerando ainda que aqueles que tem ciência da conspiração se concentrarão tanto em observar cada movimento dela que a fascinação completa pelas suas maquinações os deixará incapazes de agir a escolha é sua você pode dizer não é possível que aconteça aqui mas sem dúvida quase todas as pessoas dentre o um bilhão daquelas que foram escravizadas pelo comunismo a partir de 1945 disseram a mesma coisa ou você pode ganhar de todo este aparato conspiratório driblando a escolha que está diante de você foi anunciada por Winston Churchill quando ele disse ao povo inglês se não estivermos dispostos a lutar pelo que é correto quando pode vencer facilmente sem derramamento de sangue se não estiver disposto a lutar quando a vitória será certa e não muito cara você poderá chegar ao ponto em que terá de lutar com todas as probabilidades contra você e apenas uma chance precária de sobrevivência como ignoramos advertência após advertência chegamos no momento a esse ponto da história se não fizer sua parte agora você enfrentará uma escolha adicional também descrita por Churchill pode haver um destino ainda pior você poderá ter de lutar quando não houver nenhuma esperança de vitória porque é melhor perecer do que viver como escravo que é melhor de vitória que é melhor que é melhor para trás estão então que é melhor